Nome do livro, O Apanhador de Sonhos. Autor, Stephen King. Este é para Susan Mulder e Nan Graham. Primeiro, as notícias. Do East Oregon, 25 de junho de 1947. Bombeiro vê discos voadores. Kenneth Arnold fala de nove objetos discoides, cintilantes prateados com velocidade incrível. Do Dale Record de Roswell, Novo México, 8 de julho de 1947. F.A. captura disco voador em fazenda de Roswell. Agentes do serviço secreto resgatam disco que caiu. Do Dale Record de Roswell, Novo México, 9 de julho de 1947. F.A. afirma que disco é balão meteorológico. Do Dale Tribune, de Chicago, 1 de agosto de 1947. F.A. não sabe explicar o que Arnold viu. 850 pessoas viram objetos voadores desde o primeiro relato. Do Dale Record de Roswell, Novo México, 19 de outubro de 1947. Trigo espacial é trote, afirma fazendeiro irado. Andrew Hawkson nega a conexão com disco voador. Trigo vermelho não passa de embuste, insiste. Do Courier Journal, Kentucky, 8 de janeiro de 1948. Capitão da F.A. morre ao caçar OVNI. Última transmissão de mantel. Metálico de tamanho espantoso. Força aérea não comenta. Do Nacional, Brasil, 8 de março de 1957. Estranha espaçonave redonda cai em Mato Grosso. Duas mulheres em perigo, perto de Ponta Porã. Ouvimos sons agudos que vinham de dentro, afirmam. Do Nacional, Brasil, 12 de março de 1957. Horror em Mato Grosso. Relatos de homens cinza com olhos pretos enormes. Cientistas zombam. Relatos persistem. Povoados em pânico. Do Oklahoma, 12 de maio de 1965. Policial estadual atira em OVNI. Disco voador 120 metros acima da rodovia 9, diz. Radar da base da F.A. de Tinker, confirma. Do Oklahoma, 12 de junho de 1965. Vegetação alienígena embuste. Declara porta-voz da agricultura. Ervas vermelhas seriam obra de adolescentes. Tinta em aerosol. Do Press Herald, Portland, Maine. 14 de setembro de 1965. Mais UFOs visto em New Hampshire. Maioria na região de Exeter. Moradores temem invasão de extraterrestres. Do Union Leader de Manchester, New Hampshire. 19 de setembro de 1965. Objeto enorme visto perto de Exeter. Era ilusão de ótica. Investigadores da F.A. refutam o que a polícia estadual viu. Oficial Cleland inabalável. Sei o que vi. Do Union Leader de Manchester, New Hampshire. 30 de setembro de 1965. Epidemia de intoxicação alimentar em Playston ainda inexplicada. Mais de 300 vítimas, a maioria em recuperação. Talvez os poços estejam contaminados, diz funcionário da F.D.I. Do Journal de Michigan, 9 de outubro de 1965. Gerald Ford pede investigação de OVNI. Líder republicano diz, luzes de Michigan podem ter origem extraterrestre. Do Los Angeles Times, 19 de novembro de 1978. Cientistas do Caltech dizem ter visto enorme objeto de escóide em Mojave. Tickman estava rodeado de pequenas luzes brilhantes. Morales, vive vegetação vermelha como cabelo de anjo. Do Los Angeles Times, 24 de novembro de 1978. Polícia estadual, investigadores da F.I. não encontram cabelo de anjo em Mojave. Tickman e Morales passam por detector de mentiras, excluída a possibilidade de embuste. Do New York Times, 16 de agosto de 1980. Sequestrado por alienígenas persuadidos. Psicólogos contestam desenhos dos chamados homens cinza. Do Wall Street Journal, 9 de fevereiro de 1985. Calcigan. Não, não estamos sozinhos. Proeminente cientista reafirma crença em ETs. Diz, possibilidades de vida inteligente são enormes. Do Sandy Fenix, 14 de março de 1997. OVNI imenso, visto perto de Prescott. Objeto teria forma de bumerangue. Telefone da base da F.I. de Luke, inundado por relatos. Do Sandy Fenix, 20 de março de 1997. Luzes de Fenix sem explicação. Fotografias não são falsificadas, diz especialista. Investigadores da F.I. não comentam. Do Weakley, de Polden, Arizona, 9 de abril de 1997. Intoxicação alimentar sem explicação. Relatos de erva vermelha não seriam falsos. Do Daily News, de Derry, Maine, 15 de maio de 2000. Novo relato de luzes misteriosas na área de Jefferson. Gerente da cidade de Kineu. Não sei o que são, mas continuam voltando. SSDD. Ficou sendo o lema deles, mas Jonas não conseguia se lembrar de modo algum quem começou a dizer primeiro. O troco é um sufoco, este era dele. Fred, me foda, e quase uma dezena de obscenidades mais pitorescas, quem inventou foi Beaver. Foi Henry quem lhes ensinou a dizer. O que vai em volta, vem de volta. Coisa de babaquices, hein? Henry gostava mesmo quando eram meninos. Mas SSDD, o que quer dizer SSDD? De que cuca fundida tinha saído? E isso não importava. O que importava era que eles acreditavam na primeira metade dessa coisa, quando formaram um quarteto, na coisa inteira, quando formaram um quinteto, e depois, na segunda metade dela, quando tornaram a formar um quarteto. Quando só os quatro tornaram a se reunir, os dias ficaram mais sinistros. Havia mais dias de Fred me foda. Sabiam disso, mas não por quê. Sabiam que alguma coisa estava errada com eles, pelo menos diferente, mas não o quê. Sabiam que tinham sido apanhados, mas não exatamente como. E tudo isso bem antes das luzes no céu, antes de McCarthy e Backshu. SSDD. Às vezes é só o que a gente diz, e às vezes a gente não crê em outra coisa, senão nas trevas. E aí, como é que a gente segue em frente? 1988, até Beaver ficar na fossa. Dizer que o casamento de Beaver não deu certo é o mesmo que dizer que o lançamento do ônibus espacial Challenger deu um pouco errado. Joy Beaver Clardon e Laurie Sue Kenopkins viveram juntos oito meses e depois tchau, minha garota se mandou, me ajudem a dar a porra da volta por cima. O Beaver é basicamente um sujeito feliz. Qualquer um da turma vai dizer isso, mas está numa fase negra. Não vê nenhum dos velhos amigos, o que ele considera amigos para valer, a não ser numa única semana em novembro, mês em que se reúnem todo o ano, e novembro passado ele e Laurie Sue ainda estavam se segurando. Por um fio, é claro, mas ainda se segurando. Agora ele passa um bocado de tempo, demais ele sabe, nos bares do distrito de Old Port, em Portland. O Porto, o Siemens Club e o Free Street Pub, anda bebendo demais, fumando demais da velha erva, e de manhã quase sempre evita se olhar no espelho do banheiro. Os olhos vermelhos se desviam do reflexo e ele pensa, tenho que parar com as boates, logo, logo eu vou ter o mesmo tipo de problema que o Pete teve, eu vou pirar de vez. Parar com as boates, parar com as farras, uma puta ideia, e depois lá está ele de volta, lambe, porre, que se dane. Nesta quinta-feira é o Free Street, e aposto que vai estar com um chopinho na mão, um fuminho no bolso, alguma música antiga instrumental, que lembra um pouco de ventre, estocando na vitrola automática. Não se lembra direito do nome desta, que foi popular antes do tempo dele. Mesmo assim, conhece. Ouve bastante a rádio de música antiga de Portland, desde que se divorciou. Música antiga calma, uma porção de música nova. Laurie Sue conhecia e gostava de um monte delas, mas Beaver não curte. O Free Street está praticamente vazio, mais ou menos uma meia dúzia de sujeitos no bar, e uma outra meia dúzia jogando bilhar nos fundos. Beaver e três dos camaradas da turma, num dos reservados, bebendo cerveja Miller's e tirando cartas de um baralho engordurado para ver quem vai pagar cada rodada. O que é esta música instrumental com essas guitarras murmurantes? Out of Limits, Telstar? Não, tem um sintetizador em Telstar que nesta não tem. E quem é que liga para isso? Os outros camaradas estão conversando sobre Jack Brown, que tocou no Centro Cívico ontem à noite, e fez um show Duca, na opinião de George Pelsen, que estava lá. Vou contar para vocês uma outra coisa que foi Duca, de George olhando para ele de um jeito de impressionar. Ergue o queixo saliente, mostrando uma mancha roxa no pescoço. Sabem o que é isso? Um chupão, não é? Quem Astor pergunta com certa timidez. Você é inteligente e pacas, George retruca. Eu estava parado do lado da porta dos bastidores depois do show, eu e um bando de caras na esperança de conseguir um autógrafo do Jackson, ou talvez não sei, do David Linden, ele é legal. Kent e Sim, Robbdo, concordam que Linden é legal. Não um deus da guitarra, de jeito nenhum. Mark Knoffer, do Dary Streets, é um deus da guitarra. Yungus Yungus, do ACDC, e claro, Clapton. Mas mesmo assim é legal. Lindsay fez um show de ritmos acelerados. Tem também um cabelo rasta de impressionar, até os ombros. Beaver não entra na conversa. De repente quer se mandar daqui, deste bar fedido que não leva nada, e tomar um pouco de ar fresco. Sabe aonde é que George vai chegar com a história, e é tudo mentira. O nome dela não é Shantai, vocês não sabem como é que ela se chama. Ela passou como o vento por vocês, como se vocês nem estivessem lá. O que é que vocês iam significar para uma garota como ela, de qualquer modo? Só mais um cabeludo, classe operária, numa outra cidade, classe operária da Nova Inglaterra, subiu no ônibus da banda e sumiu na vida de vocês. A porra da vidinha desinteressante que vocês levam. Shantai é o nome do grupo que a gente está ouvindo. Não, Mark Itz ou Bar Case, mas Shantai é Pipeline. Como Shantai e essa coisa no teu pescoço não é um chupão, é um arranhão do aparelho de barbear. É nisso que pensa e depois ouve um choro. Não no Free Street, mas na cabeça dele. Um choro que rolou faz tempo. Entra bem na cabeça da gente esse choro. Entra como o caco de vidro. E ah, Fred, me foda, alguém faça ele parar de chorar. Fui eu quem fez ele parar, Biver pensa. Fui eu, fui eu quem fez ele parar. Eu o abracei e cantei para ele. Enquanto isso, George Penson está contando para eles que a porta dos bastidores finalmente se abriu, mas quem saiu não foi Jackson Brown, muito menos David Lindsen. Foi o trio das gatinhas cantoras. Uma chamada Randy, uma chamada Suzy e uma chamada Shantai. Gostosinhas, tão altas e apetitosas. Cara, diz Sean revirando os olhos. É um sujeito gorducho, cujas aventuras sexuais consistem em, de vez em quando, fazer umas excursões até Boston, onde fica observando as garotas do Foxy Lady fazerem striptease e as garçonetes do Rooters. Oh, cara, a danada da Shantai faz um gesto de tocar punheta. Nisso, pelo menos, pensa o Bive. Ele parece um profissional. Aí comecei a papear com elas, com ela praticamente, a Shantai, e perguntei para ela se ela não queria conhecer um pouco da vida noturna de Portland. Então, a gente... O Bive tira um palito do bolso e enfia na boca, saindo de sintonia. De repente, tudo o que ele quer é o palito. Não a cerveja na frente dele, não o fuminho no bolso. De certo, não o papo furado de George Pelsen, de como ele e a mítica Shantai subiram na traseira da caminhonete dele. Bendita seja aquela coberta de acampamento, quando o astral do George rola, não teima que ele não dá bola. É tudo muita canseira, Bives pensa, e de uma hora para a outra fica desesperadamente deprimido. Mais deprimido do que quando Larry Sue fez as malas e voltou para a casa da mãe. E isso não é do feitio dele. E, de repente, só quer se mandar daqui, encher os pulmões no ar fresco e salgado da beira-mar e achar um telefone. Quer fazer isso e então ligar para a Jonas e para a Henry, ou um ou outro, dar a mesma. Quer perguntar, escuta, cara, o que é que está acontecendo, e ouvir de um deles a resposta. Ah, você sabe, Bive, SSDD, sem animação, sem diversão. Ele se levanta. Oh, cara, George diz. Biver estudou com George no Westbrook Junior College e naquela época parecia bastante cuca fresca. Mas isso foi muitas cervejas atrás. Aonde é que está indo? Mijar, Biver responde, rolando o palito de um canto da boca para o outro. Bom, então vai depressa e senta esse rabo aí, porque eu estou chegando na melhor parte. George diz e Biver pensa. Calcinha sem fundilhos. Puxa, rapaz. Hoje a antiga e esquisita vibração está forte. Quem sabe o tempo vai mudar, ou sei lá eu. Baixando a voz, George diz. Quando erguia, saia dela. Já sei. Estava usando calcinha sem fundilhos, diz Biver. Registro o olhar de surpresa, quase choque nos olhos de George, mas não dá atenção. Claro que quero ouvir essa parte. Afasta-se na direção do banheiro dos homens, que tem aquele cheiro rosa e amarelado de urina e desinfetante. Passa por ele, passa pelo das mulheres, passa pela porta em que está escrito o escritório e sai na viela. O céu acima dele está cinzento e chuvoso, mas o ar está bom. Tão bom. Ele o respira muito fundo e torna a pensar. Sem animação, sem diversão e dá um sorrisinho. Anda por uns dez minutos mastigando palitos e desanuviando a cabeça. Num determinado ponto, não consegue se lembrar exatamente quando. Joga fora o fumo que está no bolso. E depois liga para Henry do telefone público na loja Joe Smoke, perto da Monument Square. A guarda secretária eletrônica, Henry ainda está na escola, mas na verdade Henry está em casa e tira o fone do gancho na segunda chamada. Como vai? Beaver pergunta. Ah, você sabe, Henry responde, a mesma merda um outro dia. E você, Beave? Beave, fecha os olhos. Por um momento tudo está bem de novo. Tão bem quanto dá para estar neste mundo fudido, de qualquer modo. Quase na mesma, companheiro, responde. Mais ou menos na mesma. 1993, Pete ajuda uma moça em apuros. Pete está sentado à escrivaninha, ao lado do showroom da McDonald Motors em Bridgerton, enrolando a corrente do chaveiro. O berloque consiste em quatro letras azuis laqueadas. NASA. Os sonhos envelhecem mais depressa do que os sonhadores. Este é um fato da vida que Pete descobriu com o passar dos anos. No entanto, quase sempre os últimos sonhos surpreendentemente demoram mais para morrer, perrando em vozes baixas e angustiadas no fundo da memória. Faz muito tempo que Pete dormiu num quarto cujas paredes estavam forradas com fotografias dos foguetes de Apolo e da Saturn, astronautas e passeios especiais. EVAS, para quem conhece. Cápsulas espaciais de escudos chamuscados e derretidos pelo espantoso calor da reentrada. L-E-M-S. Voyagers e uma fotografia de um disco brilhante acima da Interstate 80. As pessoas paradas na via paralisada e olhando para o alto, protegendo os olhos com a mão. A legenda da foto dizendo. Este objeto, fotografado perto de Arvada, Colorado, em 1971, nunca foi explicado. É um ovem autêntico. Faz muito tempo. Mesmo assim, ele passou uma das duas semanas de férias deste ano em Washington, D.C., onde todos os dias foi ao Smithsonian's National Air and Space Museum e passou quase o tempo todo andando entre as exposições com um sorriso de assombro no rosto. E a maior parte desse tempo ficou olhando as pedras da Lua e pensando. Estas pedras vieram de um lugar em que o céu é sempre preto e o silêncio é eterno. Neil Armstrong e Buzz Aldrin recolheram 20 quilos de um outro mundo e agora aqui estão eles. E aqui está ele, sentado à escrivaninha num dia em que não vendeu um carro sequer. As pessoas não gostam de comprar carro quando chove e está garoando nesta parte do mundo de Pete desde que amanheceu, enrolando a corrente do chaveiro da NASA e de olho no relógio. O tempo avança devagar à tarde, mas devagar ainda quando às cinco horas se aproximam. Às cinco, tomará a primeira cerveja. Não, antes às cinco, de jeito nenhum. Você bebeu durante o dia. Talvez seja bom contar quantos copos de cerveja andou tomando, porque isso é coisa de alcoólatra. Mas, se puder esperar, vá enrolando a corrente do chaveiro e espere. Além da primeira cerveja do dia, Pete está esperando o mês de novembro. Foi bom ir a Washington em abril e as pedras da lua eram atordoantes. Ainda o atordoam cada vez que pensa nelas, mas estava sozinho. Estar sozinho não foi tão bom. Em novembro, quando tirar a outra semana, vai estar com Henry, Jonas e o Bivy. Aí sim vai se permitir beber durante o dia. Quando se está na floresta caçando com os amigos, tudo bem beber durante o dia. É praticamente uma tradição. É... A porta se abre e entra uma morenaça. Mais ou menos um metro e oitenta. E Pete gosta das altas. Talvez trintona. Ela dá uma olhada nos modelos do showroom. O novo Thunderbird corvinho escuro é a nata do resto. Apesar de que o Explorer não é mau. Mas não como quem tem interesse em comprar. Então avista Pete e caminha na direção dele. Pete se levanta, largando a corrente do chaveiro da NASA em cima do mataborrão, e a recebe à porta do escritório. Agora está estampando o seu melhor sorriso profissional. Duzentos watts, pode crer. Com a mão estendida. O aperto de mão dela é calmo e firme, mas está perturbada, agitada. Eu acho que não vai dar certo, diz. Bom, não se deve começar a falar assim com o vendedor de carros, diz Pete. Gostamos de um desafio. Meu nome é Pete Moore. Prazer, ela retruca, mas não lhe diz como se chama. Chama-se Trish. Tem um compromisso em Fribourg, daqui a... Olha para o relógio na parede, no qual Pete não tira os olhos durante as arrastadas horas da tarde. Daqui a 45 minutos. Com um cliente que quer comprar uma casa. E eu acho que eu tenho a casa perfeita. Há uma comissão bastante grande envolvida e... Os olhos começam a se encher de lágrimas e ela engole em seco para destravar a voz na garganta. E perdi a droga das chaves. A droga das chaves do meu carro. Abre a bolsa e rebusca. Mas eu tenho a minha carteira e uns outros documentos, uma porção de números, e achei que talvez, talvez, talvez o senhor pudesse me fazer chaves novas para chegar ao meu destino. Esta venda poderia vir a cobrir o meu ano inteiro, senhor. Esqueceu? Ele não se ofende. O nome Moore é quase tão comum quanto Smith ou Jones. Além do mais, ela está agitada. Quem perde as chaves fica assim. Viu isso uma centena de vezes. Moore, mas pode me chamar de Pete. Pode me ajudar, senhor Moore. Ou alguma outra pessoa no departamento de assistência que possa. O velho, Johnny Damon, está lá no fundo e teria prazer em ajudá-la. Mas a mulher, com certeza, não chegará a tempo para o encontro. Podemos lhe dar chaves novas para o carro, mas é bem capaz que demore pelo menos 24 ou mesmo 48 horas, ele diz. Ela o encara com os olhos marejados, que são de um castanho aveludado, e deixa escapar uma exclamação de desalento. Droga, droga. Então um estranho pensamento ocorre a Pete. Ela se parece com uma garota que conheceu há muito tempo. Não bem, não a conheceram bem, mas bem o suficiente para lhe salvar a vida. Josie Rick Howard, este era o nome dela. Eu sabia, diz Trish, desistindo de disfarçar o embargo na voz. Ah, eu sabia. Afasta-se dele, agora começando a chorar copiosamente. Pete vai até ela e lhe toca nos ombros de leve. Espere, Trish, espere um pouquinho. É um lapso dizer o nome que ela não lhe deu, mas Trish está transtornada demais para notar que não se apresentaram direito, então não importa. De onde veio? Pergunta. Quero dizer. Não é de Bridgeton, é? Não, ela responde. Nosso escritório fica em Westbrook, Denison Rail Estate, aquele prédio com o farol. Pete a sente com um movimento de cabeça, como se isso significasse alguma coisa para ele. Vim de lá. Eu só parei na farmácia de Bridgeton para comprar aspirina, porque eu sempre tenho dor de cabeça antes de uma apresentação importante. E atenção, e nossa, como está latejando. Pete torna a sentir com a cabeça, compreensivo. Conhece dores de cabeça. Claro que as deles são provocadas mais pela cerveja do que pela tensão, mas as conhece muito bem. Eu tinha algum tempo sobrando, então fui à venda ao lado da farmácia para um café. Cafeína, sabe? Quando a gente tem dor de cabeça, a cafeína ajuda. Pete a sente. Henry é psicólogo, mas como Pete lhe disse mais de uma vez, é preciso ter uma noção de como funciona a mente humana para ser bem-sucedido na área de vendas. Agora está satisfeito de ver que a nova amiga está se acalmando. Isso é bom. Tenho uma ideia de como ajudá-la se ela deixar. Sente o clique quando acontecer. Gosta do clique. Não é grande coisa. Não vai fazer a fortuna dele, mas gosta. Também atravessei a rua e fui ao Rennes. Comprei um lenço de cabeça por causa da chuva, sabe? Toca o cabelo. Depois eu voltei para o carro e não encontrei a porcaria das chaves. Refiz o caminho, fui do Rennes para a venda e até a farmácia e não estavam em parte alguma. E agora eu vou perder o meu compromisso. A angústia vai se insinuando na voz de novo. Os olhos dela recaem sobre o relógio. Os ponteiros arrastando-se para ele e voando para ela. Essa é a diferença entre as pessoas, Pete pondera. Uma delas de qualquer modo. Acalme-se, diz. Acalme-se um pouquinho e me escute. Vamos voltar à farmácia, a senhora e eu, e procurar as chaves do carro. Não estão lá. Eu procurei em todos os corredores. Vistoriei a prateleira onde peguei a aspirina. Perguntei à moça que atendia no balcão. Não custa procurar de novo, ele retruca. Está conduzindo a mulher para a porta agora. A mão lhe pressionando a nuca ligeiramente, fazendo-a caminhar junto com ele. Gosta do cheiro do perfume e gosta ainda mais do cabelo. Ah, como gosta. E se é assim, tão bonito num dia de chuva, como será num dia de sol? O meu compromisso... A senhora ainda tem 40 minutos, ele diz. Como os turistas de verão já se foram, vai levar só 20 minutos daqui a Freiburg. Vai demorar 10 minutos para tentar achar as chaves. Se a gente não achar, eu a levo até lá. Ela olha para ele em dúvida. Ele olha para um dos escritórios atrás dela. Dick chama. Ei, Dick! Dick McDonald ergue o olhar da pilha de faturas que examinava. Diz para essa dona aqui que sou um bom sujeito para levá-la para a Freiburg, se for preciso. Ah, ele é bom, sim, dona, diz Dick. Não é maníaco, sexual, nem dirige que nem louco. Vai só tentar vender um carro novo. Não é fácil me convencer a comprar alguma coisa. Ela retruca sorrindo um pouco. Mas acho que o senhor vai conseguir. Dick fica de olho no meu telefone. Sim, Pete pede. Ah, claro, mas vai dar um trabalhão. Com esse tempo, eu vou ter que espancar os clientes com uma vara. Pete e a morena triste saem, atravessam a vieira e caminham uns 12 metros até a rua principal. A Bridgeton Farmacy é o segundo prédio à esquerda. A garoa engrossou. Agora é quase chuva. A mulher ajeita o lenço novo sobre o cabelo e lança um olhar para Pete, que está com a cabeça desprotegida. A gente vai se molhar, diz. Eu sou do norte, ele diz. Lá a gente está acostumado a isso. Acha que vai encontrar as chaves, não acha? Ela pergunta. Pete encolhe os ombros. Talvez, eu sou bom para encontrar as coisas. Sempre fui. Sabe de uma coisa que eu não sei? Ela pergunta. Sem animação, sem diversão, ele pensa. É o que eu sei, dona. Não, responde. Ainda não. Entram na farmácia e a cineta acima da porta soa. A moça, atrás do balcão, desvia o olhar da revista que está lendo. Às 15h20 de uma tarde chuvosa do fim de setembro, a farmácia está vazia, a não ser os 13 e o Sr. Diller, atrás do balcão de receitas médicas. Oi, Pete. A moça saúda. Oi, Cat. Como está o movimento? Ah, você sabe. Calmo. E olha para a morena. Desculpe, dona. Eu procurei outra vez em toda a parte, mas não encontrei. Tudo bem, diz triste com um sorriso amarelo. Este cavaleiro se dispôs a me oferecer uma carona até o meu compromisso. Bom, diz Cat, Pete é legal, mas eu não sei se o chamaria de cavaleiro. Cuidado com o que diz coração, Pete comenta com um sorrisinho. Tem uma drogaria um pouco abaixo da 302 em Naples. Olha para o relógio na parede. O tempo voou também para ele. Sem problema. É uma mudança interessante e olha para a triste. A senhora veio aqui primeiro procurando uma aspirina. Foi. Peguei um frasco de anacim. Depois estava com o tempo e fui. Eu sei. Foi tomar um café na Christis aí do lado e depois atravessou a rua até o Rennes. É. Não tomou aspirina com café quente? Tomou? Não. Eu tinha uma garrafa de água pola no carro. A ponta para a janela de um Taurus verde. Tomei com um gole d'água, mas inspecionei o banco também, senhor. Pete, também verifiquei a ignição. Olha com um ar de impaciência o que significa. Eu sei o que está pensando, mulher tonta. Só mais uma pergunta, ele diz. Se eu encontrar as chaves do carro, aceita jantar comigo? A gente pode se encontrar no Westworth. Fica na rua entre este lugar e... Eu sei aonde fica o Westworth. Ela o interrompe com uma expressão de satisfação, apesar de perturbada. Atrás do balcão, Cat nem sequer finge ler a revista. E isto é mais divertido do que Red Book de longe. Como sabe que não sou casada e nem nada? Ué, não está usando aliança? Responde ele prontamente. Embora ainda não tenha olhado para as mãos dela, não com atenção, pelo menos. Além do mais, eu só estava pensando em mariscos fritos, salada de repolho cru, bolo de morango. Não num compromisso para a vida inteira. Ela olha para o relógio. Pete, senhor Moore, eu sinto muito, mas nesse exato momento eu não tenho o menor interesse em flerte nenhum. Se quiser me dar uma carona, eu teria o maior prazer em jantar com o senhor. Mas... Isso é muito bom, ele retruca. Mas a senhora vai dirigir o seu próprio carro. Acho de modo que eu possa encontrá-la. Cinco e meia é uma boa hora? Sim, mas... Então está bem. Pete se sente feliz. Isso é bom. Sentir-se feliz é bom. Durante muitos dias, nos últimos dois anos, não se sentiu nem um pouco perto de feliz e não sabe porquê. Muitas noites pesadas, até tarde de bar em bar, ao longo da 302, entre este lugar e North Conway. Tudo bem, mas só isso? Talvez não. Só que agora não é hora de pensar a respeito. A dona tem um compromisso. Se chegar a tempo e se vender a casa, quem sabe o quanto Peter Moore será feliz. E mesmo que não se tenha essa sorte, poderá ajudá-la. Sente isso. Eu vou fazer uma coisa bastante esquisita, diz ele. Mas não se preocupe, está bem. É só um truquezinho como pôr o dedo embaixo do nariz para parar de espirrar. Ou botar a mão na testa quando se está querendo lembrar do nome de alguém. Está bem? Acho que sim, ela responde toda intrigada. Pete fecha os olhos, ergue uma das mãos ligeiramente fechada em frente do rosto e depois estica o dedo indicador. Começa a oscilar o dedo diante de si para lá e para cá. Triste, olha para Cat, a balconista. Cat encolhe os ombros como quem diz. Quem sabe? Sr. Moore, triste, fala com ansiedade agora. Sr. Moore, talvez eu devesse. Pete abre os olhos, respira fundo e abaixa a mão. Olha para além dela, para a porta. Muito bem, diz. Então a senhora entrou. Os olhos se mexem como se vendo a entrar. E foi até o balcão. E olha na direção do balcão. Provavelmente perguntou. Em que corredor fica a prateleira de aspirina? Ou algo assim. Sim, eu... Só que a senhora também pegou outra coisa. Ele a vê na prateleira de doces. Uma marca amarela brilhante com a impressão digital de uma mão. Barra de chocolate. Confeitos. Os olhos castanhos se arregalam. Como sabe disso? Pegou os confeitos, depois foi pegar a aspirina. Está olhando para o corredor número dois. Depois pagou e saiu. Vamos lá para fora só um instante. Tchau, Cat. Cat apenas assente com a cabeça, olhando com os olhos arregalados. Pete sai ignorando o suor da cineta, ignorando a chuva, que não é chuva de verdade. O amarelo está na calçada, mas enfraquecido. A chuva o está lavando. Contudo, ele consegue vê-lo e agrada ao vê-lo. Aquela sensação de clique, delicioso. É a linha. Faz muito tempo que a viu assim tão claramente pela última vez. Voltou para o carro, diz, falando consigo mesmo agora. Voltou para tomar dois comprimidos de aspirina com água. Atravessa a calçada, lentamente, na direção do Taurus. A mulher o segue, o olhar mais preocupado do que antes. Quase emedrontado. Abriu a porta. Tinha bolsa, chaves, aspirina, os confeitos, tudo isso, passando-os de uma mão para a outra. E foi então que... Abaixa-se, remexe na água que corre na sarjeta, enfia a mão até o pulso e fisga alguma coisa. Faz um passe de mágica. As chaves reluzem prateadas no dia opaco. Deixou cair as chaves. Ela não as pega de imediato. Apenas olha para ele admirada, como se ele tivesse feito uma mágica. Bruxaria, no caso dele, talvez, diante de seus olhos. Ande, diz ele, o sorriso diminuindo um pouco. Pegue as chaves. Não foi nada assim tão sobrenatural, sabe? A maior parte só dedução. Eu sou bom nesse tipo de coisa. Escute, seria bom eu estar um dia no seu carro quando se perder. Eu sou bom para achar coisas perdidas. Ela, então, pega as chaves, depressa, cuidando para não lhe tocar os dedos, e logo ele entende que ela não irá ao encontro mais tarde. Não é preciso ter qualquer dom especial para perceber isso. Basta olhar nos olhos dela, que estão mais assustados do que agradecidos. Obrigada, obrigada, ela diz. De repente, começa a medir a distância que o separa, não desejando que ele se aproxime muito. Não há de quê. Agora, não se esqueça, no West Wharf, às cinco e meia, os melhores mariscos fritos nesta parte do estado. Sustentando a mentira, a gente tem de sustentá-la às vezes. Não importa como a gente se sinta. E, embora um bocado da alegria da tarde tenha se ido, ainda resta um pouco. Viu a linha, e isso sempre lhe dá uma sensação boa. É um truquezinho, mas é confortador saber que ainda existe. Cinco e meia, ela repete. Mas, ao abrir a porta do carro, o olhar que lança por cima do ombro é o tipo de olhar que se daria para um cão que morderia se escapasse da coleira. Está feliz por não ter de ir para Freinburg na companhia dele. E Pete também não precisa ter o dom da telepatia para saber disso. Fica parado na chuva, observando a sair de ré do espaço inclinado do estacionamento, e, quando ela se afasta, faz um alegre aceno de vendedor de carros. Em resposta, ela agita os dedos, um distraído tchauzinho, e, evidentemente, quando ele chega ao Westworth, às 17h15, só para ser mais do que pontual por via das dúvidas, ela não está. E, uma hora depois, ela ainda não está. Mesmo assim, ele espera, sentado ao balcão e tomando cerveja, olhando o trânsito lá fora, na 302. Pensa tê-la visto passar sem diminuir a velocidade mais ou menos às 17h40, um Taurus verde a toda na chuva que agora caía pesada, um Taurus verde que poderia ou não deixar como rastro uma clara auréola amarela que logo some no ar cinzento. A mesma merda, um outro dia, ele pensa. Mas agora a alegria se foi e a tristeza voltou. A tristeza que parece merecida, o preço de uma traição não inteiramente esquecida. Acende um cigarro. No passado, quando o menino fingia que fumava, mas agora não tem por que fingir, e pede uma outra cerveja. Milt traz a cerveja, mas diz. É melhor forrar o estômago com alguma coisa, Peter. Então, Pete pede um prato de mariscos fritos. Chega mesmo a comer alguns com molho tártaro. E, a certa altura, antes de ultrapassar a fronteira até um lugar onde não é muito conhecido, tenta telefonar para Jonesy, em Massachusetts. Mas Jonesy e Carla estão curtindo a rara noite fora de casa. E quem atende é a Babysitter, que lhe pergunta se deseja deixar uma mensagem. Pete quase responde que não e depois volta atrás. Diga só que o Pete ligou. Diga que o Pete disse SSDD. SSDD, ela nota. Ele sabe o que... Ah, sim, Pete interrompe. Ele sabe. A meia-noite está embriagado numa espelunca de New Hampshire, o Mud Rudder, ou talvez o Rudd Mudder, tentando contar para um brotinho tão embriagado quanto ele, que uma vez achou que seria o primeiro homem a pisar em Marte. E, embora ela balance a cabeça e diga sim, 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 ele tem uma noção de que tudo o que ela entende é que ela gostaria de tomar mais um conhaque antes do bar fechar. E tudo bem, tanto faz. Amanhã ele acordará com dor de cabeça, mas irá trabalhar assim mesmo. E talvez venda um carro, ou talvez não. Mas, de qualquer modo, as coisas vão continuar. Talvez venda o Thunderbird vinho. Adeus, beleza. Antes as coisas eram diferentes, mas agora são iguais. Acha que pode viver com isso. Para um sujeito como ele, o método empírico é apenas SSDD, e o resto que se dane. Você cresceu, tornou-se um homem, teve de aprender a aceitar menos do que desejou. Descobriu que havia um aviso enorme na máquina de sonhos, enguiçada. Em novembro, fará uma caçada com os amigos. E basta estar na expectativa disso, disso e, quem sabe, de um tremendo sexo oral lambuzado de batom desse brotinho embriagado em seu carro. Esperar mais do que isso é uma receita para o sofrimento. Sonhos são para crianças. 1998. Harry trata de um paciente de divã. O cômodo está na penumbra. Harry sempre deixa o assim quando atende pacientes. Acha interessante que poucos deles o notem. Acha que, para começar, é porque o estado mental em que se encontram é também uma penumbra. Trata principalmente de neuróticos. As florestas estão cheias deles. Disse uma vez para Jones e quando estavam, veja só, na floresta. E estima, numa base inteiramente não científica, que os problemas que tem atuam como uma espécie de escudo polarizado entre eles e o resto do mundo. À medida que a neurose se aprofunda, aprofunda-se a treva interior. Na maioria das vezes, o que ele sente pelos pacientes é uma espécie de solidariedade à distância. Às vezes, pena. Pouquíssimos o deixam irritável. Barry Newman é um deles. Os pacientes que entram pela primeira vez no consultório de Harry têm uma escolha que, em geral, não registram como escolha. Quando chegam, vem um cômodo agradável, embora escuro, com uma lareira esquerda. Está equipada com achas duradouras, aço disfarçado de bétula, com quatro bicos de gás normalmente instalados embaixo. Ao lado da lareira, há um bergerê, onde Harry sempre se senta, sob uma excelente reprodução dos cravos de defunto de Van Gogh. Harry às vezes diz para os colegas que todo psiquiatra deveria ter pelo menos um Van Gogh no consultório. No outro lado do cômodo, há uma poltrona e um divã. Harry está sempre interessado em ver qual deles um novo paciente escolherá. De certo, exerce a profissão há um tempo suficiente para saber que o que um paciente escolhe na primeira vez é o que escolherá quase todas as vezes. Há um ensaio sobre isso. Harry sabe que há, mas não consegue encontrar a tese. E, de qualquer modo, hoje em dia se interessa cada vez menos por coisas como ensaios, periódicos, convenções e colóquios. Antes eram importantes, mas agora as coisas mudaram. Dorme menos, come menos, ri menos também. Uma treva abaixou sobre sua própria vida, esse filtro polarizador, e Harry constata que não faz objeção a isso, menos fulgor. Barry Newman é um homem de divã desde o início, e Harry nem uma vez sequer cometeu o erro de supor que isso tivesse a ver com o estado mental de Barry. O divã é simplesmente mais confortável para Barry, embora Harry às vezes tenha de ajudá-lo a se levantar ao cabo de 50 minutos. Barry Newman mede um metro e noventa e pesa cento e noventa quilos, por isso é amigo do divã. As sessões de Barry Newman costumam ser demoradas, incluindo monólogos relatos de cada aventura semanal na gastronomia. Não que Barry seja um gastrônomo com discernimento. Ah, não. Barry é a antítese disso. Barry come qualquer coisa que apareça em sua órbita. Barry é uma máquina glutona, e sua memória nesse assunto é, no mínimo, eidética. Ele está para comida, assim como Pete, o velho amigo de Henry, está para senso de orientação e geografia. Henry praticamente desistiu de tentar fazer com que Barry se distanciasse um pouco do factual para poder examinar o todo. Em parte, isso se deve ao moderado, porém implacável desejo de Barry de falar sobre os detalhes da comida. Em parte, deve-se a que Henry não gosta de Barry e jamais gostou. Os pais de Barry faleceram. O pai morreu quando Barry tinha 16 anos, a mãe quando ele tinha 22. Deixaram-lhe uma herança bastante grande, mas está em fideicomisso até Barry completar 30. Pode retirar o principal, porém se continuar na terapia, senão o principal permanecerá em fideicomisso até ele completar 50. Henry duvida que Barry chegue aos 50. A pressão arterial de Barry contou isso para Henry com certo orgulho, é 20 por 16. O índice de colesterol é 290. Ele é uma mina de lipídios. Sou um derrame ambulante, sou uma parada cardíaca ambulante, disse para Henry falando com a jubilosa solenidade de quem pode declarar a verdade nua e crua, porque no fundo sabe que já não está destinado a tais fins. Ele não, ele não. No almoço comi dois Burger Kings extras, conta agora. Eu gosto deles porque o queijo é mesmo quente. Os lábios carnudos, lábios estranhamente pequenos para um homem tão grande, os lábios de uma perca, se estreitam e tremulam, como que saboreando o queijo primorosamente quente. Também tomei um milkshake e no caminho de casa comi dois Malo Mars. Tirei uma soneca e quando me levantei, botei no micro-ondas um pacote inteiro de waffles congelado. Não nego meu ego, exclama e ri. É o riso de um homem tomado pela recordação afetuosa. A visão de um crepúsculo, a sensação dos seios firmes de uma mulher através de uma fina camiseta de seda. Não que Barry tenha, na avaliação de Henry, sentido alguma vez uma coisa dessas, ou o intenso calor da areia da praia. A maioria das pessoas usa grer do forno para o waffles ego. Barry continua, mas isso deixa eles muito tostados. No micro-ondas, simplesmente ficam quentes e macios. Quentes e macios. Estala os pequenos lábios de perca. Senti um pouco de culpa por comer o pacote inteiro. Fala isso como quem faz uma parte, como que se lembrando que Harry está aqui para trabalhar. Joga pequenas pérolas como essa quatro ou cinco vezes em cada sessão e depois retoma a comida. Barry chega agora à noite de terça-feira. Uma vez que é sexta-feira, ainda faltam muitas refeições e lanches. Harry o deixa devagar. Barry é a última consulta do dia. Quando Barry terminar o inventário calórico, Harry irá para o apartamento fazer as malas. Amanhã acordará às seis horas e entre sete e oito, Jones estará estacionando na entrada de carros. Colocarão a bagagem no velho Scott de Harry, o qual ele usa unicamente para as viagens de caça no outono. E por volta das oito e trinta, os dois homens estarão rumando para o norte. No caminho pegarão Pete, em Bridgeton, e depois Bivy, que ainda mora perto de Derry. De tardezinho, estarão na Hole in the Wall, em Jefferson Track, jogando cartas na sala de estar e escutando o uivo do vento no beiral. As armas estarão encostadas no canto da cozinha, as licenças para caçar penduradas no gancho da porta dos fundos. Estará com os amigos e isso dá sempre a sensação de uma volta ao lar. Por uma semana, o filtro polarizador talvez se dissipe um pouco. Conversarão sobre os velhos tempos, rirão com as abusivas obscenidades de Beaver. E se um ou mais entre eles, de fato, abater um cervo, isso será uma atração adicional. Juntos ainda são bons, juntos ainda vencem o tempo. Longe, em segundo plano, Barry Newman continua a falar monotonamente. Costeletas de porco e purê e sabugo de milho com manteiga derretida escorrendo e bolo de chocolate, peppered farm e uma tigela de Pepsi-Cola com quatro bolas de sorvete, chunk monkey, de bean and jelly flutuando, e ovos fritos e ovos cozidos, e ovos poché. Harry assente com a cabeça em todos os momentos certos e escuta tudo sem de fato ouvir. Esta é uma velha habilidade psiquiátrica. Deus sabe que Harry e os velhos amigos têm seus problemas. Beaver é péssimo quando se trata de relacionamento. Pete bebe demais. Demais mesmo é o que o Harry pensa. Jones e Carla por pouco não se divorciaram. E Henry está agora lutando contra a depressão que para ele parece em tudo tão sedutora quanto desagradável. De modo que sim, tem seus problemas. Mas juntos ainda são bons, ainda capazes de trazer animação. E amanhã à noite estarão juntos. Por oito dias este ano, isso é bom. Eu sei que não devia, mas é que eu tenho essa compulsão de manhã cedo. Talvez seja por causa de um nível baixo de açúcar no sangue. Eu acho que pode ser. De qualquer maneira, comi o resto do bolo inglês que estava na geladeira. Depois peguei o carro e fui até o Dunkin' Donuts e comprei uma dúzia de tortas de maçã e quatro. Harry ainda está pensando na viagem anual para a caçada que começa amanhã e não presta atenção alguma ao que ele está dizendo. Quem sabe esse comer compulsivo, Barry? Quem sabe tem a ver com pensar que matou a mãe? Acha que isso é possível? As palavras de Barry estancam. Harry olha os olhos e vê Barry Newman olhando-o fixamente com os olhos tão arregalados que até se tornam visíveis de fato. E embora saiba que deveria colocar um ponto final nisso, não há por que continuar de modo algum, não tem absolutamente nada a ver com terapia, Harry não deseja interromper. Um pouco talvez por pensar nos velhos amigos, mas sobretudo por ver a expressão de choque no rosto de Barry, a palidez das bochechas. O que realmente irrita Harry com relação a Barry, ele supõe, é essa disfação que Barry tem de si mesmo. Sua convicção interior de que não há necessidade de mudar o seu comportamento autodestrutivo, muito menos investigar suas raízes. Você pensa mesmo que a matou, não pensa? Harry pergunta. fala despreocupadamente, quase levianamente. Eu nunca... Isso me mortifica. Ela chamou, chamou, disse que estava sentindo dores no peito, mas claro, vivia dizendo isso, não é mesmo? Semana sim, semana não, dia sim, dia não, era o que parecia. Me chamando lá embaixo no térreo. Barry, telefona para o doutor Withers. Barry, chama uma ambulância. Barry, disca 911. Nunca falaram sobre os pais de Barry. De um modo brando, corpulento e implacável que lhe é próprio, Barry não o permite. Começa a se referir a eles ou parece que sim e então pronto, torna a falar de cordeiro assado ou de frango assado ou de pato assado com molho laranja. De volta ao inventário. Daí que Harry nada sabe acerca dos pais de Barry, de certo não acerca do dia em que a mãe de Barry morreu, caindo da cama e urinando no tapete, ainda chamando e chamando 150 quilos e tão repulsivamente gorda, chamando e chamando. Não pode saber nada acerca disso porque o paciente não lhe contou, mas sabe. E Barry era mais magro na época, um jovem relativamente esbelto de 95 quilos. Esta é a versão de Harry da linha. Ver a linha. Faz uns cinco anos que não a vê, a não ser quando às vezes a vê em sonhos. Pensou que estava tudo acabado e agora aqui está de novo. Você ficou sentado na frente da televisão ouvindo a gritar, diz. Ficou sentado assistindo a Rick Lake comendo o quê? O bolo de queijo, sarali, uma tigela de sorvete? Não sei, mas deixou a gritar. Para com isso. Deixou a gritar e de fato. Por que não? Ela deu alarme falso a vida inteira. Você não é estúpido e sabe que é verdade. Esse tipo de coisa acontece. Acho que sabe disso também. Você se deu um papel em sua própria peçazinha de tênis to iris simplesmente porque gosta de comer. Mas quer saber de uma coisa, Barry? Ela vai acabar te matando. No fundo do coração você não acredita nisso, mas é a verdade. O seu coração já está batendo como de uma pessoa sepultada viva que esmurra a tampa de um caixão. Como é que vai ser quando estiver com 40 ou 50 quilos a mais? Chega! Quando você cair, Barry, vai ser como a queda da torre de Babel no deserto. Quem testemunhar a sua queda vai falar dela por anos a fio. O tremor vai derrubar toda a louça das prateleiras. Para com isso. Barry agora está sentado. Não precisou da ajuda de Harry desta vez e está extremamente lívido exceto pelas pequeninas rosas silvestres aflorando uma em cada face. Vai derramar o café das xícaras e você vai se mijar todo exatamente como ela fez. Para com isso! Barry Newman grita. Para, seu monstro! Mas Harry não consegue. Harry não consegue. Vê a linha e quando a gente não a vê não pode deixar de vê-la. A não ser que acorde desse sonho pervertido que está tendo. Veja, Barry. Mas Barry não quer ver. Definitivamente não irá ver. Sai correndo pela porta as vastas nádegas gingando e desaparece. A princípio, Harry fica sentado onde está sem se mover escutando a partida estrondosa de uma manada de búfalos feita de um único homem que é Barry Newman. A sala adjacente está vazia. Ele não tem recepcionista e com a saída de Barry a semana chega ao fim. Ainda bem. Foi uma atrapalhada. Vai até o divã e se deita. Doutor? Diz. Acabei de fazer uma besteira. Como assim, Harry? Disse a verdade para um paciente. Se conhecemos a verdade, Harry, não nos libertamos? Não, responde para si mesmo fitando o teto. Nem um pouco. Feche os olhos, Harry. Está bem, doutor. Feche os olhos. A sala é substituída pelas trevas e isso é bom. As trevas se tornaram suas amigas. Amanhã haverá seus outros amigos, três deles pelo menos, e a luz parecerá boa demais mais uma vez. Agora, agora, doutor? Sim, Harry. Este é sinceramente um caso de a mesma merda um outro dia. Sabia disso? O que isso significa, Harry? O que isso significa para você? Tudo, responde com os olhos fechados e acrescenta. Nada, mas isso é mentira. Não, a primeira que já disse aqui. Fica sentado no divã, os olhos fechados e as mãos cruzadas sobre o peito e instantes depois adormecem. No dia seguinte, os quatro irão para Olin the Wall e serão oito dias ótimos. As excelentes viagens de caçada estão chegando ao fim. Restam apenas algumas, embora naturalmente não saibam disso. As verdadeiras trevas ainda estão alguns anos à frente, mas se aproximam. As trevas se aproximam. 2001, a reunião professor-aluno de Jonesy. Não sabemos que dias mudarão nossas vidas, o que talvez seja bom. No dia que mudará a dele, Jonesy está no escritório do terceiro andar do John Lay College olhando para o seu pedacinho de Boston e pensando em como T.S. Elliot estava errado ao chamar Abril de o mais cruel dos meses, só porque um carpinteiro ambulante de Nazaré foi supostamente crucificado por fomentar a rebelião. Qualquer um que viva em Boston sabe que o mais cruel dos meses é março, oferecendo alguns dias de falsa esperança e depois com prazer jogando a merda na cara. Hoje é um dos dias menos dignos de confiança, porque dá a impressão de que a primavera está mesmo para chegar e ele pensa em fazer um passeio quando um pouco da feiura à frente tiver acabado. Evidentemente, agora Jonesy não tem ideia do quão feio um dia pode ficar, não tem ideia de que terminará esse dia num quarto de hospital estraçalhado e lutando pela porcaria da vida. A mesma merda um outro dia, pensa, mas essa será mesmo uma outra merda. Nisso, o telefone toca e ele o tira do gancho imediatamente, cheio de uma esperançosa premonição. Deve ser o garoto de Funha que telefonando para cancelar a entrevista das 11 horas. Ele tem um faro para o que o vento sopra, Jonesy pensa, e isso é bastante possível. Em geral, os estudantes é que marcam entrevistas com o professor. Quando um rapaz recebe a mensagem de que um dos professores deseja vê-lo, bom, não é preciso ser nenhum gênio, como se diz. Alô, é o Jonesy, diz. Oi, Jonesy, como vai a vida? Reconheceria a voz em qualquer lugar. Oi, Harry, bem, a vida vai bem? A vida não parece na verdade tão bem assim, não porque de Funha que estará para chegar daqui a 15 minutos, mas tudo é relativo, não é? Comparado com o que será daqui a 12 horas, dependente de todas aquelas máquinas que fazem bip, uma operação feita antes e outras três a serem feitas, Jonesy está, como se diz, com a corda no pescoço. Bom saber. Jonesy deve ter ouvido o peso na voz de Harry, porém, mais provável é algo que ele pressente. Harry, alguma coisa errada? Silêncio. Jonesy está para perguntar de novo quando Harry responde. Um paciente meu morreu ontem. Por acaso, vi o necrológio no jornal. Chamava-se Barry Newman. Harry faz uma pausa. Um homem de divã. Jonesy não entende o que ele quer dizer com isso, mas o velho amigo está sofrendo, ele sabe disso. Suicídio? Não, ataque cardíaco aos 29 anos de idade. cavou a cova com garfo e faca. Sinto muito. Faz três anos que ele tinha deixado de ser meu paciente. Eu afugentei. Eu tive uma daquelas coisas... Sabe do que estou falando? Jonesy acha que sim. Foi a linha? Harry suspira. Para Jonesy não soa como arrependimento, soa como alívio. Foi. Eu mais ou menos dei um basta nele. Saiu correndo como se o rabo estivesse pegando fogo. Isso não torna você responsável pela coronária dele. Talvez você tenha razão, mas não é assim que parece. Uma pausa, depois com um tom divertido. Esse não é um verso de uma canção do Jim Crowse? E você, Jonesy, vai bem? Eu vou, porque pergunta. Não sei, Harry responde. É que andei pensando em você desde que eu abri jornal e vi a foto do Barry na página de Necrológios. Eu espero que se cuide. Nos ossos, muitos dos quais logo estarão quebrados, Jonesy sente um leve calafrio. Do que é que está falando exatamente? Não sei, responde Henry. Talvez de nada, mas... É a linha agora? Jonesy está sobressaltado. Gira na cadeira e pela janela olha para o indeciso sol de primavera. Ocorre-lhe que o garoto defune que talvez esteja transtornado, talvez esteja portando um revólver, um berrante, como dizem nos romances de mistério e suspense que Jonesy gosta de ler nas horas livres. E Henry, de algum modo, captou isso? Eu não sei. O mais provável é que eu esteja apenas tendo uma reação deslocada por ter visto a foto de Barry na página dos falecidos. Mas você se cuide por enquanto, sim? Sim, eu vou me cuidar. Ótimo. E tudo bem contigo? Tudo bem. Mas Jonesy não acha que Henry esteja de modo algum bem. Está para dizer algo, mas quando alguém pigarreia as suas costas e ele se dá conta de que defunia que provavelmente chegou. Bom, excelente, responde e gira na cadeira. Sim, ali está o entrevistado das onze horas, de modo algum parecendo perigoso. Apenas um rapaz metido num grande e velho casaco de baeta que é pesado demais para o dia, parecendo magro e subnutrido, usando um brinco e um corte de cabelo punk que se espeta sobre os olhos preocupados. Harry, eu tenho compromisso agora, eu te ligo mais tarde. Não, não é necessário, honestamente. Certeza, certeza, mas há uma outra coisa, dispõe de mais trinta segundinhos? Claro que sim. Ergue um dedo para Defunek e Defunek assente com um sinal de cabeça. Mas fica parado onde está até Jonesy lhe apontar uma cadeira no pequeno escritório ao lado da sua, não tomada por pilhas de livros. Defunek vai até a cadeira com relutância ao telefone e Jonesy diz, mande. Acho que a gente devia voltar a Derry, uma passagem rápida, só você e eu para ver o nosso velho amigo. Você se refere ao... Mas não quer dizer o nome. O nome soa como de um bebê na presença de um estranho no escritório. Não é obrigado a ir, Harry diz isso por ele. Uma vez formaram um quarteto, depois por um período formaram um quinteto e depois voltaram a formar um quarteto. Mas o quinto elemento nunca se foi de fato. Harry diz o nome, o nome de um garoto que ainda é magicamente um garoto. Quanto a ele, as preocupações de Harry são mais claras, mais facilmente expressas. Nada que ele saiba, diz para Jonesy, só uma sensação de que o velho amigo precisa de uma visita. Falou com a mãe dele, pergunta Jonesy. Acho, responde Harry, que seria melhor se a gente, você sabe, pintasse por lá. Como está a sua agenda este fim de semana ou no próximo? Jonesy não precisa verificar. O fim de semana começa depois de amanhã. Há um compromisso com o corpo docente no sábado à tarde, mas pode se livrar dele com facilidade. Tenho dois dias livres este fim de semana, responde. Se for no sábado às dez, está bom. Perfeito. Harry, sou aliviado, mas normal. Jonesy se descontrai um pouco, certeza? Se acha que a gente deve ir ver, Jonesy hesita. Ver Douglas? Então eu penso que sim. Já faz muito tempo. A pessoa chegou para a reunião, não é? Aham. Tá bem, então. Eu espero você às dez no sábado. Ah, talvez eu vá com o Scott e dar uma rodada com ele. Que tal? Sensacional. Harry ri. A Carla ainda prepara o seu lanche, Jonesy. Prepara. Jonesy olha para a pasta. E qual é o menu de hoje? Atum? Salada de ovos. Ah, está bem. Eu vou me despedindo. SSDD, certo? SSDD, concorda Jonesy. Não pode pronunciar o nome do velho amigo na frente de um aluno, mas não há problema com o SSDD. A gente se fala. E se cuide, eu falo sério. A ênfase na voz de Harry é inequívoca e um tanto alarmante. Mas antes de Jonesy responder, e não sabe o que diria, com The Phoenix sentado no canto a observar e ouvir, Harry desliga. Jonesy olha pensativamente para o telefone por um momento, depois o coloca no gancho. Vira uma folha do calendário na escrivaninha e no sábado risca, drinks na casa de Jim Jacobson e escreve cancelar e ir para Derry com Henry Verdee. Mas este é um compromisso a que ele não atenderá. No sábado, Derry e os velhos amigos estarão muito distantes de sua mente. Jonesy respira fundo, aspira e transfere atenção para a complicação das onze horas. O rapaz se mexe todo inquieto na cadeira. Faz uma boa ideia do motivo pelo qual foi chamado, Jonesy supõe. Muito bem, senhor Defunek, diz. É do Maine, de acordo com os seus registros. Sim, Pittsfield, eu... Consta também nos seus registros que está aqui com uma bolsa de estudos e que tem tido um bom desempenho. O rapaz, ele vê, está na verdade bem mais do que o preocupado. Ele está a ponto de chorar. Caramba, isso é difícil. Jonesy jamais teve de acusar um estudante de trapacear, mas imagina que esta não será a última vez. Espera apenas que isso não ocorra com muita frequência, porque é difícil o que Beaver chamaria de fodarel. Senhor Defunek, David, você sabe o que acontece com as bolsas de estudos se por acaso descobrimos que um aluno tem uma que está trapaceando? Por exemplo, num exame de trimestre, o rapaz dá um sobressalto como se um moleque brincalhão escondido embaixo da cadeira tivesse disparado uma carga elétrica da baixa voltagem numa de suas nádegas magras. Agora seus lábios tremem e a primeira lágrima, meu Deus, começa a escorrer pelo rosto não barbeado do garoto. Eu lhe digo, Jonesy responde, as bolsas de estudo se evaporam, é o que acontece com elas. Puf, somem no ar rarefeito. Eu, eu... Há uma pasta de papéis em cima da escrivaninha de Jonesy. Ele abre e tira um exame de história da Europa, uma daquelas monstruosidades de múltipla escolha na qual o departamento de história em sua santa teimosia, insiste. No alto do teste com os traços pretos de um lápis IBM, certifique-se que suas marcas sejam espessas e uniformes e se precisar apagar, apague completamente, está escrito o nome, David Defunek. Revisei o seu trabalho no curso, David, reexaminei a sua redação sobre o feudalismo na França durante a Idade Média, passei os olhos nas suas transcrições. Você não foi brilhante, mas não se saiu mal. Sei que está simplesmente cumprindo um requisito aqui. Os seus verdadeiros interesses não se encontram na minha área, não é mesmo? Defunek balança a cabeça em silêncio. As lágrimas sentiram nas faces ao sol indigno de confiança do meado de março. Há uma caixa de clínicos na quina da escrivaninha de Jonesy e ele atira para o rapaz que apanha com facilidade mesmo em apuros. Bons reflexos. Quando a gente tem 19 anos de idade, toda a fiação da gente é boa e tensa, todas as conexões são boas e estáveis. Espere alguns anos, senhor Defunek, ele pensa. Tenho apenas 37 anos e alguns dos meus fios estão se soltando. Talvez você mereça uma outra oportunidade, diz Jonesy. Devagar e intencionalmente, começa a amassar o exame de Defunek, que é suspeitamente perfeito, um a mais formando uma bola. Talvez você estivesse doente naquele dia do exame e, na verdade, nunca tenha chegado a fazê-lo. Eu estava doente, diz David, todo animado. Eu acho que eu estava com gripe. Então, talvez, eu deva lhe dar um ensaio para escrever em casa, em lugar do teste de múltipla escolha que os seus colegas foram submetidos. Se quiser, para compensar o teste que você perdeu, gostaria de fazer isso? Sim, o rapaz responde enxugando os olhos doidamente com um enorme bolo de lenço de papel. Pelo menos, não embarcou em toda aquela coisa barata e mesquinha de que Jonesy não tem condição de provar. Não tem condição de provar coisa alguma. Levaria o caso ao conselho de assuntos infantis, formalizaria uma queixa e blá, 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 baboseira. Em lugar disso, está chorando, o que é desagradável testemunhar, mas provavelmente um bom sinal. 19 anos é cedo, mas muitos deles perderam a consciência antes de chegar a essa idade. Defune é que confessou com franqueza, o que sugere que pode haver ainda um homem dentro dele esperando sair. Sim, isso seria ótimo. E você entende que se alguma coisa parecida tornar a acontecer? Não acontecerá, o rapaz responde com convicção. Não acontecerá, professor Jones. Embora Jones seja apenas professor assistente, ele não se dá o trabalho de corrigi-lo. Algum dia, afinal de contas, será o professor Jones. É bom que seja. ele e a mulher têm filhos e se não houver pelo menos alguns saltos salariais no futuro, a vida tenderá a ser o pão que o diabo amassou. Eles já comeram um pouco desse pão. Espero que não, ele retruca. David, escreva três mil palavras sobre os resultados imediatos da conquista normanda. Está bem? Cite as fontes, mas não há necessidade de notas de rodapé. Mantenha o texto informal, mas apresente uma tese convincente. Entregue-me na próxima segunda-feira, estamos entendidos? Sim, sim, senhor. Então, por que não vai e começa? Aponta para os calçados surrados de Defunek. E da próxima vez que pensar em comprar uma cerveja em lugar disso, compre um par de tênis novos. Eu não gostaria que você pegasse outra gripe. Defunek anda até a porta e se volta. Está ansioso para se ir antes que o senhor Jones mude de ideia, mas está também com 19 anos de idade e curioso. Como sabia? O senhor nem estava lá naquele dia. Alguns estudantes graduados supervisionaram o teste. Eu sabia e pronto, Jonesy responde com certa rispidez. Vá, meu filho, escreva um bom ensaio. Não perca a bolsa de estudos. Eu também sou do Maine, de Derry e conheço Pittsfield. É um lugar melhor para se estar longe de lá do que para voltar para lá. O senhor acertou, diz Defunek com ardor. Obrigado, obrigado por ter me dado uma outra oportunidade. Fecha a porta ao sair. Defunek gastará o dinheiro do tênis não com cerveja, mas com um ramalhete de estímulos suas melhoras para Jonesy sai obedientemente fechando a porta. Jonesy gira na cadeira e olha de novo pela janela. O sol não é digno de confiança, mas é tentador. E por que a questão de Defunek teve um resultado melhor do que ele esperava, pensa que gostaria de sair ao sol antes que mais nuvens de março e talvez neve rolem para cobrir o céu. Tinha planejado comer no escritório, mas ocorre-lhe um novo plano. É de longe o pior plano de sua vida, mas claro, Jonesy não sabe disso. O plano é pegar a pasta, levar consigo um exemplar do Funek de Boston e caminhar para o outro lado do rio até Cambridge. Irá sentar-se num banco e comer o seu sanduíche ao sol. Levanta-se para guardar a pasta de Defunek no arquivo assinalado DF. Como sabia? O rapaz perguntou e Jonesy acha que esta é uma boa pergunta, uma excelente pergunta mesmo. A resposta é esta. Sabia porque às vezes sabe. Esta é a verdade e não a outra. Se alguém encostasse o cano de um revólver em sua testa, diria que descobriu durante a primeira aula na segunda metade do período letivo que estava bem ali na frente da cabeça de David Funek, grande e brilhante, piscando em culpa de Neon Vermelho. Trapaceiro, trapaceiro, trapaceiro. Mas, cara, isso é coisa de entorpecente. Ele não pode ler a mente das pessoas. Às vezes, coisas faíscam dentro da cabeça dele, sim. Soube dos problemas da mulher com pílulas dessa maneira e supõe que soube dessa mesma maneira que Réu lhe estava deprimido quando telefonou. Não transparecia na voz dele, seu pateta. Só isso. Mas, coisas assim quase não acontecem mais. Não houve nada realmente estranho desde o caso de Josie Rickenhauer. Talvez alguma vez tenha havido e talvez os tenha afastado da infância e da adolescência, mas, sem dúvida, já passou. O quase passou. Quase. Circula as palavras ir para Derry no calendário da escrivaninha. Depois, pega a pasta. Enquanto faz isso, ocorre-lhe um novo pensamento, repentino e sem sentido, mas bastante poderoso. Tome cuidado com o senhor cinza. Detém-se com a mão na maçaneta da porta. Foi a sua própria avó, sem dúvida. O que? Pergunta para a sala vazia. Nada. Jonesy sai do escritório, fecha a porta e verifica a fechadura. No canto do quadro de avisos em sua porta, há um cartão branco sem nada escrito. Jonesy remove o alfinete que o prende, pega-o e o vira. No verso, está impressa a mensagem. Volto a uma. Até lá, entrei para a história. Espeta ao lado com a mensagem no quadro de avisos com uma segurança perfeita, mas quase dois meses se passarão antes de Jonesy tornar a entrar nessa sala e ver o calendário na escrivaninha ainda mostrando o dia de São Patrício. Cuide-se, Henry disse, mas Jonesy não está pensando em cuidar de si mesmo. Está pensando no sol de março. Está pensando em comer o sanduíche. Está pensando que deveria observar algumas garotas em Cambridge. as saias são curtas e os ventos de março são brincalhões. Está pensando em todo tipo de coisas, mas tomar cuidado com o senhor cinza não é uma delas, muito menos cuidar de si mesmo. Isso é um erro e isso é também como uma vida muda para sempre. Parte 1 Câncer Esse tremor me estabiliza. Eu devia saber. O que se dissipa é sempre e é próximo. Acordo do sono e o acordar aceito lento. Indo onde tenho de ir é que aprendo. Theodore Hoth Capítulo 1 MacCard Jones quase alvejou o sujeito quando este saiu da floresta. Por um tris mais outro meio quilo de pressão no gatilho da garram talvez só mais 250 gramas. Depois, estimulado pela claridade que às vezes lhe toma a mente horrorizada, desejou que tivesse atirado antes de ver o boné laranja e o colete laranja de sinaleiro. Matar Richard MacCard não teria feito mal e poderia ter ajudado. Matar MacCard poderia ter salvado todos eles. 2. Pete e Henry tinham ido ao mercado do Gosselin, o armazém mais próximo para se abastecer de pão enlatados e cerveja. Coisas realmente essenciais. Tinha o suficiente para os dois dias seguintes, mas a rádio noticiara que poderia nevar. Henry já tinha caçado seu servo uma corça de bom tamanho e Jonesy sabia que Pete se preocupava bem mais com o suprimento de cerveja do que com pegar o seu próprio servo. Para Pete Moore, caçar era um passatempo, a cerveja uma religião. Beaver estava em algum lugar, mas Jonesy só ouviu o disparo de uma espingarda a uma distância de uns sete quilômetros, de modo que supôs que o Beaver, assim como ele, ainda estava guardando. Havia uma plataforma no alto de um velho bordo a cerca de setenta metros do acampamento e era lá que Jonesy estava tomando café e lendo um romance de mistério de Robert Parker quando ouviu algo se aproximar e pôs o livro e a garrafa térmica de lado. Em anos anteriores, chegaram a derramar o café tomado de excitação, mas desta vez não. Desta vez, teve tempo até mesmo para enroscar a tampa de um vermelho vivo da garrafa. Os quatro costumavam caçar naquele lugar na primeira semana de novembro havia quase 25 anos, contando-se as vezes em que foram levados pelo pai do Beaver e Jonesy nunca dera importância à plataforma na árvore até então. Nenhum deles dera, restringia os demais. Nesse ano, Jonesy a escorara com estacas. Os amigos achavam que sabiam porquê, mas sabiam apenas parte do motivo. Em meados de março de 2001, Jonesy foi atropelado por um carro ao atravessar uma rua de Cambridge, não muito distante do John Lay College onde lecionava. Fraturar o crânio, quebrar duas costelas e fragmentar o quadril que foi substituído por uma invulgar combinação de teflon e metal. O homem que o atropelou era um professor de história aposentado da Universidade de Boston que estava, pelo menos de acordo com o seu advogado, nos primeiros estágios do mal de Alzheimer, merecendo por isso mais piedade do que punição. Quase sempre, Jonesy pensou, não havia a quem culpar depois da poeira sentar, e mesmo que houvesse de que adiantaria. Ainda assim, seria preciso viver com o que restava e se consolar com o fato de que, como lhe diziam todos os dias, até que por fim esqueceram completamente o caso, poderia ter sido pior. E poderia ter sido. A cabeça estava inteira e a fratura curada. Não se lembrava da hora ou do momento que levaram ao acidente perto da Harvard Square, mas o resto de seu aparelho mental funcionava bem. As costelas se curaram em um mês. O quadril era o pior, mas em outubro as muletas já haviam sido dispensadas e agora o fato de que ele mancava só se tornava visível ao final do dia. Pete, Henry e o Bivy pensavam que o quadril e apenas o quadril fizeram com que ele optasse pela plataforma da árvore em lugar da floresta úmida e fria e o quadril era sem dúvida um fator, só que não único. O que ele não lhes contara era que agora tinha pouco interesse em caçar servos e isso os teria desapontado. Ora, desapontar ao próprio Jonesy, mas ali estava algo novo na vida de que ele nem sequer suspeitara antes de ir em aquele lugar no dia 11 de novembro e dele tirar agarrando o estojo. Não estava revoltado com a ideia de caçar de modo algum, apenas não sentia um impulso genuíno de fazê-lo. A morte passara por Jonesy num dia ensolarado de março e ele não desejava chamá-la de volta, mesmo que fosse o mediador e não o receptor. 3. Surpreendia o fato de que ainda gostava de ficar no acampamento, de certa forma parecia melhor do que nunca. Conversando à noite, livros, política, os apuros em que se meteram quando crianças os planos para o futuro. Estavam na casa dos 30 anos, ainda bastante jovens para fazer planos, muitos deles, e os antigos laços ainda eram fortes. E os dias eram bons também. As horas passadas na plataforma da árvore sozinho, levava consigo um saco de dormir enfiando-se dentro dele até a cintura quando sentia frio, um livro e um Walkman. Depois do primeiro dia, parava de ouvir o Walkman ao descobrir que preferia a música da floresta, o som sedoso do vento nos pinheiros, a cor ferruginosa dos corvos. Lia um pouco, bebia café, lia um pouco mais, de vez em quando saía do saco de dormir, era vermelho como um holofote e mijava na beirada da plataforma. Era um homem com uma família numerosa e um grande círculo de colegas. Um homem gregário que apreciava todos os diferentes relacionamentos que a família e os colegas acarretavam e os alunos, claro, a interminável torrente de alunos e os equilibrava bem. Era apenas ali naquele lugar que se dava conta de que os atrativos do silêncio eram ainda reais, ainda fortes. Era como reencontrar um velho amigo depois de uma longa ausência. Tem certeza de que quer ficar aí em cima? Harry lhe perguntou ontem de manhã. Quero dizer, seria legal vir comigo. Eu não vou abusar dessa sua perna, eu prometo. Deixe-o sozinho, disse Pete. Ele gosta de ficar lá. Não gosta, Jonesy? Mais ou menos, ele respondeu sem vontade de falar mais, por exemplo, o quanto realmente gostava daquilo. Algumas coisas a gente não se sente seguro de contar nem mesmo para os amigos mais íntimos. E de qualquer maneira, às vezes, os amigos mais íntimos sabem. Vou dizer uma coisa, falou Bive. Pegou um lápis e começou a mordê-lo de leve. o seu tique preferido mais antigo que remontava aos tempos da escola primária. Quando eu voltar, quero te ver aí em cima como um vigia num cesto de gávea num desses livros porcaria de aventuras do mar. De olho nas coisas, sabe como é? Navio à vista, exclamou Jonesy. Todos riram, mas Jonesy sabia o que Bive queria dizer. Sentia-o. De olho nas coisas, só pensando seus pensamentos e ficando de olho nos navios ou nos tubarões ou em quem sabia o quê. Seus quadris doíam ao descer. A mochila com suas tralhas pesava nas costas e ele se sentia lerdo e desajeitado nos degraus de madeira pregados no tronco do bordo, mas isso estava bem. Bom, de fato. As coisas haviam mudado, mas só um tolo acreditava que mudaram apenas para pior. Isso era o que ele achava, então. Ao ouvir o farfalhar da moita acerrada que se agitava e o leve estalo de um galho, sons que nunca duvidou eram produzidos por um servo que se aproximava, Jones e pensou em algo que o pai lhe disse. Ter sorte não depende da sua vontade. Lindsay e Jones eram dos derrotados na vida e disseram poucas coisas dignas de serem lembradas, mas essa era uma delas e de novo ele era uma prova disso. Dias depois de ter resolvido que jamais voltaria a caçar servos, apareceu um e um enorme a julgar pelo som, um gamo quase com certeza talvez tão grande quanto um homem. Não passou pela cabeça de Jones e que fosse um homem. Aquela era uma comunidade não incorporada ao município que se situava a cerca de 70 quilômetros de Rangeli e os caçadores mais próximos se encontravam a duas horas de caminhada. A estrada asfaltada mais próxima a que enfim dava no mercado de Golsering pausa para cerveja fora do município a sorte grande da bebida alcoólica ficava pelo menos a 24 quilômetros. Bom, ele pensou, não é que eu tenha feito um juramento ou coisa assim. Não, não tinha feito um juramento. No mês de novembro seguinte, talvez voltasse com o manicom em vez de uma garra, mas ainda não era o ano seguinte e a espingarda estava à mão. Afinal, a servo dado não se olham os dentes. Jones enroscou a tampa vermelha da garrafa térmica de café e a pôs de lado. Depois, afastou o saco de dormir da parte inferior do corpo como se fosse uma enorme meia-soquete acolchoada, estreitando os olhos com a rigidez do quadril ao afastá-lo e pegou a arma. Não havia necessidade de carregar o depósito, fazendo um clique que assustaria o servo. Hábitos antigos custam a morrer e a arma estaria pronta para ser disparada assim que ele desprendesse a trava de segurança. O que fez ao firmar-se de pé? Antiga e impetuosa emoção se perdera, mas ficaram resíduo. A pulsação acelerou e ele acolheu essa intensidade. Depois do acidente, acolhia todas as reações desse tipo. Era como se agora existissem dois Jones, um anterior ao atropelamento na rua e o sujeito mais velho, mais prudente, que acordara no Mass General se fosse possível chamar aquela consciência lenta e drogada de estar acordado. Às vezes, ainda ouvia vozes. De quem ele não sabia, mas não era a voz dele, e gritando, Pare, por favor, eu não suporto mais. Me dê uma dose. Onde está Mary? Eu quero Marcy. Achava que se tratava da voz da morte. A morte o deixar escapar na rua e depois for ao hospital para terminar o serviço. A morte mascarada de homem, ou talvez fosse uma mulher, difícil dizer, que sofria. Alguém que disse Marcy, mas queria dizer Jonesy. A ideia passou, todas as ideias esquisitas que lhe ocorreram no hospital por fim passaram, mas deixaram resíduo. A cautela era um resíduo. Não se lembrava de Harry ter telefonado e dito que se cuidasse por enquanto. E Harry não lembrou disso, mas desde então, Jonesy vinha se cuidando. Era cauteloso, porque talvez a morte estivesse rondando e talvez, às vezes, o chamasse pelo nome. Mas o passado era passado. Sobrevivera ao breve encontro com a morte e nada estava morrendo naquela manhã a não ser o servo, um gamo, ele esperava, que vagueara na direção errada. O som do farfalho da moita e do estalo do galho chegaram até ele vindo do sudoeste, o que significava que não precisaria atirar junto do trono do bordo, muito bom, e se posicionar contra o vento, ainda melhor. As folhas do bordo haviam caído em grande parte e ele tinha uma boa, se não perfeita, linha de visão por entre os ramos entrelaçados. Jonesy ergueu a garra, encaixou a base da coronha na cavidade do ombro e se preparou para fazer um disparo que seria assunto de conversa. O que salvou Macarty, ao menos temporariamente, foi o desencanto de Jonesy com a caçada. O que quase fez com que Macarty morresse foi um fenômeno que George Kilroy, um amigo de seu pai, chamava de febre de olho. A febre de olho, segundo Kilroy, era uma forma de nervosismo na hora de agir, conhecida como febre de gamo e provavelmente a segunda causa mais comum dos acidentes em caçadas. Primeiro é a bebida, dizia George Kilroy, assim como o pai de Jonesy Kilroy também conhecia um bocado desse assunto. Primeiro é sempre a bebida. Kilroy dizia que as vítimas da febre de olho se espantavam invariavelmente ao descobrir que tinham atirado contra um moirão de cerca, um carro que passava ou a borda de um celeiro ou mesmo um companheiro de caçada. em muitos casos o companheiro era um cônjuge de um parente ou uma criança. Mas eu vi o gamo, contestavam, e muitos deles, de acordo com o Kilroy, conseguiriam passar num teste de detecção de mentiras sobre o assunto. Tinham visto o servo, o urso ou o lobo ou apenas o galo silvestre movendo-se aos pulos no capinzal alto do outono. Eles o viam. O que acontecia, segundo Kilroy, era que esses caçadores sofriam de uma ansiedade de fazer o disparo, de acabar com aquilo de um modo ou de outro. Essa ansiedade se torna tão forte que o cérebro convence os olhos de que veem o que ainda não é visível com o propósito de pôr fim a tensão. Isso é a febre de olho. E, embora ciente da inexistência de uma tal ansiedade, seus dedos se achavam perfeitamente estáveis ao enroscar a tampa vermelha na garrafa térmica. Jones, e mais tarde, admitiu para si mesmo que sim, que poderia ter sido vítima desse mal. Por um momento, viu o gamo com clareza no fim do túnel formado pelos ramos entrelaçados, com a mesma clareza com que vira cada um dos dezesseis servos, seis gamos, dez corças, que abateram ao longo dos anos na hole in the wall. Vira a cabeça castanhada, um olho tão escuro que era quase tão negro quanto o veludo de um joalheiro, a superfície uniforme de sua montra. Atire agora, uma parte dele gritou. Era o Jones anterior ao acidente, o Jones inteiro. Este falava com mais frequência de um mês para cá ou coisa assim, à medida que ele foi se aproximando de uma espécie de estado mítico ao qual as pessoas que nunca foram atropeladas por um carro se referem alegremente como uma recuperação total, mas nunca falara tão alto como agora. E seu dedo comprimiu o gatilho. Não imprimiu aquele último meio quilo de pressão, ou talvez tivesse sido metade, uns meros 250 gramas, mas comprimiu. A voz que o interrompeu foi a do segundo Jonesy. O que acordara no Mass General dopado, desorientado e sentindo dores, não mais seguro de qualquer coisa, a não ser de que alguém queria interromper algo, alguém não suportava, não sem um disparo de qualquer maneira, alguém queria amar-se. Não, ainda não, espere, observe, disse esse novo Jonesy cauteloso, e essa foi a voz que ele escutou. Imobilizou-se na posição, a maior parte de seu peso concentrada na perna esquerda boa, a espingarda levantada, o cano colocado naquele túnel de luzes entrelaçadas a um bom ângulo de 35 graus. Os primeiros flocos de neve caíram deslizando do céu branco neste exato momento, e ao caírem, Jonesy viu uma linha de cor laranja brilhante abaixo da cabeça do cervo, que era como se a neve de algum modo a tivesse invocado. Por um instante, a percepção simplesmente cedeu, e o que ele via por cima do cano da arma se transformou num mero borrão indistinto, como tinta misturada na paleta de um pintor. Não havia cervo e não havia homem, nem mesmo floresta, somente um intrigante e desordenado borrão de preto, marrom e laranja. Depois, houve mais laranja numa forma que fazia sentido. Era um chapéu desses, com abas que se desdobram para cobrir as orelhas. Quem não era da região os comprava no L.L. Beans por 44 dólares, cada um deles com uma etiqueta do lado de dentro que dizia orgulhosamente fabricado nos Estados Unidos por mão de obra sindicalizada. Ou comprava-se um no Gosselin por 7 dólares. A etiqueta num boné do Gosselin dizia apenas fabricado em Bangladesh. O boné colocou tudo num foco horrendo. O marrom que ele tomara pela cabeça de um gamo era a frente do casaco de lã de um homem. O veludo preto de joalheiro do olho do gamo era um botão e os chifres eram apenas mais ramos, ramos que pertenciam à própria árvore em que ele estava. O homem fora imprudente. Jonesy sentiu dificuldades em usar a palavra louco ao usar um casaco de lã marrom na floresta. Mas Jonesy ainda não era capaz de compreender como ele mesmo teria cometido um engano de consequência potencialmente terrível. Porque o homem também estava usando um boné laranja, não estava? E também um colete laranja vivo de sinaleiro por cima do casaco marrom sem dúvida imprudente. O homem escapou da morte por uma pressão de dedo de meio quilo e talvez menos. Ele então tomou consciência de si mesmo de um modo visceral destacando-se do próprio corpo. Por um terrível e brilhante momento do qual jamais se esqueceu não era nem o Jonesy número um o seguro Jonesy diante do acidente e nem o Jonesy número dois o sobrevivente mais hesitante que passou tanto tempo num exaustivo estado de desconforto físico e confusão mental. Por esse momento era algum outro Jonesy uma presença invisível que olhava para um homem armado em cima da plataforma de uma árvore. O cabelo do homem armado era curto e já grisalho o rosto alinhado em torno da boca as faces pontilhadas de barba e magro. O homem armado estava prestes a usar a arma. A neve começara a dançar em torno de sua cabeça e ao cair na camisa de flanela marrom por fora da calça e ele estava prestes a atirar num homem de boné e colete laranja do mesmo tipo que estaria usando se tivesse decidido ir à floresta com o bíver em vez de ficar no alto da árvore. Voltou a si mesmo como um baque exatamente como alguém torna afundar no assento depois de um solavanco de carro ao passar em alta velocidade sobre um buraco grande. Para seu horror constatou que ainda estava seguindo o homem na mira da garra como se algum corcodilo teimoso no fundo de seu cérebro se recusasse a abandonar a ideia de que o homem de casaco marrom era uma presa. Pior, parecia não conseguir afrouxar o dedo do gatilho da espingarda. Houve até mesmo um ou dois segundos terríveis em que ele pensou que ainda estava de fato pressionando inexoravelmente consumindo os últimos poucos gramas de peso entre ele e o maior erro de sua vida. Mais tarde reconheceu algo semelhante à sensação de rodar para trás num carro parado quando a gente vislumbra pelo canto do olho um carro se mover devagar ao lado. Não, estava somente imobilizado, mas isso era em si bastante ruim, era um inferno. Jones, e você pensa demais? Pete costumava dizer quando flagrava fitando vazio a meia distância sem acompanhar a conversa e o que ele talvez quisesse dizer com isso era. Jones, e você imagina demais? O que muito provavelmente era verdade. sem dúvida estava imaginando demais agora ali de pé no meio da árvore e da primeira neve da estação o cabelo esvoaçando em tufos o dedo preso no gatilho da Garland não ainda apertando como ele receou por um momento mas também não afrouxando o homem agora quase abaixo dele a mira da Garland no alto do boné laranja a vida do homem num fio invisível entre a boca do cano da Garland e o boné o homem talvez pensando em revender o carro trair a mulher ou comprar um pônei para a filha mais velha Jones e mais tarde encontrou motivo para saber que McCarthy não estava pensando em qualquer uma dessas coisas mas claro não no momento não na árvore com o dedo indicador imobilizado numa curva em torno do gatilho da espingarda sem saber sem saber o que Jones não sabia enquanto esteve parado no meio fio da calçada em Cambridge com a pasta na mão e um exemplar do fênix de Boston embaixo do braço ou seja que a morte se achava na vizinhança ou talvez mesmo a morte uma figura ansiosa como que saída de um dos primeiros filmes de Ingmar Bergman uma figura que portava um instrumento oculto nas dobras do manto grosseiro tesoura talvez ou um escalpelo o pior disso era que o homem não morreria ou pelo menos não de uma vez cairia e ficaria lá deitado gritando assim como Jones ficou estendido na rua não se lembrava de gritar mas evidentemente o fizera contaram-lhe isso e não havia motivo para não acreditar gritar até estourar os miolos muito provavelmente e se o homem de casaco marrom e acessórios de cor laranja começasse a gritar por Marcy sem dúvida não gritaria não realmente mas a cabeça de Jones poderia registrar gritos de Marcy se havia uma febre de olho se olhava para o casaco marrom de um homem e o via como a cabeça de um servo então era possível que houvesse também um equivalente auditivo ouvir um homem gritar e saber que a gente é o motivo Deus do céu não e ainda assim o seu dedo não afrouxava o que rompeu a paralisia foi algo simples e inesperado a uns dez passos da base da árvore de Jonesy o homem de casaco marrom caiu no chão Jonesy ouviu o som de dor e surpresa que ele emitiu foi assim que soou e o dedo soltou o gatilho sem ele nem sequer pensar nisso o homem caíra sobre as mãos e os joelhos os dedos marrons das luvas luvas marrons outro erro o sujeito bem que poderia ter saído com um cartaz nas costas com os dizeres atirem em mim Jonesy pensou estendidos no chão que já ia ficando branco quando tornou a se pôr de pé o homem começou a falar alto com uma voz impaciente indagadora Jonesy não percebeu no início que ele também chorava meu Deus meu Deus o homem dizia enquanto procurava se manter numa posição ereta os pés vacilavam como se ele estivesse embriagado Jonesy sabia que homens na floresta homens que deixam as famílias por uma semana ou um fim de semana cometem todo o tipo de pequenas travessuras beber às dez da manhã era uma das mais comuns mas Jonesy não achava que aquele sujeito estivesse embriagado nenhum motivo para isso apenas uma vibração ah não Deus não e depois ao começar a andar de novo neve agora é a neve por favor Deus meu Deus agora é a neve não seus primeiros passos foram cambaleantes e vacilantes Jonesy por isso concluiu que sua vibração era incorreta o sujeito estava bêbado e depois seu andar se normalizou e ele começou a caminhar com um pouco mais de equilíbrio coçava a face direita passou bem embaixo da plataforma por um instante deixando de ser um homem apenas um círculo de boné laranja com ombros marrons de cada lado sua voz subia deriva no ar líquida e cheia de lágrimas sobretudo ah não com os ocasionais meu Deus e agora é a neve como complementos Jonesy ficou onde estava observando enquanto o sujeito primeiro desapareceu embaixo da plataforma e depois reapareceu do outro lado girou o corpo sem se dar conta disso para manter sob a visão o homem que caminhava com dificuldade não se deu conta também de que abaixou a espingarda ao lado do corpo até mesmo fazendo uma pausa longa o bastante para travar o dispositivo de segurança Jonesy não o chamou e supunha saber por quê por a culpa temia que o homem lá embaixo se virasse para olhá-lo e visse a verdade em seus olhos mesmo através das lágrimas e da neve que engrossava o homem veria que Jonesy estava lá em cima com a arma apontada que Jonesy quase o matara vinte passos adiante da árvore o homem se deteve e simplesmente ficou parado a mão direita enluvada sobre a testa protegendo os olhos contra a neve Jonesy constatou que ele avistara a hole in the wall provavelmente percebê-la também que se encontrava numa senda ah não e meu Deus cessaram e o sujeito começou a correr na direção do som do gerador oscilando de um lado para o outro como um homem no convés de um navio Jonesy conseguia ouvir a respiração ofegante entrecortada do estranho que caminhava pesadamente na direção da cabana espaçosa de cuja chaminé subia uma preguiçosa espiral de fumaça que sumia na neve quase que de imediato Jonesy começou a dificultosa descida pelos degraus pregados no tronco do bordo com a arma pendurada no ombro a ideia de que o homem poderia representar algum tipo de perigo não lhe ocorreu não no momento ele simplesmente não queria deixar a garra de uma espingarda de qualidade na neve o quadril havia enrijecido e ao chegar ao pé da árvore o homem que ele quase alvejara já tinha percorrido quase todo o caminho até a porta da cabana que não estava trancada é claro ninguém trancava não naquelas paragens a uns três metros da laje de granito que servia de alpendre na frente da hall on the wall o homem de casaco marrom e boné laranja tornou a tombar o boné caiu revelando uma massa de cabelo castanho ralo e soarento apoiou-se num joelho por um instante a cabeça baixa Jonesy ouvia a respiração acelerada e estridente o homem recolheu o boné e assim que o pôs de novo na cabeça Jonesy o chamou o homem titubeou sobre os pés Jonesy se virou o trêmulo a primeira impressão de Jonesy foi que o rosto do homem era bastante alongado ele era quase o que as pessoas querem dizer quando chamam alguém de cara de cavalo depois quando chegou mais perto cocheando um pouco mas não mancando de fato o que era bom porque o chão sob os pés ia ficando rapidamente escorregadio Jonesy percebeu que o rosto do homem não era particularmente comprido de modo algum ele estava apenas muito assustado e muito muito pálido o lugar vermelho na face que ele estivera coçando ressaltava com um brilho o alívio que sentiu ao ver Jonesy correr em sua direção foi grande e imediato Jonesy quase riu de si mesmo de pé na plataforma da árvore preocupado que o sujeito decifrasse seus olhos o homem não era de decifrar rostos e sem dúvida não tinha interesse em saber de onde Jonesy surgira ou o que estivera fazendo o homem mais parecia querer lançar os braços em torno do pescoço de Jonesy e cobri-lo de beijos molhados graças a Deus exclamou o homem estendeu uma mão para Jonesy e arrastou os pés na direção dele através da fina camada de neve puxa vida graças a Deus eu estou perdido eu estou perdido na floresta desde ontem eu achei que eu ia morrer eu eu seus pés escorregaram e Jonesy o segurou pelos braços era um homem forte mais alto que Jonesy com mais de 1,80 de altura e mais corpulento também no entanto a primeira impressão de Jonesy era a falta de substância como se o medo do homem o tivesse de algum modo esvaziado e deixado leve como paina calma companheiro disse Jonesy calma está certo agora está tudo bem com você vamos entrar para você se aquecer que tal como se a palavra aquecer fosse uma deixa o homem começou a bater os dentes claro tentou sorrir sem muito êxito Jonesy mais uma vez se surpreendeu com a sua palidez fazia frio naquela manhã uns 6 graus negativos na melhor hipótese mas as faces do sujeito eram cinza a única cor no rosto além da mancha vermelha eram as olheiras marrons Jonesy passou um braço em torno do ombro do homem tomado de repente por uma absurda e tola ternura por aquele estranho uma emoção tão forte que parecia sua primeira paixão no colegial Mary Jo Martinet que usava uma blusa branca sem mangas e uma saia brinjusta que batia nos joelhos agora tinha certeza absoluta de que o homem não tinha bebido era o medo e talvez a exaustão e não a bebida que fazia seus pés vacilarem no entanto havia um cheiro em seu hálito algo que parecia banana lembrava a Jonesy o éter que ele borrifava no carburador do seu primeiro carro um Ford da época do Vietnã para fazê-lo funcionar nas manhãs frias vou levar você para dentro está bem sim graças a Deus que você apareceu esta cabana é minha não é de um amigo Jonesy abriu a porta de carvalho invernizado e ajudou o homem a passar pelo limiar o homem ofegou a sentir ao ar quente e um rubor começou a lhe tomar o rosto Jonesy se sentiu aliviado com o fato de que enfim havia nele algum sangue a cabana Hole in the Wall era um bocado grandiosa para os padrões de uma floresta profunda entrava-se numa única sala grande no térreo a cozinha as salas de jantar e de estar tudo num espaço mas havia dois banheiros atrás dela e outro no andar de cima debaixo de um único teto a grande sala estava saturada do aroma de pinho e do brilho de verniz velho havia um tapete navarro no soalho e uma tapeçaria micmac numa parede que representava corajosos pequenos caçadores com lanças cercando um enorme urso uma mesa de carvalho simples comprido bastante para acomodar oito pessoas delimitava a área de jantar havia um fogão a lenha na cozinha e uma lareira na sala de estar quando ambos estavam acesos o calor do lugar era de estontear mesmo que a temperatura lá fora estivesse abaixo de cinco graus negativos a parede do lado oeste era construída por um janelão que dava vista para o longo e íngreme talude que baixava na direção oeste na década de mil novecentos e setenta houve um incêndio naquela área e as árvores mortas se erguiam negras e retorcidas na neve que se adensava Jonesy Pete Henry e o Bive a chamavam esse talude de ravina porque assim o tinham chamado o pai de Bive e os seus amigos ah meu Deus graças a Deus e graças a você também disse o homem de boné laranja para Jonesy e quando Jonesy sorriu era um monte de graças o homem riu um riso agudo como que para dizer sabia disso e era uma coisa engraçada de se dizer mas não conseguia evitar começou a respirar fundo por alguns momentos parecendo um daqueles gurus em exercício que se veem nos canais de TV a cabo a cada exalação ele falava Deus do céu eu realmente achei que estaria ontem a noite acabado estava tão frio e o ar úmido eu me lembro eu me lembro de pensar ah meu amigo não e se depois disso nevar eu peguei uma tosse que eu não conseguia parar apareceu uma coisa e eu achei que tinha de parar de tossir porque se for um urso ou alguma coisa assim eu vou você sabe provocar ele ou coisa assim só que eu não consegui e dali a pouco ele você sabe foi embora sozinho você viu um urso de noite Jonesy estava ao mesmo tempo fascinado e estarrecido ouvir a falar de ursos na região o velho Gosselin e seus companheiros beberrões no mercado gostavam de contar histórias de ursos principalmente para os de fora mas a ideia de que o homem perdido e sozinho for ameaçado por um à noite era horrível demais era como ouvir um marinheiro falar de monstro marinho não sei se era disse o homem e de repente lançou um olhar oblíquo de dissimulação de que Jonesy não gostou e o qual não conseguiu compreender não posso afirmar com certeza já não tinha mais relâmpago relâmpago também caramba não fosse o esgotamento obviamente genuíno do sujeito Jonesy teria desconfiado de que estava sendo vítima de uma peça na verdade desconfiou um pouco de qualquer maneira relâmpago sem descarga eu acho o homem respondeu Jonesy quase ouviu encolher os ombros em sinal de dúvida coçou a mancha vermelha no rosto que poderia ser uma inflamação provocada pelo frio eu já vi isso no inverno anuncia tempestade e você viu isso ontem de noite eu acho que vi o homem lhe lançou um rápido olhar de esguelha mas dessa vez Jonesy não notou nele qualquer dissimulação e supôs que não vira nenhuma antes vira apenas a exaustão está tudo muito confuso na minha cabeça o meu estômago tem doído desde que me perdi sempre dói quando eu fico medroso desde que eu era menininho e era o menininho Jonesy pensou olhando para todos os lados com uma perfeita falta de constrangimento Jonesy conduziu o homem até o sofá em frente da lareira e o homem se deixou conduzir medroso disse até mesmo medroso em vez de assustado como um menininho um menininho me deu casaco disse Jonesy enquanto o sujeito primeiro desabotava o casaco e depois correu o zíper sobre os botões Jonesy pensou de novo em como fora possível achar que estava vendo um servo um gamo caramba confundir um dos botões com o olho e quase o atravessara com a droga de uma bala o sujeito puxou o zíper até a metade e então este emperrou um dos pequenos dentes dourados mordiscando o tecido olhou para ele pasmou-se com ele na verdade como se nunca tivesse visto isso acontecer e quando Jonesy esticou a mão para pegar o zíper o homem largou as mãos ao longo do corpo e simplesmente deixou que Jonesy o fizesse assim como um ginasial ficaria quieto e deixaria o professor ajeitar as coisas depois de ter calçado as galochas nos pés errados ou vestido a jaqueta pelo avesso Jonesy fez o cursor do zíper recomeçar a correr nos dentes dourados e puxou o restante para baixo no lado de fora da parede com o janelão a ravina ia desaparecendo embora ainda se visse um esboço das formas negras das árvores havia quase 25 anos subiam juntos até aquele lugar para caçar quase 25 anos sem faltar uma única vez e em nenhum desses anos houver uma neve mais pesada do que uma borrasca ocasional parecia que isso estava prestes a mudar mas como saber nos dias de hoje os apresentadores do rádio e da tv fazem 10 centímetros de neve soar com a próxima era glacial por um momento o sujeito ficou ali parado com o casaco aberto pendendo a neve derretendo em volta das botas e pingando no soalho polido olhando para os caibros de boca aberta e sim parecia um menino grandalhão de 6 anos de idade ou Dudes quase que se poderia esperar ver meias luvas pendendo nos punhos do casaco presas por clipes ele se livrou do casaco de um jeito que se identificava perfeitamente com o de uma criança só abaixando os ombros depois do casaco ter sido aberto e deixando-o cair se Jonesy não estivesse presente para pegá-lo teria pousado no soalho e se encharcado nas poças de neve derretida o que é aquilo perguntou por um momento Jonesy não fez ideia do que o sujeito estava falando mas depois acompanhou o olhar do estranho até o objeto entretecido que pendia do caibro central era colorido vermelho e verde com ramificações de amarelo canário também e semelhante a uma teia de aranha é um apanhador de sonhos disse Jonesy um amuleto indígena eu acho que serve para afastar os pesadelos de quem é Jonesy não sabia se ele se referia a cabana toda talvez o sujeito não tivesse prestado atenção antes ou apenas ao apanhador de sonhos mas fosse um ou outro a resposta era a mesma do meu amigo a gente vem caçar aqui todo ano enquanto vocês estão o homem tremia mantendo os braços cruzados sobre o peito e cobrindo os cotovelos com as mãos em concha enquanto Jonesy pendurava o casaco no cabide ao lado da porta 4 Beaver o dono deste acampamento está caçando agora não sei se vai voltar ou não para cá por causa da neve provavelmente sim Pete e Henry foram ao mercado do Gosselin esse? aham venha se sentar no sofá Jonesy o levou até o sofá um modular absurdamente comprido móveis assim caíram de moda décadas atrás mas não exalava mau cheiro e nada o infestara estilo e gosto não importavam muito na hole in the wall agora não saia daí disse e deixou o homem sentado tremendo e tiritando com as mãos entrelaçadas entre os joelhos suas calças de brin tinham um aspecto de salsicha de quando são usadas com cerolas por baixo e ainda assim ele tremia e tiritava mas o calor lhe dera uma cor que tomava o rosto todo em vez de parecer um cadáver o estranho agora parecia uma vítima de difiteria Pete e Henry partilhavam o maior dos dois quartos no térreo Jonesy se curvou abriu o baú de cedro à esquerda da porta e de dentro dele tirou um dos dois acolchoados de pena dobrados ao tornar a atravessar a sala até o sofá onde o homem continuava a tremer Jonesy se deu conta de que não fizera a pergunta mais elementar de todas a que faria até mesmo um menino de seis anos de idade incapaz de puxar um zíper ao estender o acolchoado sobre o estranho no enorme sofá da cabana ele perguntou como se chama e se deu conta de que quase sabia McCoy McCann o homem que Jonesy por um tris não alvejar olhou para ele puxando logo o acolchoado até o pescoço as olheiras marrons se enchiam de púrpura McCartney respondeu Richard McCartney a mão surpreendentemente lolissa e branca sem a luva surgiu de debaixo do acolchoado como um animal arisco e você Gary Jones ele respondeu e lhe apertou a mão com a que quase puxaram o gatilho o pessoal me chama de Jonesy obrigado Jonesy McCartney olhou com seriedade eu acho que você salvou a minha vida ora eu não fiz nada Jonesy retrucou tornou o olhar para a mancha vermelha inflamação provocada pelo frio só uma pequena mancha inflamação só podia ser capítulo 2 o BIV 1 você sabe que não posso chamar ninguém não sabe disse Jonesy as linhas de telefone não chegam nas proximidades deste lugar há um gerador para eletricidade mas é só McCartney apenas a cabeça fora do acolchoado fez que sim com a cabeça eu cheguei a ouvir o gerador mas sabe como é quando a gente se perde os barulhos são estranhos às vezes parece que o som vem da esquerda ou da direita depois a gente jura que vem de trás e tem que virar para trás Jonesy assentiu com um movimento de cabeça embora na verdade não soubesse como era a menos que contasse a semana ou coisa assim imediatamente após o seu acidente tempo que passara vagueando numa névoa de remédios e dores nunca se perdera estou tentando pensar o que seria melhor disse Jonesy eu acho que quando Pete e Henry voltarem será melhor tirá-lo daqui quantos estão no seu grupo aparentemente McCartney precisou refletir e isso somado à maneira irresoluta com que caminhara fortaleceu a impressão de Jonesy de que o homem se encontrava em estado de choque ponderou que uma noite perdida na floresta causaria isso perguntou a si mesmo se isso poderia lhe ter acontecido quatro McCartney respondeu depois de pensar por um minuto igual a vocês a gente estava caçando em duplas eu estava com um amigo meu Steve Otts ele é advogado assim como eu em Scorrigan nós somos todos de Scorrigan sabe e para nós esta semana é um acontecimento Jonesy assentiu com a cabeça é para nós também bom eu acho que eu simplesmente me desgarrei balançou a cabeça eu não sei eu estava escutando o Steve do meu lado direito às vezes vendo o colete dele entre as árvores e depois depois eu simplesmente não sei eu odeio pensando nas coisas eu acho que a floresta é boa para a gente pensar nas coisas e aí eu me vi sozinho tornou a balançar a cabeça está tudo muito confuso aqui na minha cabeça mas sim estamos em quatro eu acho que disso posso estar certo eu Steve Nat Hooper e a irmã do Nat Beck eles devem estar super preocupados McCarty pareceu primeiro surpreso depois apreensivo aquela era sem dúvida uma ideia nova para ele devem estar é claro que estão Jonesy teve de conter o riso ao ouvi-lo quando continuava a falar McCarty soava mais ou menos como um personagem daquele filme Fargo então é melhor a gente tirar você daqui o melhor se eu não quero ser um estorvo vamos tirar você daqui se der eu quero dizer esse tempo mudou de pressa se mudou disse McCarty com tristeza era de esperar que essas porcarias de satélites e radares de observação e sabe-se lá o que mais funcionassem melhor chega do frio moderado e próprio a estação não é? Jonesy olhou com certa perplexidade para o homem debaixo do acolchoado apenas o rosto rubro e a rala cabeleira castanha aparecendo as previsões que ele tinha ouvido ele, Pete Harry e o Bive incluíam a possibilidade de neve para os últimos dois dias algumas das previsões evitaram ser categóricas informando que a neve poderia se transformar em chuva mas naquela manhã o locutor da emissora de Castle Rock a WCAS era a única rádio que se podia sintonizar naquele lugar e mesmo assim o senão era fraco e perturbado pelo ruído de estática falara que a queda de neve provocada pela área de baixa pressão de Alberto mudava com rapidez 15 ou 20 centímetros talvez seguida de um vento noroeste se as temperaturas permanecessem baixas e a zona de baixa pressão não avançasse para o mar Jonesy não sabia onde marcar de ouvir as previsões do tempo mas sem dúvida não fora na WCAS o sujeito estava apenas confuso isso sim e tinha toda a razão para estar posso preparar uma sopa que tal senhor McCarty McCarty sorriu agradecido acho que seria sensacional disse o meu estômago doeu ontem e mais um bocado esta manhã mas agora eu me sinto melhor estresse retrucou Jonesy eu teria vomitado as entranhas provavelmente borrado as calças também eu não vomitei disse McCarty eu tenho certeza que não mas uma outra sacudidela de cabeça era como um tique nervoso eu não sei do jeito que as coisas estão complicadas parece que eu tive um pesadelo o pesadelo acabou retrucou Jonesy sentiu-se um pouco tolo ao dizer isso um tanto tio mas o sujeito precisava claramente recuperar a confiança bom disse McCarty obrigado eu gostaria mesmo de tomar uma sopa tem tomate galinha e acho que uma lata de chanque surlom o que prefere galinha respondeu McCarty a minha mãe sempre dizia que sopa de galinha é a melhor coisa quando a gente está ruim do estômago sorriu ao dizê-lo e Jonesy procurou afastar a expressão de choque de seu rosto os dentes de McCarty eram brancos e uniformes de fato uniformes demais para terem jaqueta considerando-se a idade do homem que devia ser por volta dos 45 anos mas faltavam pelo menos quatro deles os caninos superiores que o pai de Jonesy chamava de dentes de vampiro e dois bem na frente e embaixo Jonesy não sabia o nome deles sabia uma coisa porém McCarty não estava ciente de que faltavam ninguém que soubesse dessas brechas nas fileiras de dentes os exporia com tanto desembaraço mesmo nessa circunstância ou pelo menos assim pensava Jonesy sentiu um nauseante calafrio lhe percorrer a barriga um telefonema de lugar nenhum virou-se na direção da cozinha antes que McCarty pudesse ver a mudança em seu rosto e perguntar o que estava errado talvez perguntar o que estava errado um pedido de sopa de galinha está a caminho gostaria de um queijo grelhado para acompanhar se não der trabalho e me chame de Richard está bem ou Rick melhor ainda quando as pessoas salvam a minha vida eu gosto que logo passem a me chamar pelo primeiro nome Rick então claro melhor consertar esses dentes antes de se apresentar diante de um outro júri Rick a sensação de que algo estava errado era bastante forte era o clique assim como fora quase adivinhar o nome de McCarty estava muito longe de desejar que tivesse alvejado o homem quando teve a oportunidade mas já começava a desejar que McCarty tivesse ficado bem longe de sua árvore e fora de sua vida a sopa estava no fogão e ele preparava o sanduíche de queijo quando bateu o primeiro pé de vento um poderoso golpe que fez a cabana estalar e ergueu a neve numa furiosa guinada por um momento até mesmo o esboço das formas negras das árvores na ravina foi coberto e nada havia no outro lado do janelão a não ser a brancura era como se uma tela de cinema de drive-in tivesse sido montada lá fora pela primeira vez Jonesy sentiu um fio de inquietação não só em relação a Pete e Harry presumivelmente a caminho de volta do Gosselin no scout de Harry como também a Beaver podia dizer-se que se alguém conhecia essa floresta esse alguém era o Beaver mas ninguém conhecia coisa alguma no manto branco todas as apostas estão descartadas esta era outra das máximas do pai emprestável provavelmente não tão boa quanto ter sorte não depende de sua vontade mas nada má o som do gerador talvez ajudasse o Beaver a encontrar o caminho mas como Macarty observara os sons de algum modo iludem a gente sobretudo quando o vento começa a se intensificar tal como parece resolver o fazer agora sua mãe lhe ensinara todas as coisas básicas que conhecia acerca de culinária e uma delas tinha a ver com a arte de fazer sanduíches de queijo grelhados primeiro passe um pouquinho de moussetarda dizia falando moussetarda como Janet Jones pronunciava mostarda e depois passe manteiga no pão não na frigideira unte a frigideira e frite o pão com as fatias de queijo eles a mais entender como o lugar onde se põe a manteiga no pão ou na frigideira alterava o resultado final mas sempre o fazia do jeito da mãe mesmo que fosse uma chatice passar a manteiga na parte de cima dos sanduíches enquanto a parte de baixo fritava tampouco ficava com as botas de borracha calçadas uma vez dentro de casa porque a mãe sempre dizia elas levam os seus pés não fazia a menor ideia do que isso significava mas mesmo hoje um homem já entrando na casa dos 40 tirava as botas assim que chegava a porta para que não levassem os seus pés acho que eu também vou comer uma dessas delícias disse Jones e colocou os sanduíches na frigideira a parte amanteigada voltada para baixo a sopa começara a ferver e desprendia um cheiro agradável como aconchego boa ideia eu espero mesmo que os seus amigos estejam bem pois é Jones retrucou e mexeu a sopa onde fica o seu acampamento bom a gente costumava caçar em Mary Hills um lugar que era propriedade do tio do Nat e da Beck mas um bendito idiota botou fogo nele dois verões atrás enchendo a cara e depois não tomando cuidado com os velhos cigarros pelo menos foi o que me contou o chefe dos bombeiros Jones e assentiu com a cabeça não é uma história incomum o seguro pagou o valor da propriedade mas ficamos sem lugar para caçar pensei que esse fosse o fim de tudo mas aí o Steve encontrou um lugar muito bonito em Quinell eu acho que é uma cidade não incorporada ao município é só mais uma parte de Jefferson Track mas chama um lugar de Quinell as poucas pessoas que moram lá sabe a que lugar eu me refiro sei disse Jones e falando por entre lábios que pareciam estranhamente dormentes estava recebendo mais um dos telefonemas de lugar nenhum Roland Ewell se situava a cerca de 30 quilômetros a leste do Gosselin Quinell talvez ficasse uns 45 quilômetros a oeste do mercado eram cerca de 75 quilômetros ao todo poderia ele acreditar que o homem sentado no sofá com apenas a cabeça fora do alcool chuado tinha caminhado ao esmo ao longo de 75 quilômetros desde que se perdera na tarde anterior era absurdo era impossível está cheirando bem disse McCarthy e cheirava mas Jones tinha perdido o apetite estava levando a comida para o sofá quando ouviu o pés batendo na pedra no lado de fora da porta um instante depois a porta se abriu e Beaver entrou flocos de neve remunharam em redor de suas pernas numa névoa dançante bananas por Deus Beaver exclamou Pete uma vez fizeram uma lista dos beavismos e bananas por Deus ficava entre os primeiros ao lado dos reservas fofodagem e lambe porre eram exclamações tanto zen como profanas eu achei que ia acabar passando a noite por lá mas aí eu vi a luz Beaver atirou as mãos espalmadas na direção do teto eu vi a luz ó senhor sim senhor louvado seja as lentes dos óculos começaram então a se desembaçar e ele viu o estranho no sofá abaixou as mãos lentamente e sorriu esse era um dos motivos pelos quais Jones o adorava desde a escola primária embora Beaver pudesse ser maçante e não fosse de modo algum a lâmpada mais brilhante no candelabro sua primeira reação ao não planejado e ao imprevisto não foi uma carranca mas um sorriso Oi disse me chamo Joy Clarendon quem é você? Rick McCartney respondeu levantando-se o acolchoado escorregou pelo corpo e Jonesy notou que ele era dono de uma bela pança que se pronunciava na frente do suéter bom pensou pelo menos nada há de estranho nisso é a doença do homem da minha idade e vai nos matar aos milhões ao longo dos próximos 20 anos mais ou menos McCartney estendeu a mão começou a dar um passo à frente e quase tropeçou no acolchoado que caíra se Jonesy não tivesse estendido os braços e lhe agarrado o ombro equilibrando McCartney provavelmente teria tombado para frente quase com certeza limpando a mesinha de centro onde estava a comida mais uma vez Jonesy se surpreendeu com o estranho desajeitamento do homem fazia-o pensar um pouco em si mesmo na última primavera enquanto aprendia a andar novamente olhou com mais atenção a mancha no rosto do sujeito e desejou que não o tivesse feito não era de maneira nenhuma inflamação parecia algum tipo de tumor na pele ou talvez uma mancha de vinho do porto com a barba crescendo por ela que quem requebre mas não quebre disse Beaver avançando pegou na mão de McCartney apertou e sacudiu até que Jonesy pensou que McCartney iria enfim fazer um salto de anjo sobre a mesinha de centro sentiu-se aliviado quando o Bive um metro setenta de altura a neve ainda derretendo e escorrendo pelo longo cabelo preto de Rip recuou o Bive ainda estava sorrindo um sorriso mais largo do que nunca com o cabelo que batia nos ombros e os óculos de lentes grossas tanto parecia um gênio da matemática como um assassino sequencial na verdade era um carpinteiro o Rick já teve a má experiência dele disse Jonesy perdeu-se ontem e passou a noite de ontem na floresta o sorriso de Beaver continuou estampado mas com um toque de apreensão Jonesy pressentia o que estava por vir e desejou que Beaver não o dissesse tinha a impressão de que McCartney era um homem razoavelmente religioso que talvez não se importasse muito com profanidades mas claro pedir a Beaver que vigiasse a boca era pedir que o vento não soprasse Buda que barril exclamou mas isso é terrível Pacas sente-se coma você também Jonesy não retrucou Jonesy vai e come você você acabou de chegar debaixo dessa neve certeza certeza eu vou fazer uns ovos mexidos para mim Rick pode pôr você a par da história talvez faça mais sentido para você do que para mim pensou está bem Beaver tirou a jaqueta vermelha e o colete laranja claro começou a jogá-lo sobre a pilha de lenha depois refletiu espere espere eu tenho uma coisa que acho que você vai querer enfiou a mão no fundo de um dos bolsos da jaqueta colchoada remexeu e tirou um livro de brochura relativamente amassado mas não gasto pela manipulação diabinhos confortados dançavam de um lado a outro da capa Small Vices de Robert Parker o livro que Jones estivera lendo em cima da plataforma Beaver estendeu para ele sorrindo deixei o seu saco de dormir mas concluí que você não conseguiria pegar no sono esta noite sem saber quem é afinal o puto do criminoso você não devia ter subido lá Jonesy retrucou mas ficou sensibilizado de um jeito que só Beaver era capaz de sensibilizá-lo o Beaver voltara no meio da nevasca e não teria como deduzir se Jonesy tinha ou não estado na plataforma poderia ter chamado mas para o Beaver não bastava chamar apenas ver para crer tudo bem Beaver disse e se sentou ao lado de uma carte que olhava para ele como uma pessoa olharia para uma nova e bastante exótica espécie de animalzinho bom obrigado disse Jonesy coma esse sanduíche eu vou preparar uns ovos e começou a se afastar e então se deteve e o Pete e o Harry acha que vão conseguir voltar sem problemas o Beaver abriu a boca mas antes que respondesse o vento arfou em torno da cabana mais uma vez fazendo as paredes rangerem e produzindo uns sinistros unidos nos beirais ora isso é só um copo de neve disse Beaver quando a rajada manhou vão conseguir voltar e sair de novo se vier um vento norte de verdade essa seria uma outra história começou a devorar o sanduíche de queijo grelhado Jonesy foi à cozinha fazer ovos mexidos e esquentar uma outra caneca de sopa sentia-se mais tranquilo em relação a macarte agora que Beaver estava presente a verdade era que sempre se sentia tranquilo quando Beaver estava presente maluquice mas verdade quando os ovos mexidos ficaram prontos e a sopa esquentou macarte estava batendo papo com Beaver como se os dois fossem amigos há uma década se macarte estava ofendido com a litania de irreverências quase sempre engraçadas do Beaver e isso havia sido ultrapassado pelo poderoso encanto do Beaver não há como explicá-lo Henry disse uma vez para Jonesy ele é magnético é só isso é impossível não gostar dele é por isso que a cama dele nunca está vazia com certeza não é pela aparência dele que as mulheres se sentem atraídas Jonesy levou os ovos e a sopa para a sala de estar procurando não mancar era inacreditável o quanto o quadril doía mas em tempo ruim sempre achou que isso fosse uma superstição mas aparentemente não era e se sentou numa das cadeiras perto da extremidade do sofá macarte o que parecia falava mais do que comia mal tocaram na sopa e comeram apenas metade do queijo grelhado e aí como vão os companheiros perguntou Jonesy espalhou um pouco de pimenta sobre os ovos mexidos e os atacou com vontade parecia que o apetite voltara com tudo somos dois devassos felizes Beaver respondeu mas embora soasse jovial como de hábito Jonesy o achou um tanto preocupado talvez até sobressaltado Rick me contou as aventuras dele são tão boas quanto as histórias naquelas revistas masculinas das barbearias no meu tempo de moleque voltou-se para macarte ainda sorrindo o Beaver assim sempre sorrindo e passou a mão na densa cabeleira preta o velho castonguai era o barbeiro do nosso lado de Derry quando eu era pequeno e ele me assustava tanto mas tanto com as tesouras dele que desde então eu fujo delas macarte esboçou um sorrisinho mas nada disse pegou a outra metade do sanduíche de queijo olhou para ela e tornou a colocá-la no prato a mancha vermelha na bochecha se esbraseava como marca de ferro Beaver enquanto isso apressava-se como se receasse o que macarte diria se tivesse oportunidade lá fora a neve caía com uma intensidade ainda maior sendo carregada pelo vento também e Jonesy pensou em Harry e Pete provavelmente na Deep Cut Road no velho escuto de Harry o Rick não só quase foi devorado por algum animal no meio da noite ele acha que foi um urso como também perdeu a espingarda uma Hamilton calibre 30-30 de primeiríssima classe novinha em folha que nunca mais vai ver de jeito nenhum em mil anos eu sei retrucou uma carte a cor de suas faces ia esmanhecendo de novo aquela aparência plúmbia voltava pouco a pouco nem sequer me lembro de quando a coloquei no chão ou houve um repentino ruído áspero como os da pata de um gafanhoto Jonesy sentiu o cabelo da nuca se arrepiar achando que poderia ser alguma coisa presa na chaminé da lareira então percebeu que era uma carte Jonesy tinha ouvido na vida explosões ruidosas de ventosidade algumas demoradas também mas nenhuma se comparava aquelas pareciam intermináveis embora não tivessem durado mais do que alguns segundos depois subiu o cheiro uma carte estava segurando a colher soltou de novo dentro da sopa que mal tocara e levou a mão direita a face marcada num gesto quase feminino de constrangimento ah meu Deus me desculpem disse de jeito nenhum mais espaço fora do que dentro disse Beaver mas isso era apenas o instinto se expressando verbalmente o instinto e os hábitos de toda uma vida Jonesy notou que ele estava tão chocado com aquele cheiro quanto ele mesmo não era o odor sulfuroso de ovo podre que faz a gente rir e revirar os olhos e agitar as mãos diante do rosto gritando ah meu Deus quem cortou o queijo tampouco era um daqueles puns de gás metano de pântano era o cheiro que Jonesy detectara no hálito de McCarty só que mais forte uma mistura de éter com bananas passas como o fluido de arranque que a gente despeja no carburador numa manhã com temperatura abaixo de zero ah não esse foi terrível exclamou McCarty eu sinto muito mas muito mesmo está tudo bem mesmo retrucou Jonesy mas o seu estômago se retraiu numa bola como algo protegendo-se contra um ataque não terminaria de comer o lanche de modo algum poderia terminá-lo em geral não tinha pudor em relação a peidos mas aquele realmente cheirava mal o Bivy se levantou do sofá e abriu uma janela deixando entrar um redemoinho de neve e uma corrente de bendito ar fresco não se preocupe companheiro mas esse está mais do que passado o que andou comendo afinal cocô de marmota mato musgo e umas outras coisas eu não sei bem o que respondeu McCarty eu estava com tanta fome sabe que eu tinha de comer alguma coisa mas eu não entendo muito disso eu nunca li nenhum livro do El El Gibbons e é claro que estava escuro disse a última frase como se tocado por uma inspiração e Jonesy olhou para Biver encarando para ver se ele sabia o que Jonesy sabia McCarty estava mentindo McCarty não sabia o que tinha comido na floresta ou mesmo se tinha comido queria apenas explicar aquele medonho inesperado coacho de sapo e o fedor que a ele se seguiu o vento soprou de novo uma forte arfante rajada que arremessou chumaços de neve pela janela aberta mas que ao menos estava graças a Deus renovando o ar McCarty se inclinou para a frente de maneira tão repentina que era como se tivesse sido impelido por uma mola e quando abaixou a cabeça entre os joelhos Jonesy teve uma boa ideia do que aconteceria em seguida adeus tapete navarro foi bom enquanto durou o Bive claramente pensou a mesma coisa encolheu as pernas que estavam esticadas diante dele para evitar que se encharcassem mas em lugar de vômito o que saiu de McCarty foi um longo e grave zumbido o som de uma máquina de fábrica submetida a um uso extremado os olhos de McCarty saltaram do rosto como bolas de gude e suas faces ficaram tão tensas que pequenas meias luas de sombra surgiram embaixo do canto dos olhos isso prosseguiu sem parar um ruído áspero e estreptoso e quando por fim cessou o gerador no fundo da cabana parecia muito mais ruidoso ouvia rotos barulhentos mas esse aí ganha todas as medalhas de distinção disse o Biv falou com um respeito sereno e sincero McCarty se recostou de novo no sofá os olhos fechados a boca caída no que Jones entendeu ser uma manifestação de constrangimento dor ou ambos e mais uma vez sentiu aquele aroma de banana e éter um cheiro ativo de fermentação como algo que começara a apodrecer ah meu Deus me desculpem disse McCarty sem abrir os olhos andei fazendo isso o dia inteiro desde que amanheceu e o meu estômago está doendo outra vez Jones e o Biv trocaram um olhar silencioso e preocupado sabe o que eu acho Biv perguntou acho que você precisa se deitar e dormir um pouco provavelmente ficou acordado a noite toda ouvindo aquele urso irritante e sabe Deus o que mais você está tenso e esgotado e o diabo precisa só de uma soneca por algumas horas e vai ficar retinho feito chuva McCarty olhou para Biver com uma gratidão tão deplorável que Jones se sentiu um tanto envergonhado por estar assistindo aquilo embora a cor da pele de McCarty ainda estivesse plumbia ele começara a transpirar grandes gotas de suor que se formaram na testa e nas têmporas e depois escorreram nas faces como óleo cristalino isso a despeito do ar frio que agora circulava na sala sabe disse aposto que você tem razão eu estou cansado é só isso o meu estômago dói mas em parte não é mais que esgotamento e eu estava comendo todo tipo de coisa mato e ah meu Deus eu não sei mas todo tipo de coisa coçou a bochecha essa porcaria da minha cara está muito feia está sangrando não Jonesy respondeu só está vermelha é uma reação disse McCarty desconsolado acontece a mesma coisa quando como amendoim eu vou me deitar sim é disso que eu preciso levantou-se e em seguida cambaleou Beaver e Jonesy esticaram os braços para ampará-lo mas McCarty equilibrou os pés antes que os dois o tocassem Jonesy teria sido capaz de jurar que o que lhe parecera ser uma pança havia praticamente desaparecido seria possível poderia o homem ter liberado tanto gás ele não sabia tudo o que sabia com certeza era que foram uma potente ventosidade e um arroto ainda mais potente o tipo de coisa que se poderia contar ao longo de 20 anos ou mais começando assim a gente costumava ir ao acampamento de Beaver Clare na primeira semana da temporada de caça todo ano e no mês de novembro era 2001 o ano da grande tempestade de outono um sujeito apareceu no acampamento sim daria uma boa história as pessoas ririam do grande peido e do grande arroto as pessoas sempre riam de histórias sobre peidos e arrotos mas omitiria a parte referente a quase ter imprimido 250 gramas de peso no gatilho da garna e tirado a vida de McCarty não, não gostaria de contar essa parte não gostaria Pete e Henry dividiam um quarto de modo que Beaver levou McCarty para o outro quarto do térreo o qual Jones estava usando o Beaver lançou um breve olhar justificativo e Jones encolheu os ombros era o lugar adequado afinal de contas Jones poderia dividir um quarto com o Beaver naquela noite quantas vezes o fizeram quando crianças e de fato não estava certo de que McCarty conseguiria subir a escada de qualquer maneira gostava cada vez menos do aspecto soarento e plúmbio do homem Jones era o tipo de homem que arrumava a cama e depois encobria livros, papéis roupas, sacolas artigos de higiene recolheu tudo isso o mais rápido que pôde e depois puxou o cobertor está precisando ir ao banheiro amigo? o Beaver perguntou McCarty balançou a cabeça parecia quase hipnotizado com o lençol azul limpo que Jones descobrira Jones e mais uma vez se surpreendeu com o aspecto vítreo dos olhos do homem como os olhos de uma cabeça de animal empalhado de repente espontaneamente viu sua sala de estar em Brookline aquela cidade mais opulenta vizinha de Boston tapetes trançados mobília norte-americana antiga e a cabeça de McCarty colocada acima da lareira cacei esse aí no mane diria para os convidados numa festa o baita do danado vestindo com ostentação roupinhas baratas fechou os olhos e ao abri-los o Bívio fitava com um ar assustado uma apontada no quadril disse desculpe senhor McCarty Rick talvez queira tirar o suéter e as calças as botas também é claro McCarty olhou ao redor como quem desperta de um sonho sim disse é claro quer dar uma mãozinha Biver perguntou não por Deus McCarty parecia sobressaltado ou entretido ou ambos ainda não perdia a noção das coisas então vou deixar Jonesy aqui para supervisionar Biver se retirou e McCarty começou a se despir puxando o primeiro suéter por sobre a cabeça debaixo do suéter usava uma camisa de caçador vermelho e preta e debaixo da camisa uma camiseta de malha e sim não havia tanta pança pronunciando-se na frente da camisa Jonesy estava certo disso bem quase certo uma hora atrás apenas lembrou-se tinha tido a certeza de que o casaco de McCarty era a cabeça de um servo McCarty se sentou na cadeira ao lado da janela para tirar as botas e ao fazê-lo soou outro peido não tão longo como o primeiro mas igualmente rouco e estrondoso nenhum dos dois comentou a respeito dele ou do cheiro subsequente e que naquele quarto pequeno era forte o bastante para que os olhos de Jonesy lacrimejassem um pouco McCarty tirou as botas que produziam sons de baque no assoalho levantou-se e desafivelou o cinto ao baixar a calça de Brim revelando a parte inferior da camiseta o Bivy voltou com um penico de louça que trouxe do andar de cima colocou-o ao lado da cabeceira da cama caso precise você sabe urinar ou se receber uma dessas chamadas a cobrar urgentes que tenha de atender imediatamente McCarty olhou para ele com uma inércia que Jonesy julgou preocupante um estranho no que até então for o seu quarto de algum modo fantasmagórico com a roupa de baixo folgada um estranho doente a questão era saber o quanto estava doente caso não consiga ir ao banheiro o Bivy explicou que aliás fica aqui do lado basta virar à esquerda da porta do quarto mas lembre-se de que é a segunda porta na parede da esquerda está bem se esquecer e entrar pela primeira porta vai fazer o serviço no armário de roupas de cama e mesa Jonesy se surpreendeu ao soltar uma risada e não se preocupou nem um pouco com a sonoridade alta e um tanto histérica me sinto melhor agora disse McCarty mas Jonesy não detectou sinceridade alguma na voz do homem e o sujeito continuou ali parado só com a roupa de baixo como um androide cujos circuitos da memória haviam sido 75% apagados antes demonstrar alguma vida se não exatamente vivacidade agora isso havia desaparecido assim como a cor de suas faces vamos Rick disse Beaver com serenidade deite-se e tire uma pestana e isso vai lhe restaurar a energia sim está bem sentou-se na cama forrada com o lençol limpo e olhou pela janela seus olhos estavam arregalados e vazios Jonesy achou que o cheiro no quarto estava se dissipando mas talvez estivesse se acostumando a ele assim como a gente se acostuma ao cheiro da jaula dos macacos no zoológico quando fica lá bastante tempo puxa olhem só a neve é disse Jonesy como está o estômago melhor os olhos de uma carte se transferiram para o rosto de Jonesy eram os olhos solenes de uma criança assustada me desculpe por ter soltado gases desse jeito eu nunca fiz isso antes nem mesmo no exército quando a gente comia feijão praticamente todos os dias mas eu me sinto melhor tem certeza que não preciso urinar antes de se deitar Jonesy tinha quatro filhos e essa pergunta foi feita quase que de maneira automática não eu fiz na floresta um pouco antes de você me encontrar obrigado por ter me trazido para cá obrigado a vocês dois ora bolas retrucou o bíver e trocou a posição dos pés com o embaraço qualquer um faria isso talvez sim comentou uma carta e talvez não diz a bíblia eis que estou à porta e bato lá fora o vento soprava com uma fúria ainda maior fazendo estremecer hole in the wall Jonesy esperou uma carta e concluir dava a impressão de que tinha algo mais a dizer mas o homem apenas se deitou e puxou o cobertor sobre o corpo em alguma parte dos recessos da cama de Jonesy soou mais um dos longos e estrondosos peidos e Jonesy resolveu que bastava uma coisa era deixar entrar um estranho andarilho que chega à porta um pouco antes de uma tempestade a outra era ficar ao lado dele enquanto despejo uma série de bombas de gás Beaver saiu junto com ele e cuidadosamente fechou a porta atrás de si quando Jonesy começou a falar o Beaver lançou a cabeça pousou o dedo indicador nos lábios e o conduziu pela enorme sala até a cozinha que era o mais longe que poderiam ficar de uma carte e isso sem precisarem se refugiar no galpão atrás da cabana cara esse sujeito é um mundo de chagas disse Beaver e no brilho forte e desagradável das lâmpadas fluorescentes da cozinha Jonesy viu o quanto o velho amigo estava preocupado o Beaver vasculhou os enormes bolsos da frente do macacão e encontrou um palito de dentes e começou a mordê-lo em três minutos a duração de tempo que leva para um fumante dedicado consumir um cigarro ele o reduziria a um punhado de lascas fibrosas Jonesy não entendia como os dentes ou estômago do Beaver aguentavam mas vinha fazendo isso a vida inteira espero que esteja enganado mas Jonesy balançou a cabeça alguma vez sentiu um cheiro como daqueles peidos não Beaver respondeu mas alguma outra coisa está acontecendo com esse sujeito além de um estômago ruim como assim bom para começar ele pensa que é 11 de novembro Jonesy não entendeu o que Beaver estava falando 11 de novembro era o dia em que eles mesmos tinham chegado para a caçada metidos todos no scout de Harry como sempre Beaver quarta-feira é dia 14 Beaver concordou com a cabeça sorrindo um pouco sem querer o palito que já havia adquirido a perceptível deformação fibrosa rolava de um lado para o outro na boca eu sei disso você sabe disso Rick não sabe Rick pensa que é domingo Beaver o que foi exatamente que ele te contou o que quer que tenha sido não poderia ter sido muito não levava tanto tempo para mexer dois ovos e esquentar uma lata de sopa e isso desencadeou uma série de pensamentos e enquanto Beaver falava Jonesy abriu a torneira para lavar os poucos pratos não se importava de acampar ao ar livre mas de modo algum viveria no meio da sujeira tal como inúmeros homens se dispõem a fazer quando abandonam os lares e vão para a floresta ele contou que o grupo dele chegou no sábado para caçar um pouco e depois passar o domingo consertando o telhado que tinha duas goteiras ele disse pelo menos assim não violei o mandamento de não trabalhar no domingo quando a gente está perdido na floresta o único trabalho é não enlouquecer murmurou Jonesy claro que eu não juraria num tribunal que ele pensa que estamos no dia 11 mas é isso ou então recuar uma semana até o dia 4 porque ele sem dúvida pensa que é domingo e eu simplesmente não posso acreditar que ele andou perdido por 10 dias Jonesy também não acreditava mas três sim nisso poderia acreditar e isso explicaria algo que ele me contou disse Jonesy ele o sualho estalou e ambos se sobressaltaram um pouco olhando para a porta fechada do quarto na outra extremidade da enorme sala mas nada havia para ver o sualho e as paredes da cabana sempre estalavam mesmo quando o vento soprava sem muito ímpeto entreolharam-se um pouco envergonhados sim estou apreensivo disse Beaver talvez decifrando o rosto de Jonesy captando talvez o pensamento de Jonesy cara você tem de admitir que isso é um tanto horripilante ele sair da floresta nesse estado e é sim o traque soou como se alguma coisa estivesse socada nos intestinos dele morrendo com inalação de fumaça o Beave pareceu ter surpreendido a si mesmo como sempre parecia ao dizer algo engraçado começaram a rir juntos agarrando-se uns aos outros e imitando com a boca aberta expelindo os sons como uma série de suspiros rolfenhos procurando mantê-los baixo não querendo que o pobre sujeito os ouvisse se ainda estivesse acordado e soubesse que estavam rindo dele para Jonesy era particularmente difícil fazê-lo com descrição porque o alívio era uma necessidade havia um comedimento histérico e ele se dobrou arfando e resfolegando lágrimas escorrendo dos olhos por fim Beaver o agarrou e o levou para fora lá ficaram sem casaco na neve que se adensava finalmente capazes de rir alto em meio ao vento estreptoso que abafava os sons que produziam quando tornaram a entrar as mãos de Jones estavam tão insensíveis que ele mal sentiu água quente ao mergulhá-las nela mas rir a beça e isso fora bom perguntou a si mesmo mais uma vez a respeito de Pete Henry como estariam e se conseguiriam voltar sem problemas você falou que isso explicaria uma coisa disse o Biv estava mordendo outro palito que coisa ele não sabia que ia nevar Jones disse falou devagar procurando se lembrar das palavras exatas de McCartney chega do frio moderado e próprio a estação eu acho que foi o que ele disse mas isso faria mais sentido se a última previsão que tinha ouvido fosse para o dia 11 ou dia 12 porque até ontem à tarde estava moderado não estava? sim a droga do frio próprio a estação Biver concordou pegou da gaveta ao lado da pia um pano de prato estampado com desenhos desbotados de joaninhas e começou a enxugar os pratos enquanto fazia olhou para a porta fechada do quarto no outro lado da sala que mais ele disse que o acampamento deles fica em Quineu Quineu fica a 60 ou 75 quilômetros a oeste daqui e ele Biver tirou o palito da boca examinou as marcas de mordidas e pôs a outra extremidade na boca ah, entendo pois é ele não conseguiria andar toda essa distância numa única noite mas se estivesse por lá por 3 dias e 4 noites se tivesse se perdido na tarde de sábado isso daria 4 noites sim e 4 noites então supondo-se que ele caminhasse sempre para leste o tempo todo Jonesy calculou pouco mais de 20 quilômetros por dia eu diria que é possível mas como foi que ele não morreu de frio Biver baixou a voz para quase um sussurro provavelmente sem se dar conta disso tem um bom casaco e está usando cerolas mas tem feito uns 6 graus negativos à noite em qualquer parte do norte da região desde o Halloween então me explique como é que ele pôde passar 4 noites na floresta e não morrer de frio e parece que não sofreu nem mesmo uma queimadura só aquela porcaria no rosto não sei tem outra coisa disse Jonesy como é que a barba dele não cresceu hein a boca de Biver se abriu o palito caiu do lábio inferior depois muito lentamente ele concordou com a cabeça sim tudo o que há é uma barba por fazer e eu diria apenas um dia acho que andou se barbeando não exato retrucou Jonesy imaginando uma carte perdido na floresta assustado com frio e faminto não que parecesse que tivesse ficado sem comer por muito tempo isso era outra coisa mas mesmo assim se agachando na beira de um rio todas as manhãs quebrando gelo com a bota para obter água que corria por baixo depois tirando o confiável aparelho de gilete de onde? do bolso do casaco? e então nesta manhã perdeu o barbeador por isso a barba está por fazer disse o Bive sorriu de novo mas não parecia ver muito humor do sorriso sim a mesma hora em que perdeu a arma viu os dentes dele Biver fez uma careta de intrigado faltam quatro dois em cima dois embaixo parece o garoto maroto que está sempre na capa da revista med isso não quer dizer nada amigo eu mesmo perdi os dois triturantes Biver ergueu um canto da boca expondo a gengiva esquerda num sorriso unilateral que Jonesy poderia ter dispensado hein? um detalhe aqui Jonesy balançou a cabeça não era a mesma coisa o sujeito é advogado Biver se apresenta em público o tempo todo a aparência dele faz parte da vida dele e as brechas estão bem na frente ele não sabe que perdeu os dentes eu posso jurar não desconfia que foi exposto a radiação ou coisa assim desconfia? Biver perguntou com inquietação os dentes da gente caem quando expostos a intoxicação radiativa eu vi isso num filme uma vez um desses que você vive assistindo esses shows de monstros não desconfia que seja isso não é? talvez tenha pegado aquela mancha ao mesmo tempo sim ele foi submetido a uma dose quando a usina nuclear de Mars Rio explodiu Jonesy retrucou e a expressão intrigada de Biver fez com que se arrependesse imediatamente da ironia Biver quando a gente se expõe a intoxicação radiativa eu acho que os cabelos também caem a expressão de Biver se normalizou sim é verdade o sujeito no filme acaba ficando carequinha como o tele não sei o que o que fazia o policial na TV fez uma pausa aí o sujeito morre o do filme eu quero dizer não o tele apesar de que agora pensando bem esse sujeito tem bastante cabelo Jonesy interrompeu se você deixar Biver sair pela tangente ele provavelmente jamais retomará o assunto ele notou que fora da presença do estranho nenhum dos dois o chamava de Rick nem mesmo de McCarthy só o sujeito como se inconscientemente desejassem transformá-lo em algo menos importante do que um homem algo genérico como se isso tornasse menos relevante se... bom se... sim disse Biver tem sim não é mesmo muito cabelo deve sofrer de amnésia talvez mas se lembra de quem ele é de com quem está coisas assim cara o que ele soprou foi um trombone não foi e o fedor igual a éter sim disse Jonesy pensei no fluido de arranque os diabéticos pegam cheiro quando se injetam eu li isso num romance de mistério eu acho é como fluido de arranque eu não me lembro ficaram ali entreolhando se ouvindo o vento ocorreu a Jonesy contar para Biver a respeito do relâmpago que o sujeito afirmou ter visto mas de que serviria quando chega chega achei que ele ia rachar a cuca quando se curvou daquele jeito disse o Biver você não Jonesy concordou com a cabeça e ele não parece bem de jeito nenhum não Biver suspirou jogou o palito na lixeira e olhou para fora pela janela onde a neve caía com mais intensidade e com mais peso do que antes correu os dedos pelo cabelo cara gostaria que Harry e Pete estivessem aqui principalmente Harry Biver Harry é psiquiatra eu sei que é mas é a pessoa mais perto de um médico de que dispomos e eu acho que esse camarada precisa de um tratamento Harry era na verdade um médico tinha de ser para obter o diploma de retificador de cuca fundida mas jamais praticara outra coisa além da psiquiatria até onde Jonesy sabia no entanto entendeu o que Biver quis dizer ainda acha que vão conseguir voltar Biver suspirou meia hora atrás eu diria com certeza que sim mas a neve está ficando realmente intensa acho que sim olhou para Jonesy com gravidade não havia no olhar muito do geralmente despreocupado Biver Claredon eu espero que sim disse capítulo 3 o esculto de Harry 1 agora de olho nos faróis dianteiros do esculto que atravessavam a neve que engrossava em tocando-se como um sino um longo túnel ao longo da Deep Cup Road na direção da Hole in the Wall Harry se ocupava em descobrir maneiras de fazer o que tinha em mente havia claro a solução Hemingway no passado ainda graduando na Harvard escreveram um ensaio cujo título era esse de modo que mesmo naquele momento devia estar pensando nela de um jeito pessoal não apenas uma outra etapa para preencher um requisito simples de curso a solução Hemingway era uma arma e Harry tinha agora uma dessas não que fosse fazê-lo ali na companhia dos outros os quatro passaram bons momentos na Hole in the Wall e seria injusto fazê-lo ali macularia o local para Pete e Jonesy para Beaver também talvez sobretudo para Beaver o que não seria correto mas aconteceria em breve sentia isso algo como um espirro engraçado comparar o término de uma vida a um espirro mas era isso que provavelmente chegara só a Tim e depois olá a trevas minhas velhas amigas ao implementar a solução Hemingway a gente tira os sapatos e as meias apoia a base da coronha no chão enfia o cano na boca envolve o gatilho com o dedão lembrete a mim mesmo Harry pensou enquanto Scute se desgovernava um pouco na neve recém caída e ele o corrigia os sucos ajudavam e isso é o que na verdade a estrada era um monte de sucos cavados pelos tratores que a utilizavam no verão se fizer desse jeito tome um laxativo e não o faça antes da última evacuação não há porque deixar uma sujeira maior para as pessoas que o encontrarem talvez fosse melhor ir mais devagar disse Pete tinha uma garrafa de cerveja entre as pernas já pela metade mas uma não bastaria para embriagá-lo três ou quatro mais porém e Henry poderia rolar por essa estrada sessenta por hora e Pete apenas ficaria lhe sentado no banco do carona cantarolando junto com as porcarias dos discos medonhos do Pink Floyd e poderia alcançar sessenta provavelmente sem colocar outro protetor no para-choque da frente percorrer os sulcos da Deep Cut mesmo com ele cheio de neve era como estar rodando em trilhos se continuasse a nevar a coisa seria diferente mas por enquanto estava bem não se preocupe Pete está tudo normal quer uma cerveja? não enquanto estiver dirigindo nem mesmo aqui em West Overshoe mais tarde Pete se calou deixando Henry vigiar a sondagem dos faróis zig-zaguear ao longo da estrada branca entre as árvores deixando-o com seus pensamentos que era onde ele desejava estar era como retornar a um lugar ensanguentado dentro da boca explorando-o sem cessar com a ponta da língua mas era onde desejava estar havia as pílulas havia o velho truque do saco plástico enfiado na cabeça dentro da banheira havia o afogamento havia pular de um lugar alto um tiro no ouvido era muito incerto grande demais a possibilidade de acordar paralisado assim como cortar os pulsos coisa para quem está apenas praticando mas os japoneses tem um jeito de fazer que interessa bastante a Henry amarre a ponta de uma corda no pescoço amarre a outra extremidade a uma pedra grande ponha a pedra no assento de uma cadeira depois sente-se com as costas atadas de modo a não cair para trás mas permanecer sentado incline a cadeira e a pedra cai o indivíduo pode viver de 3 a 5 minutos num profundo sonho de asfixia o cinza passa a negro olá trevas minhas velhas amigas ler a sobre esse método quem diria num dos romances detetive de 15 mil rony que jonesy adorava histórias de detetive filmes de horror era nessas coisas que o barco de jonesy flutuava de um modo geral Harry pendia para o solução com o ramway pete terminou de beber a primeira cerveja e abriu a segunda parecendo bem mais satisfeito o que é que você acha pete perguntou Harry sentiu que estava sendo chamado naquele outro universo aquele em que os seres vivos desejam de fato viver como sempre naqueles dias isso o deixava impaciente mas era importante que nenhum deles desconfiasse e teve uma ideia que jonesy já tinha tido mais ou menos biver talvez também ele às vezes viam o íntimo pete não desconfiava de nada mas poderia contar a coisa errada para um deles que o velho Harry parecia muito preocupado como se alguma coisa passasse pela cabeça dele alguma coisa grave e Harry não queria isso aquela seria a última viagem dos quatro até hole on the wall a velha gangue de Kansas Street os piratas sanguinários da terceira e quarta série e queria que fosse boa queria que ficassem chocados quando soubessem mesmo jonesy que via o íntimo dele com muita frequência e sempre o fizera queria que dissessem que não tinham a menor ideia melhor assim do que os três se reunirem de cabeça baixa incapazes de se olharem a não ser os rápidos relances de olhar pensando que deveriam ter sabido tinham captado os sinais e deveriam ter feito alguma coisa então retornou aquele outro universo simulando o interesse de maneira serena e convincente quem conseguiria fazer isso melhor do que um psiquiatra o que acho do que pede revirou os olhos negou-se em seu pateta aquele negócio que o velho gosling estava falando pede eles não o chamam de velho gosling à toa ele não nasceu ontem e se alguma coisa que não falta velhas e velhos a histeria o scout que também não era brotinho 14 anos e na segunda volta do odômetro escapou dos sucos e logo derrapou tração nas quatro rodas ou não Harry controlou a derrapagem quase rindo quando Pete derrubou a cerveja no piso e gritou ô caralho presta atenção Harry afundou o pé no acelerador até sentir o scout se reequilibrar e então tornou a pisar no pedal intencionalmente muito depressa e muito súbito o scout derrapou de novo dessa vez primeiro da esquerda para a direita e Pete tornou a gritar Harry desacelerou mais uma vez e o scout sacolejou ao reentrar nos sucos e rodar com estabilidade como se estivesse sobre trilhos um ponto positivo de decidir por fim a vida da gente é que já não se gasta o suor com ninharias as luzes recortavam o dia branco e instável repleto de um bilhão de flocos de neve nenhum igual ao outro se a gente acredita na sabedoria convencional Pete pegou a cerveja só um pouco se derramara e bateu no peito não está indo depressa demais não? nem um pouco Harry respondeu e depois como se a derrapagem jamais tivesse acontecido acontecera ou interrompido o fluxo de seus pensamentos não interrompera prosseguiu a histeria coletiva é bastante comum nos muito velhos e nos muito jovens é um fenômeno bem documentado tanto na minha área quanto na sociologia pagã que lhe é vizinha Harry baixou os olhos e viu que estava rodando a 35 que era de fato um tanto rápido demais para aquelas condições diminuiu a velocidade melhor? Pete fez que sim com a cabeça não me entenda mal você é um excelente motorista mas cara está nevando e também temos os suprimentos aqui apontou o polegar para trás sobre o ombro indicando as duas sacolas e as duas caixas do banco traseiro além das salsichas a gente comprou as últimas três caixas de Kraft Macarone com queijo Beaver não passa sem isso você sabe eu sei Henry disse eu também gosto lembra-se das histórias de satanismo no estado de Washington as que os jornais noticiaram nos meados da década de 1990 elas se referiam a várias pessoas velhas que viviam com os filhos ou netos num caso em duas cidadezinhas ao sul de Seattle as informações sobre abuso sexual em creches aparentemente começaram quando mocinhas que trabalhavam meio expediente como ajudantes fizeram denúncias ao mesmo tempo em Delaware e na Califórnia talvez tenha sido coincidência ou talvez simplesmente chegar a hora das histórias ganharem credibilidade e as mocinhas captaram a onda no ar as palavras saiam de sua boca com uma grande serenidade quase como se tivessem importância Henry falava o homem ao lado escutava com silenciosa admiração e ninguém de certo não Pete poderia supor que ele estava pensando na arma na corda no cano de escape nas pílulas sua cabeça estava repleta de uma fita que rodava sem parar só isso e sua língua eram tocafitas em Salem Harry continuou os velhos e as mocinhas combinaram a histeria e voalá os julgamentos das bruxas de Salem eu vi o filme com Jones e disse Pete Vincent Price estava no elenco eu fiquei com o cu na mão não duvido comentou Harry e riu por um instante refletido achou que Pete se referia às bruxas de Salem e quando é mais provável que ideias histéricas ganhem credibilidade quando é tempo de colheita e o mau tempo baixa é claro então é o momento de contar histórias e fomentar a discórdia em Winnetat Washington são o satanismo e os sacrifícios de crianças nas florestas em Salem as bruxas e em Jefferson Tract sede do único condado do Gosselin são as luzes estranhas no céu caçadores desaparecidos movimentos estratégicos de tropas para não falar de coisas vermelhas esquisitas crescendo nas árvores não sei nada dos helicópteros e dos soldados mas uma porção de gente viu essas luzes e por isso eles vão ter essa reunião extraordinária dos munícipes o velho Gosselin me contou isso quando você foi buscar os enlatados e depois aqueles sujeitos em que Neo realmente desapareceram e isso não é histeria quatro breves observações disse Harry em primeiro lugar não pode haver uma reunião de munícipes em Jefferson Tract porque não há uma cidade mesmo que Neo é só um povoado com nome e não incorporado ao município em segundo lugar a reunião vai se dar em volta do fogão Franklin do velho Gosselin e metade dos participantes vai se encher de snaps de hortelã pimenta e de conhaque com café Pete soltou um risinho em terceiro o que mais eles tem para fazer e em quarto com relação aos caçadores eles provavelmente se cansaram e voltaram para casa ou encheram a cara e resolveram enriquecer no cassino de Carrabacê acha é Pete pareceu desconcertado e Harry sentiu uma grande onda de afeição por ele esticou a mão e deu uma palmadinha no joelho de Pete não tenha medo de se o mundo está cheio de coisas estranhas se o mundo estivesse realmente cheio de coisas estranhas Harry duvidaria que estivesse tão ansioso para deixá-lo mas se havia uma coisa que um psiquiatra sabia fazer quer dizer além de receitar Prozac Paxil e Ambien era dizer mentiras pois o desaparecimento de quatro caçadores ao mesmo tempo me parece uma coisa bem estranha nem um pouco retrucou Harry rindo um sim seria esquisito dois seria estranho quatro foram embora juntos pode apostar Harry a gente está muito longe da hole in the wall o que traduzindo significava tenho tempo para tomar outra cerveja Harry tinha zerado o odômetro de Scott no mercado de Gosselin um antigo hábito que remontava ao tempo em que trabalhou para o estado de Massachusetts onde o acordo era 12 centavos de dólar por quilômetro e meio mais toda a geriatria psicótica que ele pudesse relatar a quilometragem entre o armazém e a cabana era muito fácil de lembrar 32,04 o odômetro marcava no momento 18,14 o que significava cuidado Pete gritou e Harry logo voltou a olhar para o parabrisa o Scott tinha começado a subir a rampa íngreme de um monte coberto de árvores a neve ali era ainda mais espessa mas Harry rodava com os faróis altos e viu claramente a pessoa sentada na estrada cerca de 100 metros à frente uma pessoa que usava um casaco de baeta um colete laranja que era soprado para trás com uma capa do super-homem à força do vento que se intensificava e um daqueles chapéus russos de peliça fitas laranjas estavam presas no chapéu também agitando-se ao vento e lembrando a Harry as bandeirolas que às vezes se viam adejando em depósitos de carros usados o sujeito estava sentado no meio da estrada como um índio que deseja fumar um cachimbo da paz e não se mexeu quando os faróis incidiram sobre ele por um instante Harry viu os olhos da figura sentada bastante abertos mas imóveis tão imóveis brilhantes e vazios que ele pensou assim meus olhos seriam se eu não os vigiasse tão de perto não dava tempo de frear não com a neve Harry girou o volante para a direita e sentiu os solavancos quando o Scult tornou a sair dos sulcos vislumbrou de novo o rosto branco impassível e teve tempo para pensar puta merda é uma mulher uma vez fora dos sulcos o Scult começou a derrapar novamente desta vez Harry girou para o lado oposto para deliberadamente remover a neve das rodas e intensificar a derrapagem sabendo sem sequer pensar nisso não havia tempo para pensar que era a única chance para a pessoa sentada na estrada e mesmo assim não considerava uma chance Pete gritava e pelo canto dos olhos Harry ouvia erguer as mãos para a frente do rosto espalmadas num gesto de proteção contra uma colisão o Scult ameaçou o bandear e então Harry girou o volante de volta procurando controlar a derrapagem apenas o suficiente para que a traseira não batesse no crânio da mulher esmagando por trás o volante girava com folga leviana e azeitada sob as mãos enluvadas por talvez três segundos o Scult deslizou pela Deep Cup Road coberta de neve a um ângulo de 45 graus um objeto pertencente em parte a Harry Devlin em parte a tempestade os flocos de neve esvoaçavam no ar e em redor numa rajada perfeita os faróis dianteiros pintavam os pinheiros arqueados de neve à esquerda da estrada com um par de borrões em movimento três segundos não muito longos mas longos o bastante ele viu o volto da mulher passar como se ela estivesse em movimento e não eles só que ela não se moveu nem mesmo quando a borda enferrujada do para-choque do Scult raspou não mais que dois centímetros de ar cheio de neve entre o aço e o rosto dela errei o alvo Harry se regozijou errei o alvo sua vaca em seguida o último fio de controle se perdeu e o Scult deu uma guinada houve uma violenta vibração quando as rodas reentraram nos sulcos só que dessa vez ao contrário o veículo continuava querendo completar a volta invertendo as extremidades de trás para a frente costumavam gritar quando em fila na escola primária e então chocou-se com um estrondo terrível numa pedra enterrada ou talvez uma pequena árvore caída e depois capotou primeiro sobre o lado do passageiro a janela se desintegrando em estilhaços reluzentes depois sobre o teto um lado do cinto de segurança de Harry rebentou lançando-o na direção do teto sobre o ombro esquerdo seus testículos bateram contra a coluna da direção provocando instantaneamente uma dor lancinante a haste das lanternas de sinalização se partiu contra sua coxa e ele sentiu o sangue correr imediatamente ensopando a calça de brim o vinho do porto como os antigos comentadores de boxe no rádio chamavam o sangue como em olhe só minha gente o vinho do porto começou a circular pit estava orrando berrando ou ambos por vários segundos o motor do sculte capotado continuou em funcionamento depois a gravidade exerceu sua função e o motor parou agora o veículo era apenas um casco tombado na estrada as rodas ainda girando os faróis ainda iluminando as árvores carregadas de neve no lado esquerdo da estrada um deles se apagou mas o outro continuou a brilhar Harry conversara muito com Jonesy a respeito do acidente do amigo escutara na verdade a terapia era uma escuta criativa e sabia que Jonesy não tinha lembrança do momento da colisão tanto quanto Harry podia dizer ele mesmo não perdeu a consciência depois que o sculte capotou e a sequência de lembranças permaneceu intacta lembrava-se de ter procurado a fivela do cinto de segurança desejando o tempo todo sair da porcaria do veículo enquanto Pete berrava que a perna estava quebrada a porra da perna estava quebrada lembrava-se do nheque 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 dos limpadores de para-brisa e do fulgor das luzes do painel de instrumentos que agora estava em cima em vez de embaixo localizou a fivela perdeu-a tornou-a localizá-la e puxou a faixa do cinto que lhe prendia o colo o libertou e ele bateu desesperadamente contra o teto espatifando a cobertura de plástico da luz do teto rebuscou num ímpeto com as mãos encontrou a maçaneta mas não conseguiu movê-la a minha perna oh cara a merda da minha perna para com isso disse Henry a sua perna está bem como se o soubesse tornou-a localizar a maçaneta puxou-a e nada então percebeu porque estava de cabeça para baixo e puxando-a do lado errado inverteu a pressão e a lâmpada exposta do teto brilhou quente em seus olhos quando a porta se abriu empurrou a porta com o dorso da mão certo de que não haveria qualquer resultado a estrutura estava provavelmente amassada e ele teria sorte se se abrisse uns 15 centímetros mas a porta cedeu rangendo e de repente ele sentiu a neve remoinhando fria em redor do rosto e do pescoço empurrou a porta com mais força golpeando-a com o ombro e apenas quando as pernas se desembaraçaram da coluna da direção ele percebeu que haviam estado para cima executou um meio salto mortal e de súbito estava encarando de perto a própria virilha como se tivesse resolvido tentar beijar os testículos latejantes reconfortando-os o diafragma se dobrou sobre si mesmo e ficou difícil respirar Harry me ajuda eu estou preso eu estou preso caralho espera um pouquinho sua voz soou espremida e estridente de modo algum como sua própria voz agora havia o brim da calça na coxa esquerda enegrecendo-se de sangue o vento dos pinheiros soava como o próprio eletrolux de Deus agarrou o batente da porta satisfeito por ter conservado as luvas enquanto dirigia e deu um tremendo puxão tinha de sair tinha de desdobrar o diafragma para poder respirar por um momento nada aconteceu mas então Harry saiu estourando feito rolha de garrafa permaneceu deitado por um instante ofegando e olhando no alto a neve que caía numa ciranda nada havia de estranho no céu poderia jurar num tribunal sobre uma pilha de bíblias apenas os bojos cinza e baixos das nuvens e os jorros psicodéricos de neve Pete não parava de gritar por seu nome num pânico cada vez maior Henry rolou no chão apoiou-se nos joelhos e quando sentiu que o conseguira ergueu-se vacilando sobre os pés parou apenas por um momento oscilando ao vento e aguardando para ver se a perna esquerda que sangrava iria vergar e derrubá-lo de novo na neve não vergou e ele foi mancando até a traseira do escute tombado para ver o que poderia fazer para ajudar Pete lançou um breve olhar para a mulher que provocara todo o fodaréu continuava sentada como estivera de pernas cruzadas no meio da estrada as coxas e a frente do casaco coberto de neve o seu colete se agitava no ar e se inflava o mesmo faziam as fitas do chapéu não se voltara para olhar para eles mas olhava na direção do mercado de Gosselin tal como fazia no instante que eles surgiram na rampa e depararam com ela um rastro de pneu na neve curva e precipitado estava a uns 30 centímetros da perna esquerda dobrada e Harry não tinha ideia a menor ideia de como não atropelou Harry Harry me ajuda apressou-se escorregando na neve recente enquanto dava a volta até o lado do carona a porta de Pete estava emperrada mas quando Harry se ajoelhou e forçou-a com ambas as mãos ela abriu-se quase pela metade Harry estendeu a mão para dentro agarrou o ombro de Pete e puxou nada solte o cinto o cinto Pete Pete tateou desajeitadamente mas parecia não localizá-lo embora estivesse bem à sua frente agindo com cautela sem a menor sensação de impaciência acreditava que estava sob choque Harry desprendeu o cinto e Pete caiu no teto a cabeça curvando-se de um lado gritou tomado por uma mescla de dor e surpresa e então foi debatendo-se impulsionando o corpo por entre a porta semiaberta Harry agarrou por baixo dos braços e o puxou contra si ambos tombaram na neve e Harry se afligiu com um déjà vu tão forte e tão repentino que era como desmaiar não tinham brincado justamente disso quando crianças claro que tinham por exemplo no dia em que ensinaram Dudds a fazer anjos de neve alguém começou a rir deixando-o muito sobressaltado depois percebeu que era ele mesmo Pete se soergueu o olhar apavorado e fulgurante as costas cheias de neve de que merda você está rindo o imbecil quase matou a gente eu vou estrangular aquele filho da puta não o filho mas a puta propriamente dita Harry retrucou riu com mais gosto do que antes e achou que muito provavelmente Pete não entender o que ele estava dizendo sobretudo com o sopro do vento mas não importava poucas vezes se divertirá tanto Pete cambaleou como Harry e Harry estava prestes a dizer algo sensato algo acerca do fato de que Pete se movimentava muito bem para quem estava com uma perna quebrada quando Pete desmoronou com um urro de dor Harry se curvou sobre ele e lhe apalpou a perna estirada diante dele parecia intata mas como saber através das duas camadas de roupa não está quebrada não disse Pete mas se contorcia de dor a merda que está travada igual quando eu jogava futebol cadê ela tem certeza que é uma mulher sim Pete se levantou e deu a volta até a frente do veículo cambaleando e massageando o joelho o farol dianteiro restante ainda brilhava heroicamente neve adentro tomara que seja aleijado ao cega é só o que eu digo falou para Harry se não for eu vou chutar o rabo dela o caminho inteiro até o mercado do Gosselin Harry começou a rir de novo era a imagem mental de Pete indo aos pulinhos depois chutando como uma roquete abobalhada Pete não a machuque para valer gritou suspeitando que qualquer seriedade que pudesse expressar era negada pelo fato de que falava entre golfadas de risos maníacos não vou a não ser que ela banque atrevida comigo disse Pete as palavras que chegavam a Harry transportadas pelo vento continham um quê de velhota ofendida que o fez rir ainda mais abaixou a calça de Brim e ficou de ciroulas para verificar com gráver o ferimento causado pelas hastes das lanternas de sinalização era um corte pouco profundo de cerca de 6 centímetros de comprimento na parte interna da coxa sangrava em abundância ainda estava vertendo mas Harry não achava que era profundo mas que diabo você acha que está fazendo hein Pete arrepreendeu do outro lado do escute capotado cujos limpadores do parabrisa ainda estavam fazendo nheque nheque baqueando de um lado para o outro embora a invectiva de Pete tivesse uma mescla de irreverência boa parte dela sem dúvida típica de Bive o amigo ainda soava para Henry como uma professora velhota ofendida e isso pelo rir de novo enquanto tornava vestir a calça por que está sentada aí no meio da merda dessa estrada no meio da merda dessa tempestade de neve tá bêbada tá de barato que tipo de fofodagem estúpida é essa ei fala comigo você quase me matou e o meu amigo aqui o mínimo que pode fazer é ai Fred me foda Henry deu a volta ao casco do veículo a tempo de ver Pete cair ao lado da dona Buda a perna devia ter travado novamente ela não olhou para ele nenhuma vez as fitas laranja do chapéu adejavam atrás dela o rosto estava erguido no meio da tempestade de neve os olhos arregalados sem piscar enquanto os flocos de neve remoíam dentro deles e se derretiam nas lentes vivas quentes e Henry sentiu a despeito de tudo a curiosidade profissional ser despertada o que teria descoberto ali ai que foda foda merda merda que essa porra dói você está bem perguntou Henry o que fez com que risse de novo que pergunta mais tola estou soando bem seu psique boy Pete perguntou em resposta irritadiço mas quando Henry se debruçou sobre ele ergueu uma das mãos e fez sinal para que recuasse não deixa está passando de olho na princesa de bosta só sentada aí Henry caiu de joelhos na frente da mulher encolhendo-se de dor as pernas sim mas o ombro também doía no ponto em que batera contra o teto e o pescoço ia enrijecendo-se rapidamente mas ainda soltando risinhos não se tratava de uma donzela aflita coberta de orvalho tinha pelo menos 40 anos de idade e era atarracada embora o casaco fosse grosso e ela usasse só Deus sabia quantas camadas de roupa por baixo o peito era visivelmente protuberante indicando o tipo de mamões prodigiosos para os quais a cirurgia de redução de mamas foi criada o cabelo que escapava agitado da copa e das abas do chapéu não tinha um estilo de corte discernível tal como eles ela trajava brim mas uma de suas coxas daria duas a de Henry a primeira palavra que ocorrer a ele foi camponesa o tipo de mulher que a gente vê pendurando roupas no pátio apinhado de quinquilharias ao lado do trailer de tamanho duplo enquanto Garth ou Shania gemem no rádio apoiado numa janela aberta ou talvez comprando comestíveis no mercado do Gosselin o aparato laranja sugeria que ela devia estar caçando mas se fosse este o caso onde estava espingarda teria sido coberta pela neve os olhos arregalados eram azul escuros e completamente vazios Henry procurou suas pegadas e não as viu o vento as desmanchara sem dúvida mas ainda assim era lúgubre ela devia ter caído do céu Henry tirou a luva e estalou os dedos na frente dos olhos que fitavam piscaram não era muito mas era mais do que ele esperava dado o fato de que um veículo de toneladas não a pegara por uma questão de centímetros e ela nem sequer se contraíra ei gritou diante de seu rosto acorda estalou os dedos mais uma vez e mal sentiu quando se tornaram tão frios estamos numa situação daquelas pensou a mulher arrotou o som foi alarmantemente alto mesmo com os unir do vento nas árvores e antes de ter sido arrebatado pelo ar em carreira ele sentiu um cheiro leve de algo ácido e amargo cheirava álcool medicinal a mulher se deslocou um pouco e esboçou uma careta em seguida soltou gases intestinais um longo e ronronante peido que soava como tecido sendo rasgado talvez Henry pensou seja o modo como as pessoas deste lugar dizem olá a ideia foi o rir novamente santa merda disse Pete quase dentro de seu ouvido parece que com esse ela rasgou os fundilhos o que andou tomando dona Preston e voltou-se para Henry ela andou tomando alguma coisa deus do céu e se não foi um anticongelante ou sou um mico Henry também sentiu o mesmo cheiro os olhos da mulher de repente se moveram encontraram os dele Henry ficou chocado com a dor que percebeu neles onde está Rick ela perguntou eu tenho que encontrar Rick ele é o único que sobrou fez uma careta e quando os lábios se entreabriram Henry viu que lhe faltava metade dos dentes os que restaram pareciam tocos numa cerca de lapidada ela rotou de novo e o cheiro forte foi o bastante para fazê-lo lacrimejar santo Deus Pete quase derrou o que há de errado com ela não sei retrucou Henry as únicas coisas que sabia com certeza eram que os olhos da mulher se esvaziaram de novo e que eles se encontravam numa situação daquelas se estivesse sozinho teria pensado em se sentar ao lado da mulher e colocar o braço em torno dela uma resposta bem mais interessante e rara ao problema decisivo do que a oferecida pela solução Hemingway mas tinha de pensar em Pete Pete ainda não tinha passado pela primeira reabilitação da bebida alcoólica embora isso estivesse sem dúvida alguma nas cartas e além do mais estava curioso Pete estava sentado na neve massageando o joelho de novo com as mãos e olhando para Henry esperando que ele fizesse alguma coisa o que era natural uma vez que com frequência foram o homem de ideias do quarteto não tinham tido um líder mas Henry chegara muito perto disso o que valia mesmo para os tempos de colégio a mulher enquanto isso não olhava para ninguém apenas fitava a neve acalme-se Henry pensou respire fundo e se acalme respirou segurou o ar e o soltou melhor um pouco melhor pois bem o que está acontecendo com aquela mulher não importava de onde vinha o que fazia ou porque cheirava anticongelante diluído quando arrotou o que está acontecendo com ela naquele momento choque evidentemente um choque tão profundo que era como uma forma de catatonia tanto é que nem sequer se contraiu quando Scott passou derrapando rente a ela e no entanto não se enclausurara de um modo tal que apenas uma injeção de algo excitável teria acesso a ela reagiria ao estalo de seus dedos e falara perguntara acerca de alguém chamado Rick Harry fique quieto um instante tirou as luvas de novo ergueu as mãos diante do rosto dela e rapidamente bateu palmas achou que o som baixo demais em comparação com o constante uivo dos ventos nas árvores mas a mulher tornou a piscar de pé Harry lhe segurou as mãos enluvadas e se entusiasmou quando elas se fecharam reflexivamente em torno das suas inclinou-se para a frente aproximando-se do rosto dela cheirando aquele odor de éter ninguém que cheirasse assim poderia estar muito bem de pé levante-se comigo eu vou contar até três um dois três ele se levantou segurando-lhe as mãos ela se pôs de pé os joelhos estalando e arrotou de novo soltou o gás de novo também o seu chapéu caiu de lado afundando sobre um olho quando ela não fez um gesto sequer para ajeitá-lo Henry disse arrume o chapéu dela hã? Pete também se levantar embora não parecesse se equilibrar não quero soltá-la arrume o chapéu afaste o chapéu do olho cautelosamente Pete esticou o braço e ajeitou o chapéu a mulher se curvou de leve fez uma careta e peidou muitíssimo obrigado disse Pete mal-humorado tem sido um público sensacional boa noite Henry assentiu ficar bamba e apertou as mãos Andy gritou aproximando-se do rosto dela novamente Andy comigo eu vou contar até três um dois três começou a andar para trás na direção do capô do escute ela agora o olhava e ele sustentou o olhar sem dar nenhuma olhadela para Pete não queria correr o risco de perdê-la disse agarre o meu cinto me conduza para onde? para o outro lado do escute eu não sei se posso tem que poder Pete então faça por um momento nada aconteceu mas então sentiu a mão de Pete deslizar por baixo da sua parca remexer e agarrar o cinto caminharam vagarosamente e desajeitadamente pelo estreito trecho de estrada como se formassem uma fila para dançar a conga através da luz amarela do único farol observador do escute no outro lado do veículo capotado enfim encontraram uma proteção parcial contra o vento e isso era bom a mulher libertou bruscamente as mãos das garras de Henry e se curvou para a frente a boca se abrindo Henry recuou não querendo ser atingido pelo vômito mas em vez de vomitar ela rotou o mais alto arroto até então em seguida ainda curvadas tornou a soltar gases o som não se assemelhava a nada que Henry ouvira antes e ele poderia jurar que tinha ouvido de tudo nas enfermarias do oeste de Massachusetts ela se manteve firme em pé no entanto respirando pelo nariz e farejando o ar feito um cavalo Henry Pete disse sua voz saíra rouca de terror assombrou ambos Deus do céu olhe estava olhando para o céu de queixo caído e boquiaberto Henry acompanhou o seu olhar e mal pôde acreditar no que estava vendo círculo de luzes cintilantes nove ou dez deles navegavam devagar pelas nuvens baixas Henry precisou semicerrar os olhos para vê-los pensou por um instante em holofotes que perfuravam o céu noturno em estreias de filmes de Hollywood mas evidentemente não havia esse tipo de luzes na floresta e se houvesse teria visto os próprios feixes elevando-se no ar nervoso o que quer que estivesse projetando aquelas luzes deveria estar acima das nuvens ou dentro delas e não abaixo delas corria um espaço de um lado para o outro aparentemente a esmo e Henry sentiu um repentino terror atávico invadi-lo só que parecia de fato surgir do íntimo de algum lugar profundo do íntimo e imediatamente sentiu a medula espinhal como uma coluna de gelo o que é aquilo? perguntou Pete quase num queixume meu Deus o que é aquilo Henry? eu não a mulher olhou para o alto viu as luzes em ciranda e começou a gritar eram surpreendentemente altos os gritos e tão carregados de terror que Henry achou que também gritaria voltaram ela berrou voltaram voltaram em seguida tampou os olhos e apoiou a cabeça no pneu dianteiro do escute capotado abandonou os gritos e apenas gemeu como alguém pego numa armadilha sem esperança de se libertar por uma duração de tempo desconhecida provavelmente não mais do que cinco minutos embora parecesse mais tempo observaram as luzes brilhantes percorrer o céu circulando glissando suspendendo-se à esquerda e à direita aparentemente brincando de eixo badeixo a certa altura Henry percebeu que havia apenas cinco em vez de quase uma dúzia e depois apenas três ao lado dele a mulher o rosto contra o pneu peidou de novo e Henry se deu conta de que eles estavam parados no fim do mundo embasbacados com algum tipo de fenômeno celeste associado à tempestade de neve que embora interessante não ajudaria em nada levá-los em algum lugar seco e aquecido lembrou-se perfeitamente da leitura final do odômetro 18,14 estavam a quase 14 quilômetros da Hole in the Wall uma boa caminhada na melhor das hipóteses e ali estavam eles numa tempestade apenas duas fases abaixo de uma nevasca além do mais pensou eu sou o único que pode andar Pete tem alguma coisa não tem? Pete ofegou Pete ofegou são usufos de merda não são como no arquivo X o que acha de Pete Henry segurou o queixo de Pete e o fez desviar os olhos para longe do céu e encará-lo lá no alto as duas últimas luzes empalideciam é algum tipo de fenômeno elétrico é só isso acha mesmo? Pete pareceu absurdamente decepcionado acho é algo relacionado a tempestade mas mesmo que seja a primeira leva dos extraterrestres borboletas do planeta a UNITAC não fará a menor diferença se a gente virar sorvete agora eu preciso que você me ajude eu preciso que faça aquele seu truquezinho pode ser? não sei Pete retrucou arriscando uma última olhada para o céu havia agora apenas uma luz tão fraca que a gente não poderia dizer que estava lá se não a procurasse dona oi dona estão quase indo embora se acalme sim ela não respondeu ficou apenas com o rosto pressionado contra o pneu as fitas no chapéu se batiam e esvoaçavam Pete suspirou e se virou para Henry o que quer? sabe dos abrigos dos lenhadores ao longo desta estrada? havia oito ou nove deles Henry supunha nada além de quatro colunas cada um com folhas de zinco enferrujado no alto formando a cobertura o pessoal que produzia Paul armazenava as toras ou as peças de equipamento embaixo deles até a primavera claro Pete respondeu onde fico mais próximo dele sabe me dizer Pete fechou os olhos ergueu um dedo e começou a movê-lo de um lado para o outro ao mesmo tempo produzia um leve som de tic-tac com a ponta da língua contra o céu da boca esse era um hábito de Pete desde os tempos do colégio não era mais antigo do que os lápis mordidos e os palitos mastigados de Beaver ou do que a paixão de Jonesy por filmes de horror e histórias de assassinato mas remontava a um bom tempo e era em geral confiável Henry aguardou esperando que fosse confiável naquele momento a mulher os ouvidos talvez captando o baixo e regular som de tic-tac em meio as unido do vento levantou a cabeça e olhou em volta havia uma enorme mancha escura na testa deixada pelo pneu enfim Pete abriu os olhos por ali disse apontando na direção da hole in the wall passando aquela curva tem uma colina do outro lado da colina tem uma trilha no fim da trilha tem um desses abrigos fica à esquerda uma parte do telhado caiu uma vez um homem chamado Stevenson sofreu uma hemorragia nas aulas é? ah cara não sei Pete desviou o olhar como se constrangido Henry se lembrou vagamente do abrigo e o fato de que o teto havia em parte caído era bom ou poderia ser bom se tivesse caído do lado certo teria transformado em telheiro o abrigo sem paredes fica longe meio quilômetro talvez uns 600 metros certeza? certeza consegue caminhar essa distância com esse joelho? eu acho que sim mas e ela? ela melhor disse Henry pôs as mãos nos ombros da mulher virou o rosto de olhos arregalados de frente para o seu e se aproximou até ficar em cara a cara o cheiro do hálito era medonho anticongelante com resíduo de algo oleoso e orgânico mas permaneceu próximo e não fez um movimento de recuo temos que andar disse-lhe não gritando exatamente mas falando alto em um tom de ordem ande comigo agora quando eu contar até três um dois três pegou-lhe a mão e a conduziu dando a volta traseira do scute tomando a estrada houve um momento de resistência e depois ela o seguiu com a perfeita docilidade não parecendo sentir a pressão do vento quando por ele atingida caminharam cerca de cinco quilômetros Henry segurando com a sua mão esquerda a mão direita enluvada da mulher Pete cambaleando atrás espere ele disse a porra desse joelho está querendo travar de novo enquanto se curvava para massagear o joelho Henry olhou para o céu não havia luz alguma você está bem vai conseguir vou conseguir Pete respondeu vamos vamos indo passaram a curva sem problemas e subiram metade da colina sem problemas mas então Pete tombou rando xingando e agarrando o joelho viu o modo com que Henry olhou para ele e emitiu um som peculiar algo entre um riso e um rosnado não se preocupe comigo disse o tadinho do Pete vai conseguir certeza? sim para espanto de Henry embora houvesse uma diversão também a diversão sinistra que agora parecia jamais abandoná-lo Pete cerrou a mão enluvada e começou a socar o joelho Pete vamos seu encrenqueiro vamos Pete gritou ignorando-o completamente durante essa cena a mulher ficou parada de ombros caídos com o vento batendo em suas costas e as fitas laranja do cabelo se agitando na sua frente tão silenciosa como uma máquina desligada Pete estou bem agora Pete respondeu olhou para Henry com os olhos exaustos mas neles também não faltava diversão isso é ou não é um fodaréu total é não acho que conseguiria andar todo esse chão de volta até Derry mas vou chegar até o abrigo e estendeu uma das mãos me ajude a me levantar chefão Henry segurou a mão do amigo e o puxou Pete se ergueu com a perna rija como um homem que se erguesse de uma mesura formal imóvel por um momento e depois disse vamos estou doido para me livrar dessa ventania fez uma pausa e acrescentou a gente devia ter trazido algumas cervejas chegaram ao topo da colina e o vento estava mais ameno do outro lado quando chegaram ao trecho da trilha embaixo Henry começou a admitir para si mesmo que pelo menos aquela parte da caminhada seria sem problemas então a meio caminho da estrada com um vulto à frente que não deveria ser outra coisa a não ser o abrigo a mulher se prostrou primeiro caindo sobre os joelhos depois de rosto contra o chão ficou ali de bruços por um instante a cabeça virada apenas a respiração a sair pela boca aberta indicando que ainda estava viva seria tão mais simples se não estivesse Henry pensou depois rolou de lado e deixou escapar um arroto longo áspero e forte ó sua vaca inoportuna pete disse zoando não zangado mas cansado olhou para Henry e agora Henry se ajoelhou ao lado dela ordenou-lhe com uma voz mais alta que se levantasse estalou os dedos bateu palmas e contou várias vezes até três nada funcionou fique aqui com ela quem sabe eu encontre alguma coisa por lá para arrastá-la boa sorte tem uma ideia melhor pete se sentou na neve com uma careta a perna ruim estirada diante dele não senhor respondeu não tenho as minhas ideias acabaram de acabar Henry levou cinco minutos para caminhar até o abrigo sua perna ia também se enrijecendo no lugar rasgado pelo eixo das lanternas de sinalização mas pensou que estava bem se conseguisse levar pete a mulher até o abrigo e se a motoneve Arctic Cat da Holy Window funcionasse achava que ainda seria bem sucedido e merda era interessante tinha isso as luzes no céu o telhado de zinco corrugado do abrigo caíra de uma maneira perfeita a frente voltada para a estrada era devassada mas a parte de trás estava quase inteiramente fechada e sobressaindo-se na fina camada de neve que caíra dentro despontavam pedaços de lona cinza e suja com uma cobertura de pó de serra e velhas lascas a ela aderidas é isso aí Henry exclamou e agarrou no início permaneceu presa ao chão mas ao pressioná-la com as costas a lona se desprendeu com um áspero som de rompimento que lembrava a mulher soltando gases arrastando a lona atrás de si caminhou de volta com dificuldade até onde pete a perna rija ainda estirada diante dele sentava-se na neve ao lado da mulher caída de bruxos foi muito mais fácil do que Henry poderia ter esperado de fato depois que colocaram sobre a lona foi facílimo ela era pesadona mas deslizava na neve como graxa para Henry era uma alegria que não estivesse cinco graus mais quente a neve grudenta teria mudado tudo de maneira significativa e claro ajudava ao fato de estarem numa reta a neve agora batia nos tornozelos e caía mais densamente do que antes mas os flocos eram maiores está parando diziam um para o outro em tom de desapontamento quando eram crianças ao verem flocos assim ei Henry Pete parecia arfar mas não havia problema o abrigo se achava logo à frente enquanto isso Pete caminhava impertigado arrastando a perna enrijecida para impedir uma outra desarticulação do joelho que tenho pensado muito no dudges nesses últimos tempos acha estranho sem animação Henry respondeu de imediato sem pensar a respeito é isso aí de modo algum Pete soltou um riso nervoso sem animação sem diversão você acha mesmo estranho não acha se for Henry retrucou nós dois somos estranhos como assim eu também ando pensando no dudges e por um bom tempo pelo menos desde março Jones e eu íamos lá vê-lo iam é aí Jones sofreu aquele acidente aquele velho doido filho da puta não devia dirigir nunca mais Pete disse com uma carranca Jones e teve sorte de sair vivo você acertou Henry disse o coração dele parou na ambulância os enfermeiros tiveram que aplicar um choque elétrico Pete se deteve os olhos arregalados puta merda foi ruim assim é por um triz ocorreu a Henry que acabara de cometer uma indiscrição pois é mas não comente nada com ninguém Carla me contou mas eu acho que Jones não sabe disso eu nunca agitou o braço de um modo vago e Pete anuiu com a cabeça entendendo perfeitamente eu nunca senti que ele soubesse Henry queria dizer vou guardar segredo disse Pete é o melhor que pode fazer e você não foi ver Duds Henry balançou a cabeça com toda a perturbação relacionada a Jones me esqueci depois era verão e você sabe como são as coisas Pete concordou com a cabeça mas sabe de uma coisa eu estava pensando nele pouco tempo atrás lá no mercado do Gosselin por causa do garoto com a camiseta do Beavs and Butt Pete perguntou suas palavras saíram em pequenas baforadas de vapor branco Henry concordou com a cabeça o garoto poderia ter 12 ou 25 anos de idade quando se trata de síndrome de Down não há como saber era ruivo andando a esmo pelo corredor central do pequeno mercado escuro ao lado de um homem que deveria ser seu pai o mesmo casaco xadrez verde preto de caçador e mais importante o mesmo cabelo ruivo cor de cenoura o do homem ralo bastante para revelar o couro cabeludo e ele lhe lançou um olhar o tipo de olhar que diz não digam nada acerca do meu filho a não ser que estejam procurando encrenca e naturalmente nenhum deles disse qualquer coisa tinham percorrido cerca de 30 quilômetros da Rondel Hall até lá atrás de cerveja pão e salsichas não de encrenca e além do mais tinham conhecido Duditz no passado de certo modo ainda conheciam Duditz mandavam-lhe presentes de Natal e cartões de aniversário de qualquer maneira a Duditz que uma vez fora do jeito que lhe era peculiar um deles o que Harry não podia confiar de fato a Pete era que pensar em Duditz de vez em quando desde que se dera conta havia uns 16 meses de que pretendia tirar a própria vida e de que tudo o que fazia se tornar uma ação contrária a esse acontecimento ou uma preparação para ele às vezes até mesmo sonhava com Duditz e com Bive dizendo deixa eu ajeitar isso cara e o Duditz retrucando anjear Anis não há nada de errado no fato de pensar em Duditz Pete disse enquanto puxava o trenó improvisado com a mulher em cima dele até o abrigo ele também arfava Duditz era como nós definíamos a nós mesmos ele foi o nosso melhor momento acha mesmo acho Harry arriou sobre a neve para recuperar o fôlego antes de passar para a coisa seguinte consultou o relógio quase meio dia aquela altura Jonas e Biver já não estariam mais pensando que a neve os detivera teriam quase certeza de que algo ia mal talvez um deles esquentasse a motoneve se funcionar lembrou a si mesmo mais uma vez se a porcaria funcionar e saísse à procura deles isso simplificaria um bocado as coisas olhou para a mulher deitada na lona o cabelo caíra sobre um olho ocultando e o outro olhava para Henry através dele com uma indiferença gélida Henry acreditava que todas as crianças se viam diante de momentos de autodefinição no início da adolescência e que as crianças em grupos estavam mais aptas a responder mais resolutamente do que as crianças solitárias com frequência se comportavam mal reagindo às aflições com crueldade Henry e seus amigos se comportaram bem fosse qual fosse o motivo no fim não significava mais do que qualquer outra coisa mas não doía recordar principalmente quando a alma da gente está escura que uma vez a gente frustrou as disputas e se comportou com decência Henry disse para Pete o que ia fazer e o que Pete ia fazer depois se levantou para começar a fazê-lo queria todos eles em segurança atrás das paredes da Hall in the Wall antes que a luz abandonasse o dia um lugar limpo e bem iluminado está bom disse Pete mas com um tom de nervosismo na voz só espero que ela não morra em cima de mim e que aquelas luzes não voltem esticou o pescoço para olhar para o céu onde agora havia apenas nuvens pendendo baixas e escuras o que eram na sua opinião algum tipo de relâmpago ei você que é especialista em espaço Henry aprumou o corpo comece a recolher os gravetos não precisa nem se levantar para fazer isso gravetos não é é respondeu Henry depois passou por cima da mulher deitada na lona e caminhou até a borda da floresta onde havia uma quantidade suficiente de galhos espalhados na neve mais ou menos 14 quilômetros essa era a caminhada que o aguardava mas primeiro acenderiam uma fogueira uma grande e confortante fogueira capítulo 4 macarty vai ao banheiro 1 Jones e Beaver estavam sentados na cozinha jogando Cree Bad que eles chamavam apenas de um jogo assim Lamar pai de Beaver sempre o chamava como se fosse o único jogo para Lamar Clarendon cuja vida girava em torno de sua firma de construção no centro do Maine provavelmente era o único jogo o mais popular nos acampamentos de derrubada de troncos salas de espera ferroviárias e claro trailers em áreas de construção um tabuleiro com 120 buracos quatro pinos e um velho engordurado baralho de cartas se a gente tivesse essas coisas estava com tudo o jogo em geral jogado quando a gente espera alguma coisa a chuva passar uma encomenda chegar ou os amigos voltarem do armazém para que a gente possa resolver o que fazer com o sujeito estranho agora deitado atrás da porta fechada do quarto só que Jonesy pensou estamos realmente esperando Henry Pete apenas está com ele Henry é quem saberá o que fazer Beaver tinha razão Harry é a pessoa mas Henry e Pete estavam demorando era muito cedo para dizer que algo acontecera com eles podia ser apenas a neve retardando a chegada mas Jonesy começava a perguntar a si mesmo se isso era tudo imaginava o que Bive também começava nenhum deles falará qualquer coisa a respeito até então ainda não era meio-dia e as coisas ainda poderiam terminar bem mas a ideia estava presente flutuando tácita entre eles por um tempo Jonesy se concentrava no tabuleiro e nas cartas e depois lançava um olhar para a porta fechada do quarto atrás da qual Macarty estava deitado possivelmente dormindo mas puxa vida a cor dele não era nada boa duas ou três vezes ele viu também os olhos do Bive movendo-se rapidamente para a mesma direção Jones embaralhou o velho bike escarteou deu-se duas cartas depois pôs de lado o descartado quando Bive deslizou duas cartas para ele Biver cortou e depois as preliminares estavam concluídas era hora de marcar pontos com os pinos você pode marcar pontos com os pinos e mesmo assim perder o jogo Lamar lhes dizia o Chesterfield sempre se projetando do canto da boca o boné da Claredon Construction sempre inclinado sobre o olho esquerdo como quem conhece um segredo que ele só contará se o preço for justo Lamar Claredon um pai trabalhador que não sabia o que era diversão morto em consequência de um ataque cardíaco aos 48 anos mas se marcar pontos com os pinos você nunca levará uma surra sem diversão Jonesy pensou sem emoção sem diversão e depois seguindo de perto a voz indecisa e condenada naquele hospital pare por favor eu não suporto mais me dê uma dose aonde está Marcy e ah cara por que o mundo é tão implacável por que há tantos raios de roda ávidos dos dedos da gente tantas engrenagens ansiosas por agarrar as entranhas da gente Jonesy hã? você está bem? estou por que? você tremeu tremi? claro que sim sabia que sim tremeu corrente de ar talvez sente algum cheiro você quer dizer igual ao dele? eu não me referi aos sovacos de Maggie Ryan é ele não Beaver respondeu eu pensei umas vezes mas era só imaginação por que aqueles traques você sabe eram mal cheirosos demais é eram os arrotos também eu achei que ele ia botar toras para fora cara pode crer Jonesy concordou com a cabeça estou com medo pensou aqui sentado com um puta medo numa tempestade de neve que era o Henry droga aí aqui está Jonesy que é a gente vai ou não vai jogar esta mão claro mas acha que Henry e Pete estão bem mas como é que eu posso saber você não tem uma sensação talvez ver o que eu vejo é só a sua cara Beaver suspirou mas acha que estão bem para falar a verdade eu acho que estão no entanto seus olhos se desviaram primeiro para o relógio onze e meia agora e depois para a porta fechada do quarto com uma carte atrás dela no meio da sala o apanhador de sonhos dançava e lentamente girava um sopro de ar estão vindo devagar estão a caminho vamos jogar está bem oito quinze para dois merda Beaver pôs o palito na boca vinte e cinco trinta vai um para dois que fofodagem Beaver soltou um risinho exasperado quando Jonesy virou a esquina da terceira quadra você mete o pino no meu rabo toda vez que dá as cartas mas o pino no seu rabo quando você dá as cartas também Jonesy retrucou a verdade dói vamos jogue nove dezesseis e um para a última carta o Biv disse como se tivesse conquistado uma vitória moral levantou-se vou sair e mijar porque a gente tem um banheiro perfeitamente bom caso não saiba disso eu sei só quero ver se consigo escrever o meu nome na neve Jonesy riu quando é que você vai crescer hein nunca se puder e fale baixo não me acorde o sujeito Jonesy juntou as cartas e começou a embaralhá-las enquanto Beaver caminhava na direção da porta dos fundos surpreendeu-se pensando numa versão do jogo que jogavam quando eram meninos apelidaram na de um jogo de dudges e em geral jogavam na sala de recriação dos Cavill era igual ao Creek Bay de normal exceto que deixavam dudges marcar os pontos com os pinos tenho dez Henry dizia marque dez para mim dudges e dudges rindo aquele riso arqueado dele que sempre fez Jonesy se sentir feliz marcava quatro seis dez ou mesmo duas dúzias a regra do jogo de dudges era que ninguém podia se queixar nunca dizer dudges isso é muito ou dudges isso é pouco e puxa vida como eles riam o senhor e a senhora Cavill eles também riam se acontecia de estarem na sala e Jonesy se lembrava de uma certa vez quando deviam estar com quinze ou dezesseis anos e dudges claro estava com o que quer que estivesse a idade do dudges Cavill jamais mudaria e isso é o que era tão bonito e tão assustador em relação a ele e nessa vez Alf Cavill começou a chorar dizendo meninos se vocês soubessem o que isso significa para mim e para minha patroa se vocês soubessem o que isso significa para o Douglas Jonesy a voz de Beaver estranhamente monótona o ar frio penetrou pela porta aberta da cozinha arrepiando a pele dos braços de Jonesy fecha a porta Billy você nasceu numa geladeira vem cá você tem que ver isso Jonesy se levantou e foi até a porta abriu a boca para dizer algo mas depois a fechou o quintal estava repleto de animais o suficiente para formar um zoológico doméstico servos na maioria um punhado de gamos e corças variados andando com eles porém havia mãos peladas marmotas bamboleantes e um contingente de esquilos que pareciam se mover sem esforço no topo da neve espessa da quina da parede lateral do galpão onde ficavam guardados a art cat vários tipos de ferramentas e peças de motor surgiram três cães enormes que de início Jonesy achou que fossem lobos depois quando viu o comprido e velho pedaço de corda descolorida do varal pendendo em torno do pescoço de um deles percebeu que eram cães e que provavelmente se tornaram silvestres todos caminhavam na direção leste subindo a encosta vindo da ravina Jonesy viu um par de gatos monteses grandes andando entre dois pequenos grupos de servos e esfregou os olhos como que para remover deles uma miragem os gatos ainda estavam lá também estavam os servos os mãos peladas as marmotas e os esquilos avançavam sem se deter mal lançando um olhar para os dois homens na porta mas sem o pânico das criaturas que fogem de um incêndio tampouco havia cheiro de fogo os animais estavam simplesmente indo em direção ao leste partindo da região Deus do céu Biver Jonesy disse com uma voz baixa pasma Biver estava olhando para o céu lançou um olhar rápido e superficial para os animais e tornou a olhar para o céu é agora olhe para cima Jonesy olhou e viu uma dúzia de luzes fulgurantes umas vermelhas outras branco azuladas dançando em ciranda no alto iluminavam as nuvens e de repente ele compreendeu que eram o que Macarty vira quando esteve perdido as luzes corriam de um lado para o outro desviando-se uma das outras ou às vezes fundindo-se brevemente produzindo uma luminescência tão brilhante que ele não conseguia ver sem sem encerrar os olhos o que será que são perguntou não sei beaver respondeu sem afastar os olhos no rosto pálido a barba por fazer era realçada por uma claridade quase lúgubre mas os animais não gostam é daquilo que eles estão tentando fugir observaram por dez talvez quinze minutos e Jonesy notou que havia um zumbido pouco intenso como o som de um transformador elétrico Jonesy perguntou para beaver se o ouvia e o beaver apenas anuiu com a cabeça não afastando os olhos das luzes lançantes no céu que para Jonesy pareciam ser do tamanho de um tampão de poço ocorreu-lhe que os animais queriam fugir do ruído não das luzes mas ficou calado de repente pareceu difícil falar sentiu um medo debilitante tomar conta dele algo febril e constante como uma gripe amena finalmente as luzes começaram a perder a intensidade e embora Jonesy não tivesse visto nenhuma delas se apagar parecia haver poucas delas poucos animais também e o irritante zumbido ia diminuindo beaver se moveu de súbito como quem desperta de um sono profundo câmera disse eu quero tirar umas fotos antes dela sumirem não eu não acho que vai dar para eu tenho que tentar beaver quase gritou depois de uma voz mais baixa eu tenho que tentar pelo menos eu posso tirar uma dos servos e dos outros antes que eles estava se voltando para entrar na cozinha provavelmente procurando se lembrar embaixo de que pilha de roupa suja deixar abatida a câmera fotográfica quando de repente se deteve com uma voz monótona e de certo nada típica de beaver ele disse ah jonesy eu acho que temos um problema jonesy deu uma última olhada nas luzes que restavam ainda desaparecendo gradualmente menores também e se voltou beaver beaver estava parado ao lado da pia olhando para além do balcão na direção da enorme sala o que é o que é agora a voz resmungante rabugenta com um leve tremor era mesmo dele beaver apontou com o dedo a porta do quarto onde colocaram rick mccarty o quarto de jones estava aberta a porta do banheiro que deixaram aberta para que mccarty não se enganasse em caso de precisão agora estava fechada beaver virou na direção de jones e o rosto com a barba por fazer sombrio sente o cheiro jones e sentia apesar do ar frio e fresco que entrava pela porta é hétero ou álcool etílico sim ainda havia este odor mas agora mesclado com alguma outra coisa fezes sem dúvida algo que poderia ser sangue e algo mais algo como gás de mina preso por um milhão de anos e finalmente liberado em outras palavras não o tipo de cheiro de traque do qual as crianças riem em excursões de acampamento aquilo era algo mais substancioso e muito mais terrível comparava-se a gases intestinais porque não havia outra coisa que se aproximasse no fundo pensou jones era o cheiro de algo contaminado e agonizante e olhe lá bíver apontou para o piso de madeira havia sangue um rastro de gotas reluzentes que ia da porta aberta a porta fechada como se macarty tivesse saído correndo com uma hemorragia nasal jonesi porém não achava que o nariz dele estivesse sangrando de todas as coisas na vida que ele não desejava fazer telefonar para o irmão mike dizer que a mãe tinha morrido de ataque cardíaco dizer para carla que ela tinha de tomar alguma decisão com respeito a bebida e as receitas médicas todas do contrário a deixaria dizer para big low seu supervisor de cabana no acampamento de agavan que ele tinha mijado na cama atravessar a enorme sala central da hole in the wall até a porta fechada do banheiro era a coisa mais difícil era como caminhar num pesadelo onde a gente avança no mesmo passo onírico sem avançar um espaço subaquático não importa a velocidade com que as pernas se movimentem nos sonhos ruins a gente nunca chega onde está indo mas os dois chegaram ao outro extremo da sala de modo que jonesi supôs que afinal não era um sonho detiveram-se e ficaram olhando os respingos de sangue não muito grandes o maior deles do tamanho de uma moeda de dez centavos ele deve ter perdido outro dente disse jonesi ainda sussurrando eu acho que pode ser isso bivy olhou para ele as sobrancelhas arqueadas depois foi até a porta do quarto e espiou dentro passado um instante virou-se para jonesi e curvou o dedo num gesto de chamar jonesi foi até onde bivy estava meio que caminhando de lado para não perder de vista a porta fechada do banheiro no quarto o cobertor fora jogado totalmente no soalho como se macarte tivesse se levantado bruscamente urgentemente o molde de sua cabeça continuava impresso no centro do travesseiro o molde do corpo ainda impresso no lençol também impressa no lençol mais ou menos na metade inferior da cama estava uma vasta mancha de sangue absorvido pelo tecido azul o sangue parecia roxo lugar esquisito para se perder um dente biver murmurou mordeu o palito na boca e metade da parte mordiscada da frente caiu ao linear da porta vai ver esperava bem menos da fada fiofó jonesi ficou calado apenas apontou para a esquerda da soleira da porta ali no amontoado estavam os fundilhos da malha de macarte e as ciroulas que usava por baixo dela ambas sujas de sangue mais sujas estavam as ciroulas não fosse a cintura e a parte do tecido de algodão bem no alto na frente dariam a impressão de que eram da cor vermelho viva o tipo de ceroulas que um fanático pelo fórum da penthouse vestiria se tivesse a expectativa de fazer sexo ao final de um encontro vai dar uma olhada no pinico biver sussurrou porque a gente simplesmente não bate a porta do banheiro e pergunta se ele está bem porque eu quero saber que merda nos espera respondeu biver num sussurro veemente deu umas batidas no peito depois cuspiu os restos do último palito cara o meu coração está desvairado o próprio coração de Jones estava disparando e ele sentia os suores correr no rosto apesar disso entrou no quarto o ar frio e fresco que vinha da porta dos fundos arejava bastante a sala principal mas a fedentina ali era viciada fezes gás de mina e éter Jones sentiu o pouco de alimento que comera se revirar no estômago e desejou que lá ficasse aproximou-se do pinico e no início não conseguiu olhar passou-lhe pela cabeça uma meia dúzia de imagens saídas de filme de horror do que ele poderia ver órgãos boiando numa sopa de sangue dentes uma cabeça decepada vai Beaver sussurrou Jones e fechou os olhos bem fechados curvou a cabeça prendeu a respiração e depois tornou a abrir os olhos nada havia a não ser a porcelana limpa e reluzente no clarão lançado pela luz do teto o pinico estava vazio soltou a respiração num suspiro através dos dentes cerrados em seguida caminhou até onde Beaver estava evitando os respingos de sangue no sualho nada disse agora vamos chega dessa punhetação passaram pela porta fechada do armário de roupas e observaram a porta fechada de painéis de pinho que dava acesso ao banheiro Beaver olhou para Jones e Jones fez que não com a cabeça é a sua vez sussurrou eu dei uma espiada no pinico você o localizou Beaver sussurrou de volta sua queixada se fechou obstinadamente é a sua vez agora Jones ouvia outra coisa ouvia sem ouvir propriamente em parte porque o som era mais familiar em parte porque estava tão impetuosamente concentrado em Macarty o homem que ele quase alvejou um som de up 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 débil mas que se tornava mais audível vindo dali bem foda-se Jones disse embora num tom de voz normal falou alto o suficiente para sobressaltar um pouco os dois bateu a porta com os nós dos dedos senhor Macarty Rick tudo bem aí não vai responder Jones pensou não vai responder porque está morto morto e sentado no trono como Elvis mas Macarty não estava morto gemeu e disse estou um tanto enjoado companheiros eu preciso movimentar os meus intestinos se conseguir movimentar os intestinos eu vou houve um outro gemido depois outro peido baixo quase líquido Jones Jonesy fez uma careta ao ouvi-lo eu vou estar bem Macarty concluiu para Jonesy o homem não soava bem de maneira alguma soava como se estivesse sem fôlego e com dores como que para salientar isso Macarty gemeu de novo mais alto houve mais um dos sons de rompimento líquido e então Macarty gritou Macarty Beaver agarrou a maçaneta mas esta não girou Macarty o presentinho deles da floresta trancara por dentro Rick Beaver sacudiu a maçaneta ruidosamente abra a cara Beaver procurava falar com despreocupação como se tudo aquilo fosse uma grande brincadeira uma travessura de quem acampa o que fez soar ainda mais amedrontado tudo bem comigo Macarty respondeu ele ofegava agora eu só companheiros eu só preciso abrir um pequeno espaço soou o som de mais flatulência era ridículo pensar no que eles ouviam como soltar gás ou emitir ventosidade expressões aéreas e leves como merengue os sons que vinham do outro lado da porta fechada eram brutais e substanciosos como rasgar a carne Macarty Jones exclamou bateu a porta com os nós dos dedos deixa a gente entrar mas queria ele entrar não queria queria que Macarty tivesse continuado perdido ou tivesse sido encontrado por outra pessoa pior a amígdala na base de seu cérebro aquele réptil não arrependido queria para começar que ele tivesse atirado em Macarty não complique seu tonto como diziam no programa dos narcomaníacos anônimos de Carla Macarty vai embora Macarty respondeu com débil veemência não dá para ir embora e deixar um sujeito deixar um sujeito fazer um cocôzinho caramba up up agora mais alto e mais abafado Rick era o Biv agora conservando o tom de despreocupação com uma espécie de desespero como um alpinista em apuros agarrando-se a corda onde é que está sangrando companheiro sangrando Macarty pareceu sinceramente surpreso eu não estou sangrando Jonesy e Biv se entreolharam pasmos up 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 o som por fim chamara toda a atenção de Jonesy e ele sentiu um grande alívio é um helicóptero disse eu aposto que estão procurando por ele acha Biv estampou a expressão de quem ouve algo bom demais para ser verdadeiro acho Jonesy supôs que o pessoal do helicóptero estivesse perseguindo as luzes no céu ou procurando entender qual era o objetivo dos animais mas não queria pensar nessas coisas não se interessava muito por essas coisas o que o interessava era tirar o Rick McCarty do vaso sanitário tirá-lo de suas próprias mãos e mandá-lo para um hospital em Machias ou Derry vá para fora e acene para que desçam e se up 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 e do outro lado da porta soaram outros sons líquidos e retorcidos seguidos de um outro grito de McCarty saia daí Jonesy berrou acene para aqueles bostas descerem pouco me importa se você vai ter que abaixar a calça e dançar ou o ticu simplesmente faça-os pousar está bem Biver se voltou para sair deteve-se bruscamente e gritou uma porção de coisas que Jonesy tinha afastado do pensamento com sucesso de repente saltou do fundo escuro da cabeça e saiu correndo a luz saltitando e olhando de esguelha quando girou o corpo porém tudo o que viu foi uma corsa parada na cozinha com a cabeça estendida sobre o balcão examinando-os com os meigos olhos castanhos Jonesy arfando respirou fundo e se encostou contra a parede em casa de marimbondo não entra mosca Biver falou num sussurro depois avançou na direção da corsa batendo as palmas nas mãos show Mabel não sabe que época do ano é esta vá ponha um ovo no sapato e se mande faça como uma meba e se parta a corsa permaneceu onde estava por um momento os olhos se arregalando numa expressão de susto quase humana em seguida fez meia volta a cabeça raspando de leve na fileira de panelas conchas e tenazes penduradas acima do fogão os objetos se chocaram com estridência e alguns se desprenderam dos ganchos aumentando o retintim e então saiu pela porta a cauda pequena e branca abanando Beaver seguiu atrás detendo-se por um tempo suficiente para ver com olhos perturbados os montes de excremento no linóleo a migração mista de animais agora consistia sobretudo em extraviados a corsa que Beaver enxotara da cozinha saltou sobre uma raposa manca que aparentemente perder uma pata numa armadilha e depois desapareceu na floresta logo em seguida de cima das nuvens que pendiam baixas não muito além do galpão onde a motoneve estava guardada surgiu um helicóptero pesadão do tamanho de um ônibus urbano era marrom com as letras GNA impressas na lateral branca GNA Beaver pensou que diabo é GNA e então se deu conta guarda nacional aérea provavelmente de Bangor o helicóptero mergulhou o focinho pesando Beaver saiu para o quintal agitando os braços acima da cabeça ei gritou ei uma ajudazinha uma ajudazinha aqui caras o helicóptero baixou até ficar a não muito mais do que 200 metros do chão próximo o suficiente para levantar no ciclone a neve recém caída depois avançou na direção dele carregando consigo o ciclone de neve ei tem um sujeito ferido aqui um sujeito ferido pulando sem parar agora como um daqueles boat scooters ridículos de Nashville Network sentindo-se um pateta mas mesmo assim pulando o helicóptero deslizou na direção dele baixo mas não descendo mais não dando qualquer sinal de que pousaria de fato e uma ideia horrenda se apossou dele Beaver não sabia se era algo que estava captando dos sujeitos no helicóptero ou se era apenas paranoia só tinha certeza de que sentiu de repente algo preso ao círculo central de um alvo numa barraca de tiro a alvo acerte Beaver e ganha um despertador a porta lateral do helicóptero se abriu um homem que segurava um megafone e usava a parca mais volumosa que Beaver vira na vida se dirigiu a ele inclinando o corpo para fora a parca e o megafone não incomodavam Beaver o que o incomodava era a máscara de oxigênio que o sujeito tinha sobre a boca e o nariz nunca ouvira falar que pilotos precisam de máscaras de oxigênio a uma altitude de 200 metros não melhor dizendo se o ar que respiram é bom o homem de parca falou através do megafone as palavras ressoando altas e claras em meio ao up up dos rotores do helicóptero mas soando estranhas de qualquer maneira em parte devido a amplificação em grande parte Beaver pensou devido a máscara era como se algum estranho deus robô se dirigisse a ele quantos são vocês a voz divina indagou mostre com os dedos Beaver confuso e assustado a princípio pensou apenas em si mesmo e em Jonesy Henry e Pete não tinham voltado do armazém afinal ergueu dois dedos como quem faz o sinal da paz fiquem onde estão o homem que se inclinava para fora do helicóptero rebombou com a voz de deus robô esta área está sob quarentena temporária repetindo esta área está sob quarentena temporária não saiam da área a precipitação da neve diminuía mas o vento se intensificou e soprou uma camada de neve que foi sugada pelas pás do helicóptero e lançada contra o rosto de Beaver ele estreitou os olhos protegendo-se e agitou os braços a neve gérida entrou pela boca ele cuspiu o palito para evitar engolí-lo também assim ele morreria a mãe sempre previra engolindo um palito e se engasgando e gritou o que quer dizer com quarentena tem um sujeito doente aqui desça para pegá-lo sabia que não conseguiam ouvi-lo no meio daquele ruidoso up up das pás do rotor ele não tinha uma droga de megafone para ampliar a voz mas continuou a gritar e quando as palavras sujeito doente passaram através dos lábios percebeu que mostrara para o sujeito de helicóptero o número de dedos errado eram três não dois começou a mostrar esse número de dedos depois se lembrou de Henry e Pete não estavam ali ainda mas a menos que algo tivesse acontecido estariam então quantos eram eles dois era a resposta errada mas três era certa ou era cinco como em geral fazia em situações como essa Beaver se viu com um bloqueio mental quando acontecia na escola havia Henry sentado ao seu lado ou Jones sentado atrás para lhe darem as respostas ali não havia ninguém para ajudá-lo apenas aquele enorme up 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 castigando-lhe os ouvidos e aquele remoinho de neve entrando pela garganta abaixo até os pulmões fazendo-o tossir fiquem onde estão esta situação será resolvida em 24 ou 48 horas se precisam de mantimento cruzem os braços sobre a cabeça estamos em maior número Beaver berrou para o homem que se inclinava para fora do helicóptero berrou tão alto que estrelas vermelhas dançaram na frente dos olhos tem um sujeito ferido aqui nós temos um sujeito ferido o idiota do helicóptero jogou o megafone de volta dentro da cabina atrás dele depois desenhou no ar para Beaver um círculo com o polegar e o indicador como se dissesse legal eu entendi Beaver teria pulado de frustração em vez disso ergueu uma das mãos abertas acima da cabeça cada dedo para si para os amigos mais o dedão para Macarty o homem do helicóptero entendeu e sorriu por um momento realmente maravilhoso Beaver achou que se comunicara com o babaca de máscara depois o babaca respondeu ao que ele pensou ser um aceno de Beaver disse algo para o piloto atrás dele e o helicóptero da GNA começou a subir Beaver Clarendon continuou parado congelado com os remoinhos de neve a gritar somos cinco e precisamos de ajuda somos cinco e precisamos de uma porra de ajuda o helicóptero desapareceu de novo nas nuvens Jones escutou parte disso sem dúvida escutara a voz ampliada do helicóptero Thunderbolt mas registrara muito pouco estava preocupado demais com McCarty que começara a emitir uma série de gritos breves e ofegantes depois silenciara o fedor que vinha pela fresta embaixo da porta era cada vez mais forte McCarty gritou enquanto Beaver voltava abra esta porta ou vou pô-la abaixo me deixe em paz McCarty respondeu gritando com uma voz fraca e enfurecida eu tenho de cagar só isso eu tenho de cagar se conseguir eu vou estar bem uma conversa assim franca vinda de um homem que parecia considerar puxa vida e ah não uma linguagem forte assustou Jones e mais ainda do que o lençol e as roupas de baixo ensanguentados voltou-se para Beaver mal notando que Beaver estava polvilhado de neve e lembrava um boneco de neve vem me ajuda a derrubar a porta a gente tem que tentar ajudar o sujeito Beaver parecia assustado e apreensivo a neve se derretia no rosto não sei o sujeito no helicóptero falou de quarentena e se ele estiver infectado ou coisa assim e se aquela marca vermelha na cara dele apesar de seus próprios sentimentos pouco generosos em relação a McCarty Jonesy sentiu vontade de meter a mão no velho amigo em março passado ele mesmo Jonesy ficara deitado sangrando numa rua de Cambridge imagine que as pessoas tivessem se recusado a tocá-lo porque poderia ser AIDS tivessem se recusado a ajudá-lo simplesmente o largassem lá sangrando porque não havia luvas de borracha a mão Beaver a gente chegou bem perto da cara dele se tiver alguma coisa realmente infecciosa provavelmente já a pegamos então o que me diz por um momento Beaver nada disse então Jonesy sentiu um clique na cabeça por apenas um instante viu Beaver com quem ele cresceu um garoto que vestia uma surrada jaqueta de motoqueiro e gritara ei vocês aí caras caiam fora vê se caem fora e sabia que tudo acabaria bem Beaver se aproximou ei Rick que tal abrir a porta a gente só quer ajudar nenhuma resposta veio do outro lado da porta nenhum grito nenhuma respiração nada mais além do som de tecido em movimento os únicos sons eram zumbido regular do gerador e o up enfraquecido do helicóptero está bem disse Beaver depois se irritou vamos arrombar essa porta recuaram juntos e viraram o ombro em direção à porta em parte cientes de que imitavam os policiais de quase uma centena de filmes até três disse Jonesy a sua perna vai aguentar isso cara na verdade a perna e o quadril de Jonesy doíam muito embora ele não tivesse notado antes de Beaver mencioná-lo estou bem respondeu é e o meu rabo é o rei do mundo até três preparado e quando Beaver fez que sim com a cabeça um dois três avançaram correndo juntos e golpearam a porta quase duzentos quilos de força em dois ombros inclinados a porta cedeu com uma facilidade tão absurda que os fez cair cambaleando e agarrando-se um ao outro dentro do banheiro os pés escorregaram no sangue que cobria os ladrilhos ah merda exclamou Beaver sua mão direita tocou a boca que ao menos dessa vez estava sem palito e a tampou acima da mão os olhos estavam arregalados e úmidos ah merda cara merda Jonesy não conseguiu dizer uma só palavra capítulo 5 Duditz primeira parte 1 dona disse Pete a mulher de casaco de baeta não respondeu permaneceu deitada na lona coberta de serragem e nada disse Pete viu um olho olhando fixamente para ele ou através dele ou para o centro gelatinoso do universo quem saberia o ripilante a fogueira creptava entre eles agora começando realmente a pegar e irradiar algum calor fazia cerca de 10 minutos que Henry se fora não retornaria em menos de 3 horas Pete calculou 3 horas no mínimo um longo tempo para passar sob o ripilante olho de chacal da mulher dona disse de novo está me ouvindo nada mas uma vez antes ela bocejar e ele perceber que faltava metade de seus dentes que diabo estava acontecendo com ela e ela queria de fato saber a resposta Pete descobrira era sim e não estava curioso supunha que era inevitável ser curioso mas ao mesmo tempo não queria saber não quem ela era não quem era Rick ou que acontecera com ele e não quem seriam eles eles voltaram a mulher gritava quando via as luzes no céu voltaram dona disse pela terceira vez nada ela dissera que Rick era o único que havia sobrado e depois disse voltaram provavelmente referindo-se aos clarões no céu e desde então não havia outra coisa a não ser os desagradáveis arrotos e peidos o único bocejo expondo todos os dentes que faltavam e o olho o ripilante olho de chacal fazia apenas 15 minutos que Henry se fora partira 5 minutos depois do meio dia e no relógio de Pete agora era um meio dia e 20 e parecia já uma e 30 seria uma droga de um dia longo e se tinha de vencê-lo sem se desesperar pensava o tempo todo numa história que tiveram de ler na oitava série não se lembrava do autor apenas de que o sujeito na história mataram o velho simplesmente porque não suportava os olhos do velho e na época Pete não conseguiu entender mas agora o entendia sim senhor precisava de alguma coisa dona está me ouvindo nada apenas o ripilante olho de chacal tenho de voltar até o carro porque eu esqueci de uma coisa vai estar tudo bem com a senhora não vai? nenhuma resposta e então ela soltou outro daqueles prolongados peidos com o zumbido de uma serra circular o rosto franzindo-se enquanto fazia como se a machucasse e provavelmente a machucava algo que soava desse jeito tinha mesmo de machucar ainda que Pete tivesse tido cuidado de se posicionar de face para o vento um pouco do odor chegou até ele quente e mal cheiroso mas de algum modo não humano tampouco cheirava peido de vaca ele trabalhara para Lionel Silvester quando menino ordenharam sem número de vacas e às vezes elas soltavam gases enquanto estava sentado no banquinho sem dúvida um forte cheiro esverdeado um cheiro de pântano esse não era assim de jeito nenhum era como bom como quando a gente é criança e ganha o primeiro estojo de química e depois de algum tempo se cansa dos pequenos experimentos enfadonhos que constam no folheto se excita um bocado e mistura toda aquela porcaria junta só para ver se vai explodir e constatou isso era parte do que o alimentava parte do que o deixava nervoso só que isso era uma tolice as pessoas simplesmente não explodem explodem no entanto precisava ajudar a si mesmo porque ela seria um pé no saco um trabalhão pegou dois pedaços de lenha que Henry recolheu colocou-os na fogueira remexeu e acrescentou um terceiro centelhas acenderam remoinhando e tremeluzindo se apagaram contra a folha de zinco inclinada volto antes da linha queimar mas se quiser por mais fique à vontade está bem? nada sentiu de súbito ganas de sacudi-la mas como tinha de caminhar três quilômetros até o scute e retornar ao abrigo era melhor poupar energia além disso a mulher provavelmente tornaria a peidar ou a rotar bem na cara dele está bem disse quem cala consente isso é o que a senhora White costumava dizer na quarta série levantou-se agarrando o joelho ao fazê-lo careteando e escorregando quase caindo mas por fim pondo-se de pé porque precisava daquela cerveja puxa vida como precisava e não havia ninguém para buscá-la não ser ele talvez fosse alcoólatra na verdade não era uma questão de talvez e ele imaginava que algum dia teria de tomar uma decisão a respeito mas por enquanto estava sozinho não é mesmo? sim porque aquela vaca estava ausente nada restara dela não ser um gás repulsivo e o horripilante ouro de chacal se precisasse de mais lenha na fogueira ela que a colocasse mas não precisaria pois ele estaria de volta bem antes da fogueira se extinguir eram apenas três quilômetros sem dúvida a perna aguentaria essa distância eu volto disse curvou-se e massageou o joelho rijo mas não tão ruim realmente não tão ruim apenas colocaria cerveja na sacola e talvez uma caixa de biscoitos riou para a vaca já que ele estaria lá e retornaria em seguida tem certeza de que está bem? nada só o olho quem cala consente repetiu e começou a caminhar de volta a Deep Cup Road seguindo o largo rastro da lona que fora arrastada e as pegadas quase cobertas pela neve andava em pequenos pulos fazendo uma pausa para descansar a cada dez ou doze passos e para massagear o joelho parou uma vez para olhar para trás na direção da fogueira já parecia pequena e sem substância no cinzento princípio da tarde e isso é doideira disse uma vez mas continuou caminhando 2 chegou ao fim da trilha reta sem problemas e meia colina acima sem problemas tinha começado a andar um pouquinho mais depressa fiando-se no joelho quando ah bobão te peguei no pulo sim o joelho travou transformando-se em algo que ele sentia como ferro guza e ele caiu gritando palavrões espremidos entre os dentes cerrados foi enquanto ficou xingando na neve que se deu conta de que algo bastante estranho estava ocorrendo um enorme gamo passou por ele à esquerda com não mais do que um rápido relance para o ser humano do qual teria fugido em grandes saltos ágeis em qualquer outro dia correndo quase junto de seus pés estava um esquilo vermelho Pete permaneceu sentado embaixo da neve que amainava enormes flocos caíam numa ondulação irregular como uma renda a perna esticada diante dele a boca aberta mais servos vinham vindo pela estrada outros animais também caminhando e saltando como refugiados que fugiam de algum desastre havia muitos deles mais na floresta uma leva movendo-se para leste para onde é que vocês estão indo perguntou para um coelho a galope que ia passando por ele com as orelhas baixas ao longo do dorso um importante jogo geral na reserva teste para fazer parte do elenco de um novo desenho animado do Disney tem um interrompeu-se a saliva na boca secando e tornando-se algo que tinha o sabor de uma névoa elétrica um urso negro volumoso com a cobertura de pré-hibernação andava a furta-passo através da tela de arbustos pouco numerosos à esquerda ia de cabeça abaixo as ancas sacudindo-se de um lado para o outro e embora não tivesse lançado para Pete mais do que um olhar superficial as ilusões de Pete acerca de seu lugar ali nas vastas florestas do norte foram pela primeira vez inteiramente destruídas não era mais do que um punhado de carne branca saborosa que acontecia de ainda estar respirando sem a espingarda estava mais indefeso do que o esquilo que vira correr apressadamente junto às patas do gamo se visto pelo urso o esquilo poderia ao menos subir na árvore mais próxima até os galhos mais finos e mais altos onde o urso algum jamais subiria o fato de que aquele urso mal lhe lançou um breve olhar não fez Pete se sentir melhor onde havia um haveria outros e o próximo talvez não estivesse tão absorto quando se certificou de que o urso tinha se ido Pete se esforçou para se pôr em pé novamente o coração palpitando deixar a mulher tola e peidorrenta sozinha mas na verdade até que ponto poderia oferecer proteção se um urso resolvesse atacar o fato é que tinha de pegar sua espingarda a de Harry também se conseguisse carregá-la nos cinco minutos que se seguiram até chegar ao alto da colina Pete pensou primeiro em potência de fogo e depois em cerveja quando começou a cautelosa descida do outro lado porém pensou primeiro na cerveja colocá-la na sacola e pendurar a sacola nos ombros e não parar no caminho de volta para tomar uma beberia quando estivesse de novo sentado na frente da fogueira seria uma cerveja de recompensa e não havia nada melhor do que uma cerveja de recompensa você é um alcoólatra sabe disso não sabe uma porra de um alcoólatra sim e o que significava isso que não podia ficar de porre não podia ser flagrado deixando uma mulher semicomatosa sozinha na floresta por exemplo enquanto ia em busca da loirinha e assim que voltasse ao abrigo teria de lembrar-se de jogar as garrafas vazias bem no fundo da floresta apesar de que Henry saberia de qualquer maneira da maneira como eles sempre sabem das coisas a respeito de um e de outro quando estão reunidos e com ou sem vínculo mental teria de acordar bem cedinho e enganar Harry Devlin no entanto Pete achava que Henry provavelmente não incomodaria acerca da cerveja a menos quer dizer que Pete resolvesse que chegar a hora de falar sobre isso talvez pedir ajuda a Henry o que Pete poderia fazer antes que fosse tarde de certo não gostava do que sentia em relação a si mesmo naquele exato momento deixar a mulher sozinha revelava algo não muito agradável a respeito de Peter Moore mas Harry havia algo errado com Harry também naquele mês de novembro Pete não sabia se Beaver o sentia mas tinha certeza de que Jones o sentia Harry estava confuso talvez estivesse até mesmo atrás dele soou um grunhido úmido Pete emitiu um grito e se voltou o joelho travou de novo travou com ferocidade mas tomado de pavor ele nem sequer o notou era o urso o urso dera a volta por trás dele aquele ou outro urso não não era um urso era um alce americano que passou por Pete mal lhe lançando um olhar quando ele caiu de novo na estrada xingando em voz gutural baixo e agarrado a perna olhando para a neve que baixava com leveza e se amaldiçoando por ser um tolo um tolo alcóolatra experimentou alguns momentos de pavor quando pareceu que dessa vez o joelho não destravaria alguma coisa no joelho se torcera e ele ficaria ali no meio do êxodo dos animais até que Harry finalmente retornasse com a motoneve e Harry diria mas o que você está fazendo aqui por que deixou a mulher sozinha bem que eu sabia mas por fim foi capaz de se levantar o que conseguiu foi andar mancando de lado mas isso era melhor do que ficar deitado na neve a uns dois metros de um monte de excremento fumegante que o alce acabara de depositar agora podia vislumbrar o escute capotado as rodas e o chassi cobertos de neve recém caída disse a si mesmo que se a última queda tivesse ocorrido no outro lado da colina teria voltado até onde a mulher e a fogueira estavam mas agora com o escute realmente à vista era melhor prosseguir que as armas eram seu principal objetivo as garrafas de Bud apenas uma tração adicional e quase acreditou nisso quanto a voltar bem ele de algum modo voltaria tinha chegado até ali não tinha a uns 50 metros o escute escutou um up up que se aproximava com rapidez o inconfundível som de um helicóptero ergueu os braços para o céu com ansiedade preparando-se para se manter a prumo o suficiente para cenar Deus se alguém precisava de alguma ajuda a caída dos céus esse alguém era ele mas o helicóptero não desceu exatamente além do teto mínimo por um momento viu uma forma escura atravessando as nuvens quase bem acima dele o brilho turvo de luzes também e depois o som do helicóptero seguiu para o leste a direção para a qual os animais estavam correndo assombrou-se ao sentir uma terrível sensação de alívio espreitando atrás de seu desapontamento se o helicóptero tivesse pousado jamais teria acesso a cerveja e percorrer a toda essa distância toda essa porcaria de distância cinco minutos depois estava de joelho se insinuando cautelosamente para dentro do escute capotado logo se certificou de que o joelho contundido não o sustentaria por muito tempo mais notou um inchaço através da calça agora com um grande doloroso pãozinho e mais ou menos nadou para dentro do interior forrado de neve não gostou nem um pouco todos os odores pareciam muito fortes todas as dimensões muito próximas era quase como engatinhar num túmulo um que cheirava água de colônia de Harry os mantimentos estavam espalhados na traseira mas Pete lançou um olhar superficial para o pão os enlatados a mostarda e o pacote de salsichas salsichas eram a única carne que o velho Gosselin estocava seu interesse mesmo era a cerveja e aparentemente apenas uma garrafa se quebrara quando Scute emborcou e ficou de rodas para cima sorte de bebedor o cheiro era forte claro aquele estava bebendo também fora derramada mas gostava do cheiro de cerveja a água de colônia de Harry por outro lado credo Deus do céu de certa maneira era tão desagradável quanto o cheiro dos gases da maluca mas não entendia porque o cheiro da água de colônia o fazia pensar em caixões sepulturas e flores fúnebres mas o fazia por que usar água de colônia na floresta de qualquer maneira meu bom camarada perguntou com as palavras saindo em pequeninas baforadas de vapor branco e a resposta claro era que Harry não a usara o cheiro não estava presente na verdade apenas o cheiro da cerveja pela primeira vez depois de tanto tempo Pitt se viu pensando na bela vendedora de imóveis que perdera as chaves em frente à farmácia de Bridgeton e em como sabia que ela não o encontraria para jantar não queria estar nem 30 quilômetros perto dele estava mesmo cheirando a uma água de colônia inexistente não sabia sabia apenas que não gostava do jeito que o cheiro se misturava na cabeça com a ideia de morte deixa pra lá seu banana está pondo medo em você mesmo é só isso há uma enorme diferença entre realmente ver a linha e apenas por medo em você deixe pra lá e faça o que veio fazer aqui puta ideia exclamou Pitt as sacolas do armazém eram de plástico e não de papel providas de alças o velho Gosselin pelo menos chegar a esse estágio de evolução Pitt pegou uma e ao fazê-lo sentiu correr uma dor entre o centro da palma e o polegar da mão direita apenas uma droga de garrafa quebrada e claro cortou-se justo com ela e um corte profundo a julgar pela sensação talvez fosse sua punição por ter abandonado a mulher nesse caso encararia o incidente como um homem levaria em conta o perdão recolheu oito garrafas começou a se mover para sair do escute e então tornou a pensar cambalear o caminho inteiro até ali para uma miséria de oito garrafas acho que não resmungou e então pegou as outras sete dando-se tempo para ajeitar todas elas apesar da sensação desagradável que o escute despertava enfim saiu engatinhando de costas afastando a ideia aterrorizante de que algo pequeno mas com dentes grandes iria atacá-lo a qualquer momento arrancando um bom pedaço dos testículos a punição de Pete parte 2 não se apavorou exatamente mas saiu serpeando bem mais depressa do que entrara e o joelho travou de novo no momento mesmo em que deixou o veículo de corpo inteiro tombou rolando de costas choramingando olhando para a neve que caía a última neve agora baixando em enormes flocos volumosos tão rendilhada quanto a melhor roupa de baixo de uma mulher e massageando o joelho pedindo-lhe que se curasse agora benzinho anda coração vê se funciona seu bosta e justo na hora em que começava a achar que dessa vez não funcionaria funcionou chiou entre os dentes sentou-se olhou para a sacola com os dizeres obrigado pela preferência impressos em vermelho onde mais eu poderia comprar seu velho imbecil perguntou decidiu que se permitiria afinal tomar uma cerveja antes de retornar a mulher claro porra aliviaria a carga pete fisgou uma garrafa girou a tampa e entornou a primeira metade goela abaixo em quatro grandes goles estava gelada e a neve em que sentava mais gelada ainda mas mesmo assim a sensação era melhor essa era a mágica da cerveja a magia do isque da vodka e do gin também quando se tratava de bebida alcoólica porém fechava com o tom tirral gostava de cerveja olhando para a sacola pensou de novo na pessoa ruiva normazém o sorriso arreganhado envolto em mistério os olhos achinesados que originalmente justificaram o termo com que essas pessoas eram denominadas mongoloides como na expressão retardado mongoloide isso o levou mais uma vez a dudges Douglas Cable se a gente quiser usar de formalidade o motivo pelo qual dudges lhe ocorria com tanta frequência ultimamente pete não era capaz de dizer mas lhe ocorria e pete fez uma promessa a si mesmo quando aquilo acabasse daria uma passada em derry para visitar o velho dudges convenceria os outros a irem junto e por algum motivo não achava que teria de se esforçar muitíssimo para convencê-los dudges era provavelmente a razão pela qual ainda eram amigos depois de tantos anos caramba os garotos na maioria quase nunca pensam nos amigos de universidade ou colégio quanto mais naqueles que se tornaram íntimos no ginásio o que agora se conhecia como intermediário embora pete não duvidasse de que era a mesma selva melancólica de insegurança confusão suvacos fedidos coqueluches e ideias simplórias não conheceram dudges na escola claro porque dudges não frequentou a derry junior school dudges entrou para mariam snow school para excepcionais que as crianças da redondeza conheciam como academia dos retardados ou às vezes apenas como escola dos bobos no curso normal dos acontecimentos seus caminhos jamais teriam se cruzado mas havia o terreno de uma propriedade na Kansas Street e o prédio de tijolos abandonado que fazia a parte dele de frente para a rua ainda se lia irmãos tracker transporte por navio e caminhão e armazém em letras brancas desbotadas pintadas no velho tijolo vermelho e no outro lado no enorme vão onde os caminhões costumavam chegar de ré para descarregar uma outra coisa estava escrita lá agora sentado na neve mas já não mais sentindo-a derreter e converter-se uma pasta suja debaixo do traseiro bebendo a segunda cerveja sem nem mesmo estar ciente de ter aberto a primeira garrafa vazia ele atirara dentro da mata onde ainda havia os animais dirigindo-se para o leste Pete se lembrou do dia em que eles conheceram Duds lembrava-se da ridícula jaqueta de Beaver que o Beaver tanto adorava e da voz de Beaver fina porém de algum modo forte anunciando o fim de uma coisa e o início de uma outra coisa anunciando de uma maneira incompreensível mas perfeitamente real e reconhecível que o curso de suas vidas havia mudado numa tarde de terça-feira quando tudo que eles estavam planejando era um basquete dois contra dois na entrada de automóvel da casa de Jonesy e depois talvez um jogo de parques e na frente da TV agora sentado ali na floresta ao lado do escute capotado ainda sentindo o cheiro de água de colônia que Harry não passara bebendo o feliz veneno de sua vida com uma das mãos dentro de uma luva manchada de sangue o vendedor de carro se lembrava do garoto que não tinha exatamente abandonado o sonho de ser astronauta apesar dos problemas cada vez maiores que enfrentava com a matemática Jones e o ajudara e depois Harry o ajudara e depois na décima série já não podia ser ajudado e se lembrava dos outros garotos também sobretudo do Bive que virava um mundo de ponta cabeça com um grito estridente com a voz que tinha começado a engrossar ei vocês caras caiam fora vê se caem fora Biver Pete disse e fez um brinde à tarde escura sentado com as costas apoiadas contra o capô do escute emborcado você foi sensacional cara mas não foram sensacionais todos eles não foram sensacionais todos eles porque está na oitava série a última aula do dia de música no térreo Pete sai sempre antes dos três melhores amigos que sempre terminam o dia no segundo andar Jones e Henry em ficção norte-americana que é uma aula de literatura para garotos inteligentes e Biver assala ao lado em matemática para a vida e que é na verdade matemática para meninos e meninas estúpidos Pete está se esforçando muito para não ter de assistir a essa aula no ano seguinte mas acha que é uma luta que no fim perderá sabe somar subtrair multiplicar e dividir sabe fazer frações também embora lhe exijam mais tempo mas agora há algo novo agora há o X Pete não entende o X e tem medo dele fica parado na frente do portão perto da cerca de arame com elos em cadeia enquanto o resto dos alunos da oitava série e os alunos com cara de bunda de nenê da sétima série passam gritando fica parado ali chutando os sapatos e simulando fumar uma das mãos em concha sobre a boca e a outra disfarçada embaixo dela a mão disfarçada é a que segura o hipotético cigarro escondido e agora saem os alunos da nona série vindos do segundo andar e andando entre eles como se pertencessem à realeza como reis não coroados quase embora Pete jamais dissesse em voz alta uma coisa assim tão banal estão os seus amigos Jones e Beaver e Harry e se há um rei dos reis é Harry que todas as meninas adoram mesmo usando óculos Pete tem a sorte de ter amigos assim e sabe disso é provavelmente o aluno mais sortudo da oitava série em Derry com X ou sem X o fato de ter amigos na nona série que impedem que os malvados da oitava série batam nele é o mínimo que se pode dizer a respeito ei Pete Harry diz quando os três saem descontraídos passando pelo portão como sempre Harry parece surpreso por vê-lo ali mas absolutamente encantado o que anda fazendo cara pouca coisa Pete responde como sempre e você S-S-D-D Harry responde tirando os óculos e limpando as lentes se tivesse em um clube S-S-D-D provavelmente seria o lema mais tarde até ensinarão mesmo Dudds a dizê-lo em Dudds saia S-S-S-D-D e é uma das poucas coisas que Dudds diz que seus pais não conseguem entender e isso claro alegrará Pete e os amigos agora no entanto com Dudds ainda meia hora no futuro deles Pete apenas repete o que disse Harry é cara S-S-D-D a mesma merda um outro dia só que no fundo do coração os garotos apenas acreditam na primeira metade porque no fundo do coração acreditam que é o mesmo dia após dia é Derry é 1978 e sempre será 1978 dizem que haverá um futuro que viverão para ver o século XXI Harry será advogado Jonesy será escritor Beaver será motorista de caminhão de longas distâncias Pete será astronauta com o distintivo da NASA no ombro mas isso é apenas o que eles dizem enquanto rezam o creio em Deus Pai na igreja sem qualquer ideia real do que sai da boca estão interessados mesmo é na saia de Maureen Shisman que para começar é curta e sobe um bocado mais nas coxas quando ela anda e se mexe acreditam no fundo do coração que um dia a saia da Maureen subirá o suficiente para poderem ver a cor das calcinhas e acreditam igualmente que Derry será para sempre e assim serão eles será sempre curso secundário e 15 e 15 estarão sempre andando juntos pela Kansas Street para ir jogar basquetebol na entrada de carros da casa de Jonesy Pete tem também um aro na entrada de carro da casa dele mas preferem o de Jonesy porque o pai dele o colocou baixo o suficiente para que eles consigam fazer a cesta no mergulho conversando a respeito das mesmas velhas coisas aulas e professores e qual garoto entrou no pipe papão com qual garoto ou qual garoto vai entrar no pipe papão com qual garoto se fulano papari ou não beltrano se entrassem no pipe papão só que jamais conseguirão porque fulano e beltrano são apertados quem fez alguma coisa indecente nos últimos tempos a predileção deles até agora este ano tem a ver com um aluno da sétima série chamado Norm Parmelot agora conhecido como Macaroni Parmelot um apelido que o perseguirá durante anos até mesmo no novo século do qual esses garotos falam mas no qual no fundo do coração não acreditam um dia no restaurante de alto serviço para ganhar uma aposta de 50 centavos Norm Parmelot entupiu para valer as duas narinas com macarrão e queijo depois os devolveu como ranho e os engoliu Macaroni Parmelot que é exemplo de muitos garotos do secundário confundiu fama com uma fama quem está saindo com quem se uma garota e um garoto são vistos juntos indo para casa depois da escola presume-se que estão provavelmente saindo um com o outro se são vistos de mãos dadas ou soprando um beijinho no rosto é certeza quem vai vencer o Super Bowl os merdas os Patriots merdas os Patriots de Boston só que nunca vencem ter de torcer para os Patriots é que é mesmo um risco de pipipapão todos esses tópicos são os mesmos e no entanto infinitamente fascinantes enquanto caminham saídos da mesma escola creio em Deus Pai Todo-Poderoso pela mesma rua criador do céu e da terra sob o mesmo céu de outubro eternamente branco na vida eterna com os mesmos amigos amém a mesma merda o mesmo dia essa é a verdade no fundo do coração deles e nisso discordam de Casey e Sunshine Band apesar de que todos eles dirão a você RRDL o rock está rolando disco ou é lixo é assim que gostam a mudança lhes ocorrerá de repente e sem aviso como sempre ocorre com crianças dessa idade se a mudança precisasse pedir permissão para os colegiais deixaria de existir hoje também tem a caçada com o assunto porque no mês que vem o senhor Claradon irá levá-los pela primeira vez até a hole in the wall vão passar três dias dois deles dias de aula não é complicado obter permissão da escola para essa viagem e não há necessidade alguma de mentira acerca do propósito da viagem o sul do Maine pode ter ficado urbanizado mas ali na terra de Deus a caça ainda é considerada parte da educação de uma pessoa jovem principalmente se a pessoa jovem for um garoto a ideia de se embrenharem na floresta com espingardas carregadas enquanto seus colegas estão de volta a velha e querida D.J.H.S. só passando o tempo na ociosidade parece-lhes inacreditavelmente deliciosamente fantástica e passam pela academia dos retardados no outro lado da rua sem sequer olhar para ela os retardados saem na mesma hora que os garotos da Derry Jr. Hyde mas muitos deles vão para casa com as mães no ônibus especial para retardados que é azul e não amarelo e cujo para-choque tem supostamente um adesivo que diz apoia a saúde mental ou te mato enquanto Harry Beaver Jones e Pete passam pela Mary M. Snow e na calçada do outro lado da rua alguns retardados com alto desempenho mental e que por isso tem permissão para voltar para casa sozinhos ainda estão andando a esmo esbugalhando os olhos entre si com uma estranha expressão de eterno assombro Pete e seus amigos os vêm sem vê-los como sempre são apenas parte do papel de parede do mundo Harry, Jones e Pete escutam atentamente o Bivy que está lhes contando que quando chegarem a Hole in the Wall terão de descer a ravina porque lá é que os grandes sempre vão há moitas lá embaixo de que eles gostam eu e meu pai vimos mais ou menos um bilhão de servos lá diz os íperes da velha jaqueta de motoqueiro te lintam agradavelmente discutem quem caçará o maior servo e onde fica o melhor lugar para atirar em um de modo que possam derrubá-lo com um tiro só sem causar sofrimento só que o meu pai diz que os animais não sofrem como as pessoas quando são feridos explica Jones ele diz que Deus os fez diferentes assim para a gente poder caçar sem problema riem discutem e argumentam quem mais provavelmente devolveria o almoço quando chegasse a hora de estripar a caça e a academia dos retardados é ficando mais e mais para trás à frente deles na calçada em questão agiganta-se o prédio quadrado de tijolos vermelhos onde os irmãos Tracker tinham um negócio se alguém vomitar não vai ser eu Biver se vangloria vi tripas de servos milhares de vezes e não me incomodam nem um pouco eu me lembro de uma vez ei vocês Jones interrompe de súbito tomado de excitação não querem ver a bucetinha da Tina Jean Slossinger quem é Tina Jean Slopinger Pete pergunta mas já intrigado ver qualquer bucetinha lhe parece uma tremenda ideia está sempre folheando as revistas Penhouse e Playboy que o pai guarda na oficina atrás da enorme caixa de ferramentas Craftman bucetinha é muito interessante não lhe dá tesão nem o faz-se sentir sensual com os peitos nus mas ele acha que é porque ainda é garoto e bucetinha é interessante Slossinger corrige Jonas e rindo Slossinger Petsky a família Slossinger mora a dois quarteirões da minha casa e para de repente surpreendido por uma importante pergunta para a qual tem de obter logo uma resposta volta-se para Henry os Slossinger são judeus ou republicanos agora é Henry quem ri de Jonas mas sem qualquer malícia tecnicamente acho que é possível ser ambos ao mesmo tempo ou nenhum nem o outro Henry pronuncia nenhum nem o outro não nenhum nem outro o que impressiona Pete o filho da mãe soa muito fino e lembra a si mesmo que pronunciará dessa forma de agora em diante nenhum nem outro nenhum nem outro nenhum nem outro repete para si mesmo mas sabe que de algum modo esquecerá que é uma dessas pessoas condenadas a pronunciar nenhum nem outro a vida toda deixe para lá a religião é política diz Henry ainda rindo se você tiver uma foto da Tina de Slossinger mostrando a bucetinha dela eu quero ver o Bive enquanto isso fica visivelmente excitado as bochechas afogueadas os olhos brilhantes e enfia um outro palito de dentes na boca antes mesmo de terminar metade do palito que está mastigando os zíperes da jaqueta que o irmão mais velho de Biver usou durante os 4 ou 5 anos de atoração dos fons e te lintam mais depressa ela é loira o Bive pergunta loira e no secundário super bonita tem estende a mão na frente do peito e quando Jonesy faz que sim com a cabeça Biver se volta para Pete e deixa escapar é a volta da rainha na festa do início do ano letivo meu cu doce a foto dela saiu na porra do jornal vai topar aquela aposta no Rich Grenadeur é só que os bostas os Tigers perderam o jogo da festa anual e o Grenadeur acabou com o nariz quebrado Henry diz é a primeira vez que o time da Derry Hyde joga contra um time de primeira do sul do Maine e aqueles idiotas os Tigers que se fodam Pete intervém tem mais interesse no futebol da escola do que no temido X mas não muito de qualquer maneira agora tem uma ideia da garota lembra-se da foto dela no jornal posando em pé junto de um canteiro de flores todo decorado num caminhão de polpa ao lado dos ragueiros do Tiger os dois usando coroas de papel dourado sorrindo e acenando para a multidão o cabelo da garota caía em volta do rosto em enormes ondas flutuantes feito farra fóssete e ela trajava um vestido sem alças que mostrava a parte de cima dos seios pela primeira vez na vida Pete sente de verdade um desejo ardente é uma sensação carnal vermelha e intensa que endurece o pau seca a saliva da boca e dificulta pensar bucetinha interessante a ideia é de ver uma bucetinha local bucetinha da rainha da festa anual e isso é bem mais do que excitante ou como às vezes diz a crítica de cinema do Neil de Derry a respeito dos filmes de que gosta em especial não deixe de ver onde? pergunta Pete a Jones sem fôlego está imaginando essa garota a tal Tina Jean Schlossinger parada na esquina esperando o ônibus da escola paradinha lá rindo com as amigas sem a menor ideia de que o garoto que passa por ela viu o que é embaixo da saia ou da calça de brim dela sabe se os pelos da bucetinha são da mesma cor do cabelo da cabeça Pete está exaltado onde é? lá Jonesy responde e aponta para o prédio quadrado de tijolos vermelhos que é o velho depósito e armazém de carga dos irmãos Tracker eras tomam conta das paredes das laterais mas neste outono fez bastante frio e as folhas na maioria já morreram e se tornaram negras algumas janelas estão quebradas e outras embaciadas olhar para o lugar arranca de Pete um leve arrepio em parte porque os garotos maiores os garotos do colégio e mesmo alguns das séries mais avançadas jogam beisebol no terreno baldio atrás do prédio e marmanjos gostam de bater em garotinhos sabe-se lá porquê quebra rotina ou coisa assim mas esse não é o grande problema porque agora o beisebol desse ano acabou e os marmanjos provavelmente se transferiram para Straufour Park onde vão jogar futebol de toque até a neve cair assim que a neve cair vão arrebentar a cabeça uns dos outros jogando hockey com velhos bastões protegidos com fita isolante não o grande problema é que os garotos às vezes desaparecem em Derry Derry é assim engraçada e quando desaparecem são em geral vistos pela última vez em lugares abandonados como o depósito dos irmãos Tracker ninguém fala desse fato desagradável mas todo mundo sabe a respeito no entanto uma bucetinha não uma bucetinha fictícia da penthouse mas o regalo real de uma garota real da cidade essa aí merece ser vista sim essa será um pipe papão os irmãos Tracker Harry diz com franca descrença pararam de andar e agora estão agrupados não muito longe do prédio enquanto o último dos retardados passa gemendo e arregalando os olhos na calçada do outro lado da rua tenho você em alta conta Jonesy não me leve a mal altíssima mas por que haveria uma foto da bucetinha da Tina Jean lá dentro não sei Jonesy retrucou mas o David Trask viu e disse que era dela eu não sei não isso de entrar lá cara diz Beaver eu quero dizer eu adoraria ver a bucetinha da Tina Jean Slofinger Slofinger mas esse lugar está vazio pelo menos desde que a gente estava na quinta série Beave e aposto que está cheio de ratos Beave mas Beave pretende dizer tudo o que tem a dizer ratos tem rábia diz pegam rábia pelo velho rabo a gente não precisa entrar diz Jonesy e os três olham para ele com interesse renovado esta é como disse o sujeito quando viu a sueca de cabelo preto uma nórdica de cor diferente Jonesy percebe que recebe toda a atenção deles acena com a cabeça e prossegue o Dave diz que tudo que vocês têm a fazer é dar a volta pelo lado da entrada de veículos e olhar na terceira ou na quarta janela costumava ser o escritório do Phil e o do Tony Tracker ainda há um quadro de avisos na parede e o Dave diz que as duas únicas coisas do quadro de avisos são um mapa da nova Inglaterra que mostra todas as rotas de caminhões e um retrato de Tina de Inns Lossinger que mostra toda a bucetinha dela olham para ele com interesse ofegante e Pete faz a pergunta que ocorrer a todos eles ela é peituda não Jonesy confessa o Dave diz que nem dá para ver as tetas dela mas está segurando a saia no alto e não está de calcinhas e a gente vê clara como o dia Pete está desapontado que a rainha da festa anual do Tigers não seja uma bunduda peituda mas o detalhe de que está segurando a saia no alto inflama todos eles alimentando uma noção primal semissecreta de como o sexo realmente funciona uma garota pode levantar a saia afinal qualquer uma pode não há mais dúvidas até mesmo Harry não pergunta mais nada só o Biv pergunta a Jones se ele tem mesmo certeza de que eles não precisam entrar lá para ver e eles já estão indo na direção da calçada que dá volta no prédio atravessando o terreno vazio com a força de uma maré de primavera em seu movimento quase irracional Pete terminou a segunda cerveja e lançou a garrafa no fundo da floresta sentindo-se melhor agora levantou-se cautelosamente e limpou a neve do traseiro seu joelho estava um tanto desarticulado achou que talvez estivesse tinha uma aparência terrível claro parecia que tinha debaixo da calça um pequeno modelo do metrodome de Minnesota mas a sensação era de que estava melhor no entanto andou com cuidado balançando a sacola de plástico com a cerveja em curtos arcos ao lado do corpo agora que a voz fraca mais poderosa que insistia para que tomasse uma cerveja tome caramba silenciou pensou na mulher com uma nova preocupação esperando que ela não tivesse notado que ele partira andaria devagar pararia para massagear o joelho a cada cinco minutos mais ou menos e talvez conversar com ele incentivá-lo uma ideia maluca mas estava naquele lugar sozinho e isso não faria mal e retornaria mulher depois tomaria outra cerveja não se voltou para olhar para o escute capotado não viu que tinha escrito dudits na neve várias vezes enquanto pensava naquele dia de 1978 Henry apenas acabara de perguntar por que a foto da garota Slossinger estaria lá no escritório vazio de um depósito para embarque de carga e Pete pensou que Henry perguntava simplesmente por que tinha que desempenhar o seu papel de cético do grupo sem dúvida perguntar apenas uma vez quanto aos demais simplesmente acreditariam e por que não aos 13 anos de idade Pete ainda tinha passado a metade da vida acreditando em Papai Noel além do mais Pete se deteve perto do cume da grande colina não porque ele faltasse fôlego ou porque a perna estivesse com câimbras mas porque de repente sentiu um baixo zumbido na cabeça parecido com um transformador elétrico só que com uma característica cíclica um baixo tum-tum-tum e não não foi de repente como em de repente começou tinha a impressão de que o som vinha sendo produzido havia algum tempo e ele apenas se tornara ciente dele e ele começara a pensar em coisas esquisitas aquela coisa sobre a água de colônia de Henry por exemplo e Marcy uma pessoa chamada Marcy não achava que conhecesse alguém com o nome de Marcy mas o nome lhe ocorreu de repente como Marcy preciso de você ou Marcy quero você ou talvez depressa Marcy traga-me o gasogênio ficou onde parou lambendo os lábios secos a sacola de cerveja agora pendendo reta na mão o movimento pendular imobilizado olhou para o céu de súbito certo de que as luzes estariam lá e estavam lá apenas duas delas porém e muito fracas diga para Marcy fazer com que eles me deem um tiro disse Pete anunciando cada palavra cuidadosamente na imobilidade e sabia que eram palavras exatamente certas certas porque ou certas como ele não sabia dizer mas sim aquelas eram as palavras em sua cabeça teria sido o clique ou teriam sido as luzes que desencadearam esses pensamentos Pete não tinha certeza talvez nenhum nem outro disse Pete percebeu que a neve parara de cair o mundo em redor tinha apenas três cores o cinza escuro do céu o verde escuro dos pinheiros e o perfeito imaculado branco da neve recente e o silêncio Pete inclinou a cabeça para um lado primeiro e depois para o outro escutando sim, silêncio nada som nenhum no mundo e o zumbido cessara completamente como a neve quando olhou para o alto viu que aquele pálido e sedoso brilho das luzes também havia desaparecido Marcy disse como se chamasse alguém ocorreu-lhe que Marcy poderia ser o nome da mulher que causara desgraça deles mas afastou essa ideia o nome daquela mulher era Beck sabia disso com a mesma certeza com que souber o nome da vendedora de imóveis naquela vez Marcy era apenas uma palavra agora e nada significava para ele provavelmente ele só tivera uma câimbra cerebral e não seria a primeira terminou de subir a colina e começou a descer pelo outro lado os pensamentos retornando ao dia de outono de 1978 o dia em que conheceu Duditz estava quase de volta ao local onde a estrada se tornava reta quando o joelho abruptamente cedeu não travando dessa vez mas parecendo explodir como um nó de lenha de pinho na fogueira ardente Pete se curvou e caiu na neve não ouviu as garrafas de Bud se quebrarem dentro da sacola só restaram duas ele estava gritando alto demais capítulo 6 Dud segunda parte Harry caminhava a passos rápidos na direção do acampamento mas à medida que a neve se reduzia a lufadas isoladas e o vento amainava acelerou a marcha num compasso quase tão regular quanto de um relógio como praticar o jogging durante anos o ritmo era bastante natural talvez tivesse de parar um pouco andar normalmente ou mesmo descansar mas duvidava que fosse necessário correra nas ruas distâncias mais longas do que 10 quilômetros embora não nos últimos dois anos e nunca com os 10 centímetros de neve debaixo dos pés no entanto preocupar-se com o que? cair e fraturar o quadril? talvez sofrer um ataque cardíaco? aos 37 anos de idade um ataque do coração parecia improvável mas mesmo que fosse um forte candidato a um preocupar-se com isso seria ridículo não seria? levando em conta o que planejava e então por que se preocupar? Jones e Beaver aí estava o porquê a primeira vista isso parecia tão ridículo quanto se preocupar com a possibilidade de sofrer uma parada cardíaca catastrófica ali naquele fim de mundo o problema estava atrás dele com Pete aquela estranha a mulher semicomatosa não à frente na Roland Ewell só que haveria um problema na Roland Ewell um problema grave não sabia como mas sim sabia e não o ignorava mesmo antes de ter começado a ver os animais todos passando na carreira e nenhum deles lançando-lhe mais do que um olhar superficial ele sabia disso umas duas vezes olhou para o céu à procura de mais luzes mas não as viu e depois disso apenas olhou para a frente às vezes tendo de fazer um zig ou um zag para se desviar dos animais não fugiam em debandada exatamente mas nos olhos deles havia um aspecto estranho e sinistro que Henry jamais vira num determinado momento tivera de saltar com grande agilidade para não ser atropelado por um par de raposas apressadas mais dez quilômetros disse para si mesmo tornou-se o manta do jogging diferente dos que em geral lhe passavam pela cabeça quando corria poemas infantis rimados eram os mais comuns mas não tão diferente a mesma ideia na verdade mais dez quilômetros mais dez quilômetros até Bambury Cross não havia Bambury Cross porém apenas a velha cabana do senhor Clarendon cabana de bíver agora e nenhum cavalo de pau que o transportasse até lá mas o que era um cavalo de pau de qualquer maneira quem o saberia e o que em nome de Deus estava acontecendo ali as luzes a debandada em câmera lenta dos animais Deus do céu o que era aquilo na floresta à sua esquerda uma merda de um urso a mulher na estrada lá sentada sem a maior parte dos dentes e do cérebro e aqueles traques Deus do céu lembrava-se apenas ainda que remotamente que aquele cheiro era o hálito de um antigo paciente seu um esquizofrênico com câncer no intestino sempre aquele cheiro um amigo médico de doenças internas disse para Harry ao descrevê-lo podem escovar os dentes uma dezena de vezes por dia bochechar a boca com lavouris a cada hora mas o cheiro ainda assim persiste é o cheiro do corpo que corrói a si mesmo porque é isso o câncer quando a gente tira as máscaras do diagnóstico autocanibalismo mais dez quilômetros e todos os animais estão correndo todos os animais se dirigem para a Disneylândia e quando lá chegarem vão entrar na fila da conga e cantar afinal de contas é um mundo pequeno o baque surdo e contínuo das botas na neve a sensação dos óculos subindo e descendo na ponte do nariz a respiração saindo em balões de vapor frio mas ele se sentia mais quente agora era uma sensação boa as endorfinas atuando o que quer que estivesse errado com ele não tinha a ver com a falta de endorfinas era suicida mas de modo algum distímico não duvidava que pelo menos alguns de seus problemas o vazio emocional que era tudo como uma brancura quase absoluta numa nevasca que oblitera tudo eram físicos hormonais tampouco duvidava que o problema poderia ser controlado se não inteiramente corrigido com pílulas que ele mesmo receitava aos montes mas assim como Pete que sem dúvida sabia que havia uma reabilitação e anos de encontros do AA em seu futuro mais plausível Henry não queria ser ajustado estava de algum modo convencido de que o ajuste seria uma mentira algo que o diminuiria perguntou a si mesmo se Pete teria voltado ao carro para buscar as garrafas de cerveja e sabia que a resposta seria provavelmente sim se tivesse pensado nisso Henry teria sugerido levá-las ele mesmo tornando essa arriscada jornada de volta arriscada para a mulher e para o próprio Pete desnecessária mas ele se apavorara e a cerveja nem sequer lhe passou pela cabeça apostava que passara pela de Pete porém será que Pete conseguiria fazer a viagem de ida e volta com aquele joelho lesado capaz que sim mas nisso Henry não apostaria voltaram a mulher gritar olhando para os céus voltaram voltaram Henry abaixou a cabeça e acelerou o ritmo mais 10 quilômetros mais 10 até Bambury Cross faltavam mesmo 10 ou eu estava sendo otimista dando as velhas endorfinas liberdade demais bom e daí se desce aquela altura um pouco de otimismo não faria mal a neve havia quase parado de cair e a onda de animais diminuíra e isso também era bom não tão bons eram os pensamentos que lhe ocupavam a cabeça alguns dos quais pareciam cada vez mais não pertencer a ele Beck por exemplo quem era Beck o nome começara a ressoar na cabeça tornara-se uma outra parte do mantra supôs que fosse a mulher que por pouco não atropelara de quem é essa menina Beck ora eu sou a Beck eu sou a Beck chu bonitinha só que não era bonitinha de modo algum uma mamã atarrancada e mal cheirosa era isso que ela era e agora os cuidados menos do que confiáveis de Pete Moore 10, 10 mais 10 quilômetros até Bambury Cross correndo firmemente o mais firmemente possível por causa dos pés e ouvindo vozes estranhas na cabeça mas apenas uma delas era de fato estranho e esta não era de modo algum uma voz mas uma espécie desunido com a batida rítmica de quem é a menina de quem é a menina Beck chu bonitinha inerente a ela o resto eram vozes que ele conhecia ou vozes que seus amigos conheciam uma era a voz da qual Josely lhe falara uma voz que ele ouvira depois de seu acidente e se associar às suas dores pare por favor eu não suporto mais me dê uma dose onde está Marcy ouviu a voz de Beaver vai dar uma espiada no pinico Jones e retrucando porque a gente simplesmente não bate a porta do banheiro e pergunta se ele está bem a voz de um estranho dizendo que se conseguisse ao menos defecar ele estaria bem só que não se tratava de um estranho tratava-se de Rick Rick amigo da Beck bonitinha Rick o que? McCarthy? McKinley? McKin? não tinha certeza mas estava mais para McCarthy como Kevin McCarthy naquele antigo filme de horror sobre as plantas leguminosas vindas do espaço e que assumem a aparência de seres humanos um dos favoritos de Jonesy faça ele tomar umas e mencione esse filme que Jonesy logo responde com um diálogo chave chegaram chegaram a mulher olhando para o céu gritando voltaram voltaram Deus do céu nada disso acontecia desde que eram meninos mas agora era pior como captar uma linha de força com vozes em lugar de eletricidade todos aqueles pacientes ao longo de anos queixando-se das vozes que escutavam na cabeça e Harry o grande psiquiatra o jovem senhor Deus como um paciente no hospital público chamava no início de sua prática concordara com a cabeça como se soubesse do que estavam falando tinha de fato acreditado que sabia do que estavam falando mas talvez só agora realmente soubesse vozes ouvindo-as com tanta concentração não notou up 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 do helicóptero passando no alto uma escura e veloz forma de tubarão mal obscurecida pelos bojos das nuvens depois as vozes começaram a diminuir como fazem os sinais de rádio em lugares remotos quando amanhece e a atmosfera se adensa mais uma vez finalmente havia apenas a voz de seus próprios pensamentos insistindo em que algo terrível havia acontecido ou estava prestes a acontecer na Hole in the Wall que algo igualmente terrível estava prestes a acontecer onde o escuto se encontrava ou no abrigo dos lenhadores mas oito quilômetros oito quilômetros num esforço para parar de pensar no amigo que ficou para trás e nos amigos que estavam à frente ou no que estaria acontecendo com eles deixou a mente ir para onde sabia que a mente de Pete já havia ido para 1978 para os irmãos Tracker para Duditz o que Duditz Cavill tinha a ver com todo esse fodaré o Harry não entendia mas todos vinham pensando nele e Harry nem precisava da antiga conexão mental para saber disso Pete mencionara a Duditz enquanto arrastava uma mulher até o abrigo dos lenhadores no pedaço de lona Beaver estivera falando de Duditz ainda o outro dia quando Harry e Beave tinham estado juntos na floresta o dia em que Harry seguiu um cervo de perto deve ter sido o Beave lembrando-se de que num determinado ano os quatro levaram o presente de Natal para Duditz em Bangor foi logo depois que Jonesy obteve a carteira de motorista naquele inverno Jonesy dava carona para qualquer um para qualquer lugar o Beave morreu de rir do Duditz que ficou todo preocupado porque o Papai Noel não era de verdade e os quatro na época os grandões estranhos do colégio achando que tinham o mundo nas mãos esforçando-se para convencer de novo o Duditz de que o Papai Noel era de verdade era real mesmo o que claro conseguiram e Jonesy tinha telefonado de Brookline para Henry exatamente naquele mês embriagado a embriaguez era mais rara para Jonesy principalmente desde o ocidente do que para Pete e fora o único telefonema sentimental que Henry jamais recebeu do amigo dizendo que nunca tinha feito nada na vida que fosse tão bom tão sincero e tão simples tão legal para caralho quanto o que eles fizeram pelo pobre Duditz Cable em 1978 aquele foi o nosso melhor momento Jonesy disse ao telefone e com uma desagradável surpresa Henry se deu conta de que dissera para Pete exatamente a mesma coisa Duditz cara danado do Duditz mais oito quilômetros ou talvez seis ou talvez quatro foram ver uma fotografia da bucetinha de uma garota a fotografia teoricamente pregada no quadro de avisos de um escritório abandonado Henry não conseguia se lembrar do nome da garota não depois de tantos anos apenas que fora namorada daquele bundão do Grenadour e a rainha da festa anual de 1978 na Derry Heights coisas que davam a possibilidade de ver a bucetinha dela um interesse todo especial e então assim que chegaram a entrada de veículos viram uma camiseta vermelha e branca do Derry Tiger jogada fora e um pouco mais adiante na entrada de veículos havia uma outra coisa detesto a porra do desenho animado nunca trocam de roupa Pete dissera e Henry abriu a boca para responder mas antes que pudesse o guri gritou disse Henry escorregou na neve titubeou por um instante depois continuou a correr lembrando-se daquele dia de outubro debaixo daquele céu branco corria lembrando-se de Dudgetes de que Dudgetes gritara e mudara a vida de todos eles para melhor sempre supuseram mas agora Henry tinha dúvidas nesse exato momento duvidava muito quando chegam a entrada de veículos sobrar a pouco do caminho ervas daninhas crescendo até mesmo nos cascalhos marcados pelas rodas dos veículos Beaver assume o comando Beaver está de fato quase babando Henry imagina que Pete também está tão perturbado quanto mas Pete disfarça melhor mesmo sendo um ano mais novo Beaver está qual é a palavra mesmo? ansioso Henry quase ri da adequação de tudo isso e então o Beaver estanca de uma maneira tão repentina que Pete quase tromba nele opa Beaver exclama Fred me foda a camisa de algum garoto é mesmo vermelha e branca e não velha ou suja como se estivesse ali há mil anos na verdade parecia quase nova camisa furreca quem se arrisca Jonesy quer saber vamos só calma 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 diz o Beaver essa camisa é a das boas só que quando ele a pega conferem que não é nova sim uma camisa do Derry Tigers novinha em folha com o 19 nas costas Pete não está nem aí para o futebol mas os outros reconhecem o número de ganador ah não já deixou de ser há um tremendo rasgão na parte de trás do colarinho como se a pessoa que a usava tivesse tentado sair correndo mas for agarrada e arrastada de volta eu acho que me enganei o Beaver admite com tristeza e a joga no chão de novo vamos antes porém que tenham ido muito longe deparam-se com algo mais dessa vez é amarelo em vez de vermelho aquele plástico amarelo luminoso que só um garoto pode adorar Harry anda a passos rápidos na frente dos amigos e o recolhe é uma lancheira com Scooby Doo e os amigos estampados todos saindo em disparada do que parece ser uma casa assombrada assim como a camisa parece nova não uma coisa que esteve jogada ali por muito tempo e imediatamente Harry começa a ter uma sensação ruim a respeito disso começa a desejar que não tivessem de jeito nenhum avançado por esse caminho abandonado ao lado desse prédio abandonado ou então que o tivessem deixado para o outro dia o que mesmo para um garoto de 14 anos de idade ele percebe que é uma bobagem quando se trata de bucetinha ele pensa ou a gente vai ou a gente não vai não tem isso de deixar para outro dia detesto a porra desse desenho animado Pete diz olhando para a lancheira por cima do ombro de Henry nunca a trocam de roupa já notou isso? usam a mesma porcaria em todos os episódios Jonesy toma a lancheira do Scooby Doo das mãos de Henry e a vira do outro lado para ver algo colado perto do fundo o olhar de excitação se dissipa nos olhos de Jonesy que está franzindo a testa ligeiramente e Henry tem uma noção de que Jonesy também está desejando que todos vão embora para jogar qualquer coisa dois contra dois na etiqueta adesiva está escrito pertenço a Douglas Cable Maple Lane número 10 Derry Maine se o garoto a quem pertenço se perder ligue para 949-1864 obrigado Henry abre a boca para falar que a lancheira e a camisa devem pertencer a um garoto que frequenta a academia dos retardados tem certeza disso só de olhar para a etiqueta adesiva que é quase igual a etiqueta que o cachorro deles usa mas antes que fale soa um grito no outro extremo do prédio lá onde os marmãs jogam beisebol no verão um grito impregnado de dor mas o que faz Henry sair correndo antes mesmo de pensar nisso é a surpresa que há nele a terrível surpresa de quem é ferido ou está apavorado ou ambos pela primeira vez os outros o seguem correm pelo caminho forrado de ervas daninhas a pista para veículos mais rente ao prédio numa fila indiana Henry, Jones e o Beaver e Pete há uma vigorosa gargalhada masculina come alguém diz come depois pode ir embora é capaz até que Duncan te devolva a calça é se você outro menino provavelmente Duncan começa e depois para ao avistar Henry e seus amigos ei vocês aí caem fora Beaver grita vê se caem fora os amigos de Duncan há dois deles ambos usando paletós da Derry High School se dão conta de que já não podem passar despercebidos em seu divertimento vespertino e se voltam ajoelhado no cascalho entre eles só de cuecas e calçando um tênis o rosto sujo de sangue terra ranho e lágrimas está um menino cuja idade Harry é incapaz de precisar não é um menininho não com aqueles fiapos de pelo no peito mas mesmo assim tem um aspecto de um menininho os olhos são ligeiramente puxados como os de um chinês e são de um verde vivo nadando em lágrimas na parede de tijolos vermelhos atrás desse pequeno grupo impressa em letras garrafais brancas desaparecendo gradualmente mas ainda legíveis está a mensagem sem animação sem diversão o que provavelmente significa nada de jogos e bolas nesse prédio e no pátio onde ainda se vêem os sucos fundos das rodas no caminho principal e o montículo irregular do lançador de beisebol mas quem pode se certificar disso sem animação sem diversão nos anos que estão por vir dirão isso sempre irá se transformar num dos bordões privativos de sua juventude sem um significado exato quem sabe é a frase que chega mais perto ou o que há de se fazer é sempre melhor dita com um encolher de ombros um sorriso as mãos erguidas para o céu mas quem são vocês um dos marmanjos pergunta para o Bive usa na mão esquerda o que parece ser uma luva de beisebol talvez de golfe algo atlético de qualquer maneira nela está o cocô seco de cachorro que ele tentava forçar o garoto quase nu a comer o que está fazendo pergunta Jones horrorizado está querendo fazer ele comer isso aí mas que diabo há de errado com você há um enorme esparadrapo branco de través na ponte do nariz do garoto que segura o cocô de cachorro e Henry emite um ladrido de reconhecimento que é um misto de surpresa e riso é perfeito demais não é estão aqui para ver a bucetinha da rainha da festa anual e eis Deus do céu o rei da festa cuja temporada de futebol aparentemente terminou em nada pior do que o nariz quebrado o qual está no momento passando tempo com uma coisa desse tipo enquanto o resto do time treina para o jogo desta semana Rich granador não notou o olhar de reconhecimento de Henry está encarando Jonesy uma vez que foi pego de surpresa e uma vez que o tom de desgosto de Jonesy é de uma espontaneidade total Rich no início recua um passo depois percebe que o garoto que se atreveu a falar com ele num tom de reprovação é pelo menos três anos mais novo e dezenas de quilos mais magro do que ele a mão que baixara torna-se erguer vou fazer ele comer essa porção de merda diz depois ele pode ir embora se mande daqui ou seu bostinha a não ser que queira metade vá se fuder o terceiro garoto diz Rich granador é grandalhão mas esse garoto é ainda mais é um brutamonte de um metro e oitenta cujas faces com espinhas se incendeiam enquanto tem eu conheço você diz Henry os olhos de Rich recaem sobre Henry de repente ele parece apreensivo mas também irritado vai se fuder moleque eu estou falando sério você é Rich granador a sua fotografia saiu no jornal o que acha que as pessoas vão pensar se eu contar para elas que a gente flagrou você fazendo isso não vai contar nada para ninguém porque não vai viver para isso diz o garoto chamado Duncan a cabeleira loira encardida caindo em volta do rosto e sobre os ombros cai fora daqui se manda Henry o ignora olha fixo para Rich granador não se dá conta de medo algum embora sem dúvida esses três marmanjos possam massacrá-lo está fervilhando com uma indignação que jamais sentiu de que jamais nem mesmo desconfiou o garoto ajoelhado no chão é sem dúvida alguma retardado mas não retardado a ponto de não entender que os três grandalhões pretendiam machucá-lo rasgar-lhe a camisa e depois nunca na vida de Henry esteve tão perto de fazer o bem e de ser espancado ou de não se preocupar muito com isso dá um passo adiante os punhos cerrados o garoto no chão soluço a cabeça agora baixa e o som do soluço é um tom constante na cabeça de Henry alimentando sua fúria vou contar vou contar diz e embora seja ameaça de um garotinho para si mesmo não soa como de um garotinho nem para Rich aparentemente Rich recua um passo e a mão enluvada com excremento o torna baixar pela primeira vez parece assustado três contra um um garotinho retardado não é não cara eu vou contar vou contar e eu sei quem é você Duncan e o Brutamontes o único a não usar um paletó do colegial se postam cada um ao lado de Rich o garoto de cuecas agora fica atrás deles mas Henry ainda consegue ouvir o zunido pulsante de seus soluços está dentro de sua cabeça martelando-lhe a cabeça e levando a loucura está bem tudo bem é isso aí o Brutamontes diz sorri um sorriso largo expondo vários vãos antes ocupados por dentes agora você vai morrer Pete corra quando avançarem diz Henry sem tirar os olhos de cima de Rich Granador corra para casa e conte para sua mãe e para Rich diz você nunca vai pôr a mão nele ele corre feito vento a voz de Pete soa fina mas não amedrontada falou Henry e quanto mais baterem na gente pior vai ser para vocês Jones e diz Henry já conhece esse tipo de situação mas para Jones é uma revelação está quase rindo mesmo que matem a gente que bem isso fará para vocês porque Pete corre depressa mesmo e ele vai contar eu também corro depressa Rich retruca friamente eu vou alcançar ele Henry se volta primeiro para Jones e depois para o Bive os dois ficam parados firmes Biver na verdade faz um pouco mais do que isso curva-se velozmente pega duas pedras do tamanho de ovos só que com bordas recortadas e começa a bater uma contra a outra os olhos estreitados de Bive se alternam entre Rich Granador e Brutamontes desengonçado o palito na boca oscila agressivamente num vai e vem subindo e descendo quando avançarem parta para cima do Granador diz Henry os outros não vão conseguir nem chegar perto do Pete transfere orar para Pete que está pálido mas sem medo os seus olhos brilham e ele está quase dançando na ponta dos pés ansioso para cair fora conte para sua mãe diga para ela onde estamos chame os guardas e não esqueça o nome desse valentão filho da mãe aconteça o que acontecer aponta um dedo acusador de promotor público para Granador que mais uma vez parece pouco firme não mais do que pouco firme parece amedrontado Rich Granador Pete diz e agora começa de fato a dançar não vou esquecer vem cá seu penteiro Biver diz uma coisa em relação ao Bive reconhece uma ordem realmente excelente quando a ouve vou quebrar o seu nariz outra vez afinal que tipo de mariquinha é esse que larga ao time de futebol por causa de um nariz quebrado Granador não responde talvez não saiba mais a qual deles responder e algo maravilhoso de fato começa a acontecer o outro garoto o de paletó do colégio Duncan também está com um ar amedrontado um rubor vai se espalhando nas faces e na testa molha os lábios e olha em dúvida para Rich só o Brutamontes ainda parece disposto a brigar e Henry quase espera que briguem Henry, Jones e o Biv vão lhes dar uma boa surra se brigarem uma boa surra por causa daquele choro a porra daquele choro terrível o jeito que entra na cabeça da gente o bater ritmado daquele terrível choro ei Rich eu acho que a gente devia Duncan começa matem eles o Brutamontes Rosna que se danem esses danados avança um passo e por um instante quase ataca Henry sabe que se o Brutamontes der mais um passo estará fora do controle de Rich Renaud como um velho e maldoso pitbull que escapa da corrente e voa sobre a presa uma flecha de carne mas Rich não o deixa dar esse próximo passo o que o tornaria um assalto desajeitado agarra o antebraço do Brutamontes que é mais grosso do que um bíceps de Henry e coberto de pelos ruivo dourados reluzentes não Scott diz espera um pouco é espera diz Duncan soando quase tomado de pânico lança para Henry um olhar que Henry julga mesmo aos 14 anos de idade grotesco é um olhar de censura como se Henry e seus amigos é que estivessem fazendo algo indevido o que é que você quer Rich pergunta para Henry quer que a gente vá embora daqui é isso Henry faz que sim com a cabeça se a gente for o que é que vocês vão fazer para quem é que vocês vão contar Henry faz uma extraordinária descoberta está chegando muito perto de se desgarrar tanto quanto Scott o Brutamontes parte dele deseja na verdade provocar uma briga gritar todo mundo todo mundo porra ciente de que os amigos lhe dariam apoio jamais diria uma palavra mesmo que fossem estraçalhados e hospitalizados mas o garoto o pobre garotinho retardado que chora assim que os marmanjos acabassem com Henry Beaver e Jonesy com Pete também se conseguissem pegá-lo acabariam com o garoto retardado também e provavelmente iriam bem mais além do que fazer engolir uma porção de excremento seco ninguém responde não vamos contar para ninguém seu mentiroso da porra diz Scott é um puta mentiroso Rich olha só a cara dele Scott começa a avançar de novo mas Rich agarra com mais força o antebraço do Brutamontes se ninguém sair machucado diz Jonesy num tom de voz abençoadamente moderado ninguém vai ter história nenhuma para contar Grenador olha para ele depois torna olhar para Henry jura por Deus juro por Deus Henry concorda vocês todos juram por Deus pergunta Grenador Jonesy Bivy e Pete juram obedientemente por Deus Grenador reflete a respeito por um momento que parece muito longo e então concorda com a cabeça está bem a merda com tudo isso a gente vai embora se atacarem correm volta do prédio pelo outro lado Henry diz para Pete falando bem depressa porque os marmanjos já estão se movimentando mas Grenador ainda aprende com firmeza o antebraço de Scott e Henry acha que isso é um bom sinal eu não perderia o meu tempo o hit Grenador diz com um tom de voz arrogante que dá a Henry vontade de rir mas com esforço ele consegue manter a expressão séria rir naquela altura seria má ideia as coisas estão quase desajeitadas há uma parte dele que detesta isso mas o resto dele quase estremece de alívio o que é que há com vocês afinal de contas pergunta-lhe Grenador qual é o problema Henry deseja fazer-lhe uma pergunta também deseja perguntar a Rich Grenador como é que ele pôde fazer isso e tampouco não é uma pergunta retórica o choro meu Deus mas se cala ciente de que não importa o que diga poderia apenas provocar o imbecil fazê-lo começar tudo outra vez há uma espécie de dança nessa situação parece um pouco aquela que a gente aprende no primeiro e no segundo graus enquanto Rich Duncan e Scott caminham na direção da passagem de veículos meio quem vai não vai tentando mostrar que estão indo de livre e espontânea vontade e não ficaram amedrontados com um bando de maricas na escola Henry e seus amigos primeiro se viram para encará-los e depois recuam enfileirados na direção do garoto que chora ajoelhado de cuecas protegendo-o dos marmanjos na quina do prédio Rich se detém e lhes lança um último olhar a gente ainda vai se encontrar de novo diz um por um ou todos juntos é Duncan concorda vocês vão ver o mundo através de uma tenda de oxigênio acrescenta Scott e Henry mais uma vez perigosamente quase cede ao riso reza para que nenhum de seus amigos diga qualquer coisa o feito está feito e nenhum diz é quase um milagre um derradeiro olhar ameaçador de Rich e eles desaparecem atrás da quina do prédio Henry, Jones Beaver e Pete ficam sozinhos com o garoto que balança o corpo para frente e para trás sobre os joelhos sujos o rosto sujo de lágrimas matizadas de sangue com uma expressão de perplexidade erguido para o céu branco como mostrador de um relógio quebrado todos eles perguntando-se o que fazer em seguida conversar com ele dizer-lhe que está tudo bem que os garotos malvados se forem que o perigo passou ele jamais compreenderá e ah, o choro é tão bizarro como aqueles sujeitos expressivos e estúpidos que eram conseguiram prosseguir com aquilo ouvindo o choro Henry entenderá mais tarde mais ou menos mas nesse momento é um mistério total para ele vou tentar uma coisa diz Beaver abruptamente sim, claro qualquer coisa retruca Jonesy a sua voz está trêmula o Beaver começa a se aproximar depois olha para os amigos é um olhar estranho em parte vergonha em parte desafio e sim, Henry juraria em parte esperança se contarem por aí o que fiz diz nunca mais eu vou andar com vocês não se preocupe com essa bobagem Pete diz e também ele soa trêmulo se consegue fazer ele parar então faça Beaver se detém um instante onde Rich esteve parado enquanto tentava forçar o garoto a engolir o excremento de cachorro e em seguida se ajoelha Henry nota que as cuecas do garoto são na realidade uma sunguinha under rules com as personagens do Scooby-Doo mais o calhambé que Mr. Machine da Shag igual a lancheira dele então Beaver pega nos braços o menino quase nu que se lamuria e começa a cantar mais seis quilômetros até Bunbury Cross ou talvez apenas cinco mais seis quilômetros até Bunbury Cross ou talvez apenas os pés de Henry tornaram escorregar e dessa vez não tinha como recuperar o equilíbrio mergulharam numa profunda embriaguez de recordações e antes que dela saísse estava voando no ar caiu pesadamente sobre as costas batendo com tanta força que o fez perder o fôlego num estridente e doloroso grito sufocado uf a neve se ergueu no onírico algodão doce e ele bateu a nuca com força brutal suficiente para fazê-lo ver estrelas ficou ali deitado por um momento dando ao que estivesse quebrado uma grande oportunidade de se manifestar como nada se manifestou ergueu a mão e tocou a nuca dor mas não agonia quando eles estavam com dez ou onze anos e passavam o que seriam invernos inteiros deslizando de trenó no Straufeld Park ele levara tombos piores do que esse se levantara rindo certa vez com o idiota do Pitmore pilotando seu flexible flyer e Harry indo atrás dele chocaram-se de cabeça no enorme pinheiro no sopé da colina o que os garotos chamavam de árvore da morte e sobreviveram sem nada além de uns poucos arranhões e uns dois dentes meio moles cada um o problema era que já não tinham dez ou onze anos havia muitos anos de pégori você está bem disse com cautela se pôs sentado ferroadas nas costas mas nada muito grave apenas trêmulo nada ferido a não ser a merda do seu orgulho como se costuma dizer no entanto ficaria ali sentado mais um uns dois minutos estava aproveitando o tempo e merecia um descanso além disso as lembranças o abalaram Rich Grenador o bosta do Rich Grenador que tinha sido como se descobriu expulso do time de futebol não fora de modo algum o nariz quebrado a gente ainda vai se encontrar de novo disse para eles e Henry achou que ele falava sério mas a ameaça de confronto nunca se concretizou não nunca se concretizou em lugar disso uma outra coisa se concretizou e tudo aquilo acontecer havia algum tempo naquele exato momento Bambury Cross aguardava Hall and the Wall pelo menos e ele não tinha cavalo de pau para cavalgar até lá só o corcel do pobre homem a égua da perna Henry se pôs de pé começou a remover a neve do traseiro e então alguém gritou dentro de sua cabeça ai ele berrou era como algo sendo tocado através de um Alckman que a gente aumenta para os níveis de volume de um auditório de conserto como a descarga de uma espingarda de caça que explodira bem atrás dos olhos cambaleou para trás buscando equilíbrio e se não tivesse ido de encontro aos galhos rígios de um pinheiro que se situava no lado esquerdo da estrada sem dúvida teria caído no chão novamente desembaraçou-se das garras da árvore os ouvidos ainda retinindo inferno a cabeça inteira retinia e deu um passo a frente mal acreditando que ainda estivesse vivo levou a mão até o nariz e a palma da mão baixou uma olhada de sangue havia algo solto na boca também colocou a mão sob a boca cuspiu um dente olhou para ele com espanto e depois o atirou para o lado ignorando o primeiro impulso que fora guardar o dente no bolso da parca ninguém que ele soubesse fizer implantes cirúrgicos de dentes e duvidava firmemente que a fada do dente tivesse viajado até aquele fim de mundo como uma dádiva não podia dizer ao certo quem emitir aquele grito mas tinha a sensação de que Pete Moore talvez tivesse se confrontado com um problema muitíssimo grave Henry prestou atenção para escutar outras vozes outros pensamentos mas nada escutou excelente embora tivesse de admitir que mesmo sem vozes aquele de certo se transformara na grande viagem de caça da sua vida anda anda garotão é com vocês cães esquimós disse ele e começou a correr na direção da Rowland The Wall mais uma vez a sensação de que algo de errado acontecera lá era mais forte do que nunca e era tudo o que podia fazer para se empenhar num jogging veloz vai dar uma olhada no pinico porque a gente simplesmente não bate na porta do banheiro e pergunta se ele está bem teria ele ouvido realmente essas vozes sim sumiram agora mas ouvira assim como ouvir aquele terrível grito de agonia Pete ou teria sido a mulher a backhoe bonitinha Pete disse a palavra saindo em meio a uma baforada de vapor era Pete não absolutamente certo mesmo agora mas bastante certo a princípio receava que não seria capaz de retomar o ritmo mas depois enquanto ainda se preocupava com isso o ritmo retornou a sincronia da respiração acelerada com a batida dos pés bela em sua simplicidade mais cinco quilômetros até Bambury Cross pensou voltando para casa igual ao dia em que levamos Dudks para casa se contar por aí que fiz isso nunca mais eu vou andar com vocês Harry retornou aquela tarde de outubro como se é um sonho profundo descia ao poço da memória tão depressa uma profundidade tão grande que a princípio não percebeu a nuvem correndo na direção dele a nuvem que não era de palavras pensamentos ou gritos mas apenas a própria nuvem negro avermelhada uma coisa com lugares onde ir e coisas a fazer Beaver se adianta exita um instante e então se ajoelha o menino retardado não o vê ainda se lamuria os olhos fechados bem apertados e o peito estreito arquejando tanto a Andross quanto a velha jaqueta de motoqueiro de Beaver cheia de zíperes e tachões ornamentais são engraçadas mas nenhum dos garotos está rindo Helny só deseja que o retardado pare de chorar esse choro angustia Beaver se adianta um pouco arrastando-se de joelhos em seguida toma o menino nos braços o barco do bebê é sonho de prata navegando perto e longe Helny nunca escutara Beaver cantar exceto talvez junto com o rádio a família Clardon quase com toda certeza não é de frequentar a igreja e está pasmo com a cristalina suavidade da voz de tenor do amigo dentro de um ou dois anos a voz de Beaver mudará completamente e nada terá de extraordinário mas agora no terreno baldio forrado de ervas daninhas atrás do prédio vazio penetra todos eles o menino retardado reage bem para de chorar e olha com assombro para Beaver navega aqui até o quarto bebê e até a estrela mais próxima navega bebê navega navega até onde estou navega aos mares e navega aos astros navega até onde estou a última nota sobe a deriva no ar e por um momento no mundo nada exala beleza Helry sente vontade de chorar o menino retardado olha para Beaver que o embala de um lado para o outro no ritmo da canção no rosto molhado de lágrimas há uma expressão de assombroso júbilo esqueceu-se do lábio ferido e do rosto arranhado do corpo sem roupa da lancheira perdida para Beaver ele diz ó sílabas abertas que podem significar qualquer coisa mas Helry as compreende perfeitamente e percebe que Beaver também as compreende não consigo mais diz o Beaver dá-se conta de que seus braços ainda envolvem os ombros desnudos do menino e os retira assim que o faz o rosto do menino se entristece não com medo desta vez ou com a petulância de quem teima em querer as coisas de seu jeito mas com uma tristeza pura lágrimas inundam os olhos espantosamente verdes e transbordam dos trilhos limpos sobre as faces sujas ele pega na mão de Beaver e torna por o braço de Beaver em seus ombros ó diz ele Beaver olha para os amigos tomados de pânico é só o que minha mãe cantava para mim ele fala eu sempre caía logo na porcaria do sono Henry e Jones trocam olhares e desatam a rir não foi uma boa ideia provavelmente assustar o garoto e ele começará de novo com aquela terrível choradeira mas não conseguem evitar mas o garoto não chora em lugar disso sorri para Harry e Jonesy um sorriso radiante que expõe um bocado de dentes brancos encavalados e olha de volta para Beaver continua a segurar o braço de Beaver firmemente em redor dos ombros ó ele pede ah caramba canta outra vez despite a parte que você sabe Beaver acabará por cantar mais três vezes antes que o menino o deixe parar antes que deixe os garotos ajudarem-no a vestir a calça e a camisa rasgada a que tem o número de Rich Grenadour Henry jamais esqueceu esse fragmento obsessivo e às vezes se lembrará dele nos momentos mais estranhos depois de perder a virgindade numa festa da associação da UNH com Smoke on the Water martelando nos alto-falantes no térreo depois de abrir o jornal na página de necrológios e ver o sorriso bastante encantador de Barry Newman acima de seus queixos múltiplos dando de comer ao pai que contraiu mal de Alzheimer a idade brutalmente injusta de 43 anos o pai insistindo em que Henry era alguém chamado Sam um homem de verdade paga as dívidas Sam disser o pai e ao concordar com mais uma colherada de cereal o leite escorreu pelo queixo nessas horas ocorre-lhe de novo que ele considera ser o acalanto de Beaver e se sente temporariamente aliviado sem animação sem diversão por fim o menino está inteiramente vestido exceto um pé de tênis vermelho está tentando calçá-lo mas de trás para frente é um dos jovens norte-americanos birutas e Henry é incapaz de entender como os três marmanjos puderam maltratá-lo mesmo a parte do choro que não se igualava a qualquer choro que Henry ouvira antes porque uma pessoa quereria ser tão maldosa deixe-o ajeitar isso cara diz Beaver agitar o que? pergunta o menino tão engraçadamente perplexo que Henry Jones e Pete caem todos numa gargalhada mais uma vez Henry sabe que não deve rir dos retardados mas não consegue evitá-lo acontece que o garoto tem uma cara naturalmente caricatural como um personagem de cartoon Beaver apenas sorri o seu tênis cara agitar pé é não dá para colocar desse jeito simplesmente impossible senhor Beaver toma o tênis de suas mãos e o garoto observa com intenso interesse enquanto Beaver desliza o seu pé dentro dele puxa o cadarço firmemente contra a lingueta e depois amarra as extremidades num laço ao terminar o garoto fita o laço por um momento mais depois olha para Beaver em seguida passa os braços em volta do pescoço de Beaver e lasca um baita beijo estalado na sua bochecha se contarem por aí que ele fez isso Beaver começa mas está sorrindo claramente satisfeito a gente já sabe a gente já sabe você nunca mais vai andar com a gente seu bunda mole diz Jones e abrindo um sorriso largo segurava a lancheira e agora se acocorava na frente do menino estendendo-a para ele é sua guri o menino arreganha os dentes com alegria de quem por acaso encontra um velho amigo e a arrebata oba oba ele canta ou o que a gente faz a hora está certo Jones e concorda eu tenho um trabalho para fazer agora levar você para sua casa é o que a gente vai fazer agora Douglas Cable é o seu nome não é? o menino está se agarrando a lancheira apertada contra o peito com as duas mãos sujas agora lasca um beijo estalado nela igual ao que deu na bochecha de Beaver eu Duditz berra ótimo diz Henry segura uma das mãos do menino Jones e segura a outra e ambos o ajudam a se levantar Maple Lane fica apenas três quarteirões e podem chegar lá dentro de dez minutos sempre supondo que Rich Granador e os companheiros não estão à espreita em algum lugar na esperança de atacar de emboscada então Duditz deixa a gente levar você para casa eu aposto que a sua mãe está preocupada com você primeiro porém Henry envia Pete até a quina do prédio para inspecionar a pista de veículos quando Pete retorna e informa que o terreno está livre Henry permite que eles se ponham a caminho quando chegarem a calçada onde poderão ser vistos pelas pessoas estarão seguros até lá não irá se arriscar envia Pete uma segunda vez diz-lhe que espie todo o caminho até a rua depois a subir se tudo estiver limpo foram diz Duditz talvez diz Henry mas eu vou me sentir melhor se o Pete der uma espiada Duditz está parado serenamente entre eles olhando as figuras na lancheira enquanto o Pete vai inspecionar Henry acha que não há problema em enviá-lo não tinha exagerado na velocidade de Pete se Ritch e os companheiros tentassem atacá-lo Pete ligaria os jatos e os largaria no meio da nuvem de poeira gosta desse desenho animado cara Beaver pergunta pegando a lancheira fala com calma Henry observa com certo interesse curioso para ver se o menino retardado irá chorar para ter a lancheira de volta ele não chora oh Badu diz o retardado o cabelo é dourado e encaracolado Henry ainda não é capaz de dizer qual é a idade dele eu sei que são Scooby-Doo's o Beaver diz pacientemente mas nunca trocam de roupa Pete tem razão quanto a isso quero dizer Fred me foda certo Eto estica a mão esperando a lancheira e Beaver a devolve o retardado abraça depois sorri para as figuras é um lindo sorriso Henry pensa ele mesmo sorrindo faz a gente pensar em como a gente fica frio depois de nadar no mar por algum tempo mas ao sair da água envolve os ombros ossudos numa toalha e a pele toda arrepiada se esquenta de novo Jones está sorrindo também Duditz ele diz qual deles é o cachorro o retardado olha para ele ainda sorrindo mas agora também confuso o cachorro diz Henry qual é o cachorro agora o menino olha para Henry a confusão aprofundada qual é o Scooby Duditz Beaver pergunta e o rosto de Duditz desanuvia e aponta oba 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 boé um cachorro é desatam a rir e Duditz ri também depois Peter subia começam a caminhar e depois de percorrer um quarto do caminho pela entrada de veículos Jones e diz esperem esperem corre até uma das janelas imundas do escritório e espia dentro fechando as mãos em concha nos lados do rosto para eliminar o clarão e Henry de repente se lembra do motivo pelo qual vieram a bucetinha da Tina de não sei o que tudo isso parece ter acontecido a mil anos depois de uns 10 segundos Jones e chama Harry Beaver venham aqui deixem o menino aí Beaver corre para o lado de Jones e Henry se volta para o garoto retardado e diz Duditz não saia daqui fique bem aqui com a sua lancheira está bem? Duditz olha para ele os olhos verdes brilhando a lancheira grudada no peito passado um instante faz que sim com a cabeça e Henry corre para se juntar aos amigos na janela espremem-se amontoados e Beaver resmunga que alguém está pisando na porra dos pés dele mas resolvem o problema um minuto depois intrigado com o fato de que não foram para a calçada Pete se reúne a eles enfiando o rosto entre os ombros de Henry e Jonesy aqui estão quatro garotos olhando pela janela de um escritório três deles com as mãos em concha nos lados do rosto para eliminar o clarão e um quinto parado em pé atrás deles numa pista forrada de ervas daninhas segurando a lancheira contra o peito estreito e olhando para o céu branco onde o sol está tentando irromper do outro lado da vidraça imunda onde eles deixarão meias luas limpas para marcar os lugares onde encostam a testa está uma sala vazia espalhados no soário empoeirado estão inúmeros girinos brancos esvaziados que Henry identifica como camisinhas numa parede a que fica bem em frente da janela está um quadro de avisos pregado nele com taxas está um mapa do norte da nova inglaterra e uma fotografia polaroide de uma mulher que segura a saia levantada não dá para ver a bucetinha dela porém só a calcinha branca e não é uma colegial é velha deve ter no mínimo 30 anos santo Deus Pete exclama enfim lançando para Jones em um olhar de desgosto a gente veio até aqui por isso por um momento Jones e dá a impressão de estar na defensiva depois arreganha os dentes e apõe o polegar para trás por cima do ombro não diz a gente veio por ele Henry foi afastado da recordação por uma espantosa e totalmente inesperada constatação estava aterrorizado estiver aterrorizado desde algum tempo algo novo estivera rondando bem abaixo do limiar de sua consciência detido pela vívida lembrança do encontro com Duditz agora explodia manifestando-se com um urro de pavor insistindo em ser reconhecido deteve-se numa derrapagem no meio da estrada agitando os braços para evitar cair novamente na neve e então simplesmente ficou ali resfolegando os olhos arregalados o que era agora estava apenas quatro quilômetros da All in the Wall quase lá pois então o que era agora há uma nuvem pensou algum tipo de nuvem isso é o que é não consigo dizer o que é mas eu posso sentir nunca senti nada na vida com tanta clareza na minha vida adulta de qualquer maneira eu tenho que sair dessa estrada eu tenho que fugir dela fugir do filme há um filme na nuvem do tipo que Jonesy gosta um filme assustador isso é tolice murmurou sabendo que não era vinha na direção da All in the Wall e vinha depressa um motor de uma motoneve quase com certeza a Arctic Cat guardada no acampamento mas também era a nuvem negro avermelhada com o filme projetado dentro dela alguma terrível energia negra correndo impetuosamente em sua direção por um momento Henry ficou imobilizado com uma centena de horrores infantis coisas embaixo da cama e coisas em caixões insetos que se contorciam sob pedras viradas e a gelatina penugenta que eram os restos de um rato assado morto havia muito tempo na época em que seu pai afastou o fogão da parede para examinar a tomada e horrores que não eram de modo algum infantis o pai perdido em seu próprio quarto e berrando de medo Barry Newman saindo tempestosamente do consultório de Henry com uma tremenda expressão de terror no rosto terror porque fora solicitado enxergar algo que ele não queria e talvez não conseguisse admitir sentado desperto às quatro horas da madrugada com um copo de uísque o mundo inteiro uma órbita vazia sua própria mente uma órbita vazia e a minha criança passaram-se mil anos até o amanhecer e todos os acalantos haviam sido cancelados essas coisas estavam na nuvem negro avermelhada precipitando-se sobre ele como aquele pálido cavalo na bíblia essas coisas e muitas outras todas as coisas ruins de que sempre suspeitava vinham agora em sua direção não num pálido cavalo mas numa velha motoneve com a capota enferrujada não a morte porém do pior do que a morte era o senhor cinza saia da estrada sua cabeça gritou saia da estrada já e esconda-se por um momento não pôde se mexer os pés pareciam pesar mais e mais o corte na coxa o corte feito pela haste das lanternas queimava com o ferro de marcar agora ele entendia como um servo flagrado por faróis dianteiros de um veículo se sentia ou um esquilo saltando estupidamente de um lado para outro na frente de um cortador de grama que se aproxima a nuvem o despojara da capacidade de ajudar a si mesmo estava imobilizado em sua precipitada passagem o que lhe deu forças para prosseguir por mais estranho que parecesse foram todos aqueles pensamentos suicidas teria ele se agoniado com essa decisão em 500 noites passadas em claro apenas para ser privado dessa opção por uma espécie de nervosismo de febre de gamo não Deus não não poderia ser sofrer já bastava permitir que seu corpo aterrorizado zombasse desse sofrimento ao travar e estancar ali enquanto um demônio se precipitava sobre ele não não deixaria que isso acontecesse e então andou mas era como andar num pesadelo avançando com dificuldade através do ar que parecia ter se tornado tão denso quanto puxa-puxa suas pernas se erguiam e caíam com a lentidão de um balé aquático estava ele correndo nessa estrada realmente correndo a ideia agora parecia impossível não importava quão forte fosse a lembrança no entanto continuou a andar enquanto os unidos do motor que se aproximava ficava mais alto intensificando-se num rugido gago e enfim pôde caminhar entre as árvores no lado sul da estrada conseguiu-a talvez andar uns 5 metros longe da estrada o suficiente para não haver cobertura de neve apenas um branco polvilhado sobre as aromáticas agulhas laranja castanhadas dos pinheiros ali Henry caiu sobre o joelho soluçando de terror e tapando a boca com as mãos enluvadas para abafar o som pois o que seria se ele escutasse era o senhor cinza a nuvem era o senhor cinza se ele escutasse engatinhou atrás do tronco forrado de musgo de um espruce agarrou então e espiou através da tela inclinada de seu cabelo suado viu uma centelha de luz na tarde escura dançava tremeluzia e se arredondava transformou-se num farol dianteiro de veículo Henry começou a gemer todo impotente enquanto a escuridão se aproximava parecia pairar sobre sua mente como um eclipse obliterando o pensamento substituindo-o por terríveis imagens leite no queixo do pai pânico nos olhos de Barry Newman corpos esqueléticos e olhos que olhavam fixos através de arame farpado mulheres esfoladas e homens enforcados por um momento o seu entendimento do mundo como que virava do avesso como um bolso e ele percebeu que tudo estava infectado ou poderia estar tudo seus motivos para desejar o suicídio eram insignificantes diante da coisa que se aproximava pressionou a boca contra o tronco para não gritar sentiu os lábios gravarem um beijo no musgo macio até o fundo onde era úmido e tinha o gosto de casca nesse momento a Arctic Cat passou num clarão e Henry reconheceu o vulto montado nele a pessoa que estava gerando a nuvem negro avermelhada que agora ocupava a cabeça de Henry como febre seca mordeu o musgo urrou contra a árvore inalou fragmentos de musgo sem percebê-lo e tornou-o honrar depois simplesmente se ajoelhou agarrando-se ao tronco e tremendo enquanto o som da Arctic Cat começou a desaparecer no rumo oeste ainda estava na mesma posição quando o som mais uma vez passou a um zunido incômodo ainda na mesma posição quando o som desapareceu completamente Pete está lá em algum lugar pensou está indo de encontro a Pete e a mulher Henry retornou à estrada cambaleando sem notar que o nariz sangrava de novo sem notar que chorava começou a começou a andar na direção da All in the Wall mais uma vez embora o melhor ritmo que conseguia manter fosse uma claudicação trôpega mas talvez isso não tivesse importância porque tudo estava terminado no acampamento o que quer que fosse aquela coisa terrível que ele sentia acontecera um de seus amigos estava morto um estava agonizando e um que Deus o ajudasse tinha virado o astro de cinema Capítulo 7 Jonas e o Biv Biver disse outra vez não um biverismo agora só aquela palavra de sílaba que a gente usa quando está encostado contra a parede e não tem outra forma de expressar o horror que viu que merda cara que merda por mais dor que Macarty sentisse ele teve tempo de ligar os dois interruptores do lado de dentro do banheiro acendendo os tubos fluorescentes nos dois lados do espelho do armário e o anel fluorescente no teto esparramaram uma luz forte ofuscante lavada que imprimia ao banheiro a sensação de uma fotografia de local de crime e no entanto havia também uma espécie de surrealismo furtivo porque a luz não era inteiramente estável havia um bruxo leio suficiente para a gente saber que a força era produzida por um gerador não por uma linha mantida pela hidrelétrica de Derry Bangor os ladrilhos do chão eram azul claros havia neles apenas pingos e borrifos de sangue perto da porta mas quando eles se aproximaram da latrina ao lado da banheira as manchas se juntavam e formavam uma serpente vermelha delas filetes escarlates se propagavam os ladrilhos ficaram tatuados com as pegadas de suas botas que nem Jones e nem Beaver tinham tirado na cortina de vinil azul do banheiro havia quatro impressões digitais borradas e Jones pensou ele deve ter esticado as mãos e agarrado a cortina para não cair ou se virar para sentar sim mas essa não era a parte mais horrenda a parte mais horrenda era o que Jones viu com os olhos da mente macarte se precipitando nos ladrilhos azul claros com uma das mãos atrás de si agarrando-se tentando manter alguma coisa dentro de si ah que merda Beaver repetiu quase num soluço eu não quero ver isso Jones e cara eu não posso ver isso a gente tem que ver ouviu-se falando como se de uma grande distância a gente consegue fazer isso Beaver se a gente enfrentou o It Grenador e os amigos dele naquela época pode enfrentar isso também não sei cara não sei Jones e também não sabia não de fato mas estendeu a mão e segurou a de Beaver os dedos de Beaver se fecharam sobre os dele com uma firmeza oterrorizada e juntos deram um passo para dentro do banheiro Jones e tentou evitar o sangue mas era difícil havia sangue por toda parte e nem tudo era sangue Jones e disse Beaver quase num sussurro seco está vendo aquela mancha na cortina do chuveiro estou crescendo nas impressões digitais borradas havia pequenos grumos de bolor dourado avermelhado como mofo havia mais deles no chão não na espessa serpente de sangue mas nos estreitos ângulos da argamassa entre os ladrilhos o que é não sei Jones respondeu um pouco daquela porcaria que ele tem no rosto eu acho agora fique quieto e depois senhor macarte rique macarte sentado na latrina não respondeu por algum motivo colocar o boné laranja na cabeça a pala num ângulo torto ligeiramente ébio a parte isso estava nu o queixo caído sobre o peito numa paródia de reflexão profunda ou talvez não fosse uma paródia quem saberia os olhos semi-cerrados as mãos meticulosamente entrelaçadas sobre os pelos públicos sangue escorrera pela lateral da latrina numa enorme precipitada pincelada mas em macarte não havia sangue pelo menos que Jonesy pudesse ver uma coisa podia ver a pele do estômago de macarte caía em duas papadas frouxas seu aspecto lembrou a Jonesy alguma coisa e pouco depois ele identificou era a aparência da barriga de Carla depois de parir cada um de seus quatro filhos acima do quadro de macarte no ponto em que havia um pequeno pneu de gordura e uma certa flexibilidade de carne a pele estava quase vermelha de um lado ao outro da barriga porém rachara-se em pequenos vergonhos se macarte estivesse grave teria sido algum tipo de parasita uma tênia um eu-minto ou algo assim só que havia algo crescendo no sangue em que ele derramara e o que foi mesmo que ele tinha dito enquanto estava deitado na cama de Jones e com o cobertor puxado até o queixo eis que estou à porta e bato era uma batida que Jones desejava jamais ter atendido na verdade antes o tivesse matado sim agora havia com mais clareza incitaram a claridade que às vezes domina completamente a mente aterrorizada e naquele estado desejara ter metido uma bala em uma carte antes de ver o boné laranja e o colete de sinaleiro cinza não teria doído e poderia ter ajudado estou à porta e bato meu cu Jones e murmurou Jones ele ainda está vivo eu não sei Jones e avançou outro passo e sentiu os dedos de Bivre escaparem escorregando dos seus o Bivre aparentemente chegar o mais perto que pôde de uma carte Rick Jones e chamou com uma voz sussurrada uma voz de não me acorde criança uma voz examinando o cadáver Rick que você está soou um ruidoso e fete do peido embaixo do homem na latrina e imediatamente o banheiro se impregnou de um odor de excremento e cola de avião de arrancar lágrimas nos olhos Jones e achou que era um verdadeiro milagre a cortina do chuveiro não ter se dissolvido do vaso da latrina veio um burrifo não o chapinhar de um monte ao cair pelo menos Jones e não pensava assim soava mais como um peixe saltando num lago Deus todo poderoso o fedor Biver exclamou cobrir a boca e o nariz com a mão e as palavras saíram abafadas mas se pode peidar deve estar vivo ei Jones ainda deve estar quieto disse Jones com uma voz calma surpreendeu-se com a serenidade da voz só fique quieto está bem e o Biver ficou calado Jones inclinou o corpo para mais perto podia ver tudo o pontilhado de sangue na sobrancelha direita de Macarty a marca vermelha na face o sangue na cortina de plástico azul a placa de gozação pensadouro de lamar que fora colocada ali quando a privada ainda era do tipo químico e o chuveiro requeria ser bombeado antes de se poder usá-lo viu o brilho gélido desde as pestanas de Macarty até as rachaduras nos lábios que pareciam roxos e doentios sob aquela iluminação pôde sentir o cheiro pestilento dos gases liberados e pôde quase vê-los também subindo em imbundas bandeirolas amarelo-escuras como gás de mostarda Macarty Rick está me ouvindo estalou os dedos diante dos olhos quase fechados nada lambeu um lugar no lado de cima do pulso e o levou primeiro até em frente das narinas de Macarty depois de seus lábios nada está morto Biver disse recuando aqui está ó retrucou Biver a sua voz saiu ríspida absurdamente ofendida como se Macarty tivesse infringido todas as regras da hospitalidade ele acabou de soltar um torocar eu ouvi não eu acho que era Biver deu um passo impetuoso a frente empurrando o quadril ruim de Jones e contra a pia com uma força suficiente para causar dor chega companheiro Biver gritou agarrou os ombros redondos sem músculos e coberto de sardas de Macarty o sacudiu acorda acorda Macarty adernou lentamente na direção da banheira e Jonesy pensou por um momento que Biver tinha razão afinal de contas o sujeito ainda estava vivo vivo e tentando se levantar em seguida Macarty caiu da latrina para dentro da banheira arrastando a frente a cortina do chuveiro num transparente vagalhão azul o boné laranja caiu da cabeça houve um estalo de osso partido quando seu crânio bateu na porcelana e Jonesy e Biver se puseram a gritar e se agarrar em um a outro o som de seu terror ensurdecendo o pequeno banheiro ladrilhado o traseiro de Macarty era uma lua cheia inclinada de um lado com uma gigantesca cratera de sangue no centro como que o local de um impacto terrível Jonesy viu por apenas um segundo antes de Macarty afundar de bruxos na banheira e a cortina flutuar de volta à posição anterior ocultando mas nesse segundo Jonesy teve a impressão de que a cratera tinha um diâmetro de 30 centímetros poderia ser 30 centímetros certamente não no vaso sanitário algo espadanou mais uma vez forte o bastante para espirrar gotas de água ensanguentada no assento que também era azul Biver começou a inclinar o corpo para frente para espiar dentro quando Jonesy bateu a tampa sobre o assento sem sequer pensar nisso não exclamou não não Biver tentou pegar um palito de bolso da frente do macacão tirou meia dúzia deles e os derrubou no chão rolaram nos ladrilhos azuis ensanguentados como varinhas de jogo Biver olhou para os palitos depois para Jonesy os seus olhos lacrimejavam como Dud disse cara disse do que é que você está falando não se lembra ele também estava quase nu os filhos da puta arrancaram a camisa e a calça dele deixaram ele só de cuecas mas a gente salvou ele Biver anuiu com a cabeça vigorosamente como se Jonesy ou alguma duvidosa e profunda parte de si mesmo zombasse dessa ideia Jonesy não zombou de nada embora Mancarte não lhe lembrasse nem um pouco Duditz continuava a ver Mancarte afundando de lado na banheira o boné laranja caindo os depósitos de gordura no peito os peitos de uma vida fácil Henry chamava toda vez que via um par deles sob a camisa de malha de um sujeito balançando e depois suas nádegas erguendo-se para a luz aquela luz fluorescente ofuscante que não guardava segredos mas fofocava a respeito de tudo no monótono zumbido as perfeitas nádegas brancas de um homem desprovidas de pelos começando a ficar flácidas e assentadas achatadas na parte posterior das costas vira milhares de nádegas assim nos vários vestiários onde se trocara e tomara banho de chuveiro ele mesmo estava ganhando uma semelhante ou estivera antes do sujeito atropelá-lo mudando para sempre talvez a configuração física de seu traseiro mas jamais vira uma como a de macarte naquele momento uma que parecia ter sido arrombada por dentro por uma combustão ou pela explosão de um cartucho de espingarda de caça mas para para quê na água do vaso sanitário soou outro chape abafado a tampa subiu e bateu num tranco era uma boa resposta para sair claro para sair sente nela Jonesy disse para Beaver que sente nela Jonesy quase berrou dessa vez e Beaver sentou às pressas na tampa fechada com um ar de sobressalto na luz sem segredos e uniforme dos tubos fluorescentes a pele de Beaver parecia tão branca como argila seca e cada ponto da barba por fazer era um sinal congênito seus lábios estavam roxos acima de sua cabeça estava a velha placa pensando de lamar os olhos azuis de Beaver arregalados e apavorados estou sentado Jonesy está vendo sim desculpe Beaver mas fique sentado aí está bom o que quer que ele tivesse dentro dele está preso aí não tem aonde ir a não ser a fossa séptica eu já volto aonde vai porque eu não quero que você me largue aqui sentado na privada perto de um morto Jonesy se nós dois fugirmos correndo não vamos correr Jonesy retrucou com ar sério nosso lugar é aqui não vamos fugir correndo o que soava nobre mas excluía um aspecto da situação ele temia sobretudo que a coisa presa na latrina corresse mais depressa do que ele ou escapasse serpiando mais depressa ou o que fosse trechos de uma centena de filmes de terror Parasite Alien Oitavo Passageiro Calafrios passaram por sua cabeça a uma super velocidade Carla se recusava a ir com ele ao cinema para assistir a um desses e o obrigava a ficar no terra e usar tv no escritório quando levava para casa fitas de vídeo mas um desses filmes algo que viu num deles poderia muito bem lhe salvar a vida Jonesy olhou de relance a coisa bolorenta dourada e avermelhada que germinava nas impressões digitais ensanguentadas de McCarthy salvar a vida dele evitando a coisa no vaso sanitário de qualquer forma a coisa bolorenta que em nome de Deus saberia a coisa na latrina saltou de novo batendo com o ruído surdo contra a tampa mas Beaver não teve dificuldade em manter a tampa fechada o que era bom talvez o que quer que fosse se afogasse lá dentro embora Jonesy não soubesse ao certo como contar com isso tinha vivido dentro de McCarthy não tinha? tinha vivido dentro do velho senhor eis que estou à porta e bato um bocado de tempo talvez nos quatro dias em que estivera perdido na floresta reduzir ao crescimento da barba de McCarthy ao que parecia e provocar a queda de alguns de seus dentes talvez tivesse feito McCarthy liberar gases intestinais que provavelmente não seriam ignorados nem mesmo na mais educada das sociedades educadas peidos como gás tóxico para ser totalmente franco a respeito mas a coisa mesmo parecia estar bem lépida e em desenvolvimento Jonesy viu de repente a vívida imagem de uma tênia branca se contorcendo e emergindo de um monte de carne crua sentiu uma náusea que veio com um som líquido de descarga Jonesy Beaver começou a se levantar parecia mais sobressaltado do que nunca Beaver sentou a tempo a coisa na latrina saltou e golpeou a parte interna da tampa num baque forte e oco eis que estou à porta e bato lembra-se daquele filme Máquina Mortífera em que o companheiro de Mel Gibson não se atreveu a sair do banheiro Beaver perguntou sorriu mas a sua voz soara monótona e seus olhos estavam apavorados e isto é igual aquilo não é? não disse Jonesy porque nada vai explodir além do mais eu não sou o Mel Gibson e você é branco demais para ser Danny Glover escute Bive eu vou até o galpão não 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 de jeito nenhum não me largue aqui sozinho cale a boca e escute lá tem fita isolante não tem? tem pendurada num prego pelo menos é o que eu acho pendurada num prego tudo bem perto das latas de tinta eu imagino um rolo grande eu vou buscar a fita voltar e passar a fita em volta da tampa depois a coisa saltou de novo com fúria como se escutasse e entendesse bom como saber que não pode Jonesy pensou quando bateu contra a tampa com um baque forte e impetuoso o Bive estremeceu depois a gente vai embora daqui Jonesy concluiu na motoneve Jonesy fez que sim com a cabeça embora na verdade tivesse se esquecido da motoneve é na motoneve e vamos nos encontrar com Henry e Pete o Bive balançou a cabeça quarentena foi o que o sujeito do helicóptero falou deve ser por isso que não voltaram até agora não acha? devem ter sido detidos pela baque Biver estremeceu e Jonesy também pela quarentena pode ser disse Jones mas sabe Bive eu prefiro ficar de quarentena com Pete e Henry do que aqui com do que aqui você não vamos puxar a descarga Biver disse que tal Jonesy fez que não com a cabeça por que não? porque eu vi o buraco que ele abriu para sair Jonesy respondeu e você também viu eu não sei o que é mas a gente não vai se livrar dele só com uma descarga é muito grande merda Biver bateu a palma da mão na testa Jonesy anuiu com a cabeça está bem Jonesy vá buscar a fita a porta Jonesy se deteve e olhou para trás e Biver o Biver ergueu as sobrancelhas aguente firme amigão Biver soltou uma risadinha Jonesy fez o mesmo entreolharam-se Jonesy parado no limiar da porta e o Biver sentado na tampa fechada do vaso sanitário rindo alto depois Jonesy atravessou as pressas a grande sala central ainda rindo aguente firme quanto mais pensava nisso mais engraçado parecia ficar em direção à cozinha sentia-se quente febril ao mesmo tempo horrorizado e extremamente alegre aguente firme bananas por Deus Biver conseguia ouvir as risadinhas de Jonesy percorrendo a sala ainda ecoando quando saiu pela porta apesar de tudo Biver estava feliz por ouvir aquele som aquele ano já havia sido ruim para Jonesy sendo atropelado daquele jeito por um momento naquela época a princípio todos acharam que ele partiria para sempre e isso fora medonho o coitado do velho Jonesy ainda não tinha completado 37 anos de idade ano ruim para Pete que andava bebendo demais ano ruim para Henry que às vezes dava a impressão de viver numa espécie de ausência sinistra que Bive não entendia e da qual não gostava e agora a gente podia dizer sim que tinha sido um ano ruim também para Biver Clardon claro que aquele era apenas um dia em 365 mas a gente simplesmente não acorda de manhã pensando que de tarde vai haver um sujeito morto deitado na banheira e outro sentado na tampa fechada da privada para aprender uma coisa que não viu de... não fez Biver não vai lá entende não vai lá e não precisava ir Jonesy estaria de volta com a fita isolante dali a uns dois ou três minutos três no máximo a pergunta era onde ele queria ir antes de Jonesy voltar aonde poderia ir para se sentir bem Dudgetes esse é o lugar pensar em Dudgetes sempre o fizera se sentir bem e Roberta pensar nela também era bom sem dúvida Bive sorriu lembrando-se da mulherzinha de vestido amarelo parada no fim do passeio em Maple Lane naquele dia o sorriso se alargou ao recordar de quando ela os viu ela chamava o menino do mesmo jeito ela o chamava Dudgetes ela chama uma mulherzinha grisalha que lembra uma gariça trajando um vestido estampado de flores e depois corre pelo passeio na direção deles Dudgetes caminhara todo satisfeito na companhia dos novos amigos matraqueando seis ritmos por minuto segurando na mão esquerda do Scooby-Doo e na direita a mão de Jonesy balançando alegremente para frente e para trás sua tagarelice parece consistir quase inteiramente em sons de vogais abertas o que mais espanta Beaver é que ele entende quase tudo agora avistando a mulher com feições de passarinho Dudgetes larga a mão de Jonesy e corre para ela os dois a correr o que lembra Beaver um musical sobre um grupo de cantores os Von Kripp ou Von Krap ou coisa assim ah ma 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 Dudgetes grita com exuberância mamãe mamãe onde você andou onde você andou seu travesso seu velho travesso Dudgetes reúne-se Dudgetes parece tão maior seis ou oito centímetros mais alto também que Beaver estremece esperando a mulher passarinho ser derrubada e achatada no chão assim como o coiote está sempre sendo derrubado e achatado nos cartuns de papaléguas em lugar disso ela o levanta e o gira no ar os pés de tênis voando atrás dele a boca esticada quase tocando as orelhas numa expressão de êxtase jubiloso eu já estava para chamar a polícia seu travesso que demorou tanto para voltar seu travesso de vê Beaver e seus amigos e torna a colocar o filho no chão o sorriso de alívio desaparece está solene enquanto caminha até eles passando sobre as casas da amarelinha arriscadas por menininhas por mais grosseiro que seja Beaver pensa mesmo isso estará sempre além de Dudgetes as lágrimas nos olhos dela reluzem na claridade do sol que finalmente rompeu ah faz parte Pete nós vamos te pegar fique quieto Henry diz falando baixo e depressa deixa-se queixar que depois eu explico mas fizeram mal juízo de Roberta Cavell julgaram-na pelo padrão de tantos adultos que parecem considerar garotos da idade dele culpados até que provem sua inocência Roberta Cavell não é assim tampouco é o seu marido Alf Cavell são diferentes Dudgetes os tornou diferentes meninos ela diz ele estava por aí a esmo perdido eu fiquei muito preocupada por deixá-lo andar sozinho mas ele queria tanto ser um menino de verdade aperta com força os dedos de Beaver com uma das mãos e os dedos de Pete com a outra depois solta-os aperta a mão de Jones e de Henry e lhes dá o mesmo tratamento dona Henry começa a senhora Cavell olha para Henry com uma concentração fixa como se procurasse ler seus pensamentos não propriamente a esmo ela diz não propriamente perdido dona Henry tenta novamente depois desiste de qualquer ideia de justificar é o olhar verde intenso de Dudgetes vindo direto do rosto dela só que inteligente e cônscio penetrante interrogador não dona Henry suspira não propriamente a esmo porque em geral ele volta direto para casa ele diz que não vai se perder porque vê a linha quantos estavam lá alguns Jonesy responde e em seguida lança um rápido olhar para Henry ao lado deles Dudgetes encontrou no gramado do vizinho um dos últimos dentes de leão em época de produzir sementes e está deitado de bruços soprando-lhe as feupas e observando-as flutuar levadas pela brisa uns garotos estavam caçoando dele dona marmanjos acrescenta Pete mais uma vez os olhos dela os examinam de Jonesy para Pete de Pete para Beaver e depois de volta a Henry venham entrem conosco ela diz eu quero que me contem como foi Dudgetes toma um copo enorme de zareques toda tarde é a bebida especial dele mas eu aposto que vocês prefeririam um chá gelado não? os três olham para Henry que reflete e depois anue com a cabeça sim dona chá gelado seria sensacional ela então os conduz até a casa onde eles passarão muito tempo nos anos seguintes a casa número 19 de Maple Lane acontece porém que é de fato Dudgetes quem vai à frente saltitando pulando e às vezes erguendo a lancheira amarela do Scooby-Doo acima da cabeça mas sempre Beaver percebe mantendo-se quase exatamente no mesmo lugar do passeio a cerca de 30 centímetros da borda do gramado entre a calçada e a rua anos mais tarde depois do caso da moça Ringenhauer ele levará em conta o que disse a senhora Cable todos eles levarão em conta ele vê a linha Jonas e Beaver chamou não ouviu a resposta Deus do céu parecia que Jonas tinha se ido fazia muito tempo provavelmente não mas não havia como Beaver saber esquecera-se de pôr o relógio de pulso naquela manhã estúpido mas por outro lado sempre fora estúpido já devia estar acostumado a isso comparados com Jonas e Harry ele e Pete eram estúpidos não que alguma vez Jonas e Harry tivessem tratado os dois dessa maneira essa era uma das grandes coisas em relação a eles Jonas e nada ainda provavelmente estava tendo dificuldade em encontrar a fita só isso havia uma voz fraca e viu bem no fundo da cabeça de Beaver dizendo-lhe que a fita não tinha nada a ver com isso que Jonas e tinha acabado de puxar o carro deixando ali sentado no vaso sanitário como Danny Glover naquele filme mas não deu atenção a voz porque Jonas e jamais agiria desse modo eram amigos até o fim sempre o foram está bem a voz viu concordou vocês eram amigos e este é o fim Jonas e você está aí cara nada ainda talvez a fita tivesse caído do prego onde estava pendurada nada embaixo dele também e claro não era realmente possível que Macarty tivesse defecado uma espécie de monstro dentro do cagatório era que tivesse dado a luz nossa a besta do sanitário parecia coisa de caçoada de filme de horror no Saturday Night Live e mesmo que tivesse acontecido a besta do vaso devia estar afogada aquela altura afogada ou mais abaixo do cano uma frase de uma história de repente lhe ocorreu uma que leram para Duditz revezando-se era bom que os quatro estivessem reunidos porque quando gostava de alguma coisa Duditz nunca se cansava eia du Duditz gritava correndo até um deles com o livro erguido acima da cabeça do jeito que carregara a lancheira até sua casa naquele primeiro dia eia du eia du o que nesse caso significava leia pul leia pul o livro era Magalot's Pool do doutor Celsus cujo primeiro dístico memorável era meu jovem rio agricultor deixe de ser bocó jamais vai pescar peixe na lagoa do Magalot mas havia peixe ao menos na imaginação do menininho da história peixes aos montes peixes grandes nenhum chape vinha de baixo porém nenhum baque também no lado interno da tampa fazia algum tempo que não talvez pudesse arriscar e dar uma rápida olhada só erguer a tampa um pouquinho e fechá-la de volta não usasse alguma coisa mas aguente firme amigão foi a última coisa que Jones lhe disse e era melhor que o fizesse é bem provável que neste momento Jones esteja a mais de um quilômetro da estrada calculou a voz viu mais de um quilômetro e ainda ganhando velocidade não não está Biver disse não o Jones mudou um pouco de posição em cima da tampa fechada esperando que a coisa pulasse mas a coisa não pulou poderia estar a 60 metros dali agora e nadando nos excrementos na fossa Jones dissera que era grande demais para descer pelo cano mas uma vez que nenhum deles havia de fato não havia como saber ao certo havia fosse uma coisa ou outra porém monsieur Biver Clarendon ficaria bem sentado onde estava porque disse que ficaria porque o tempo sempre parecia mais lento quando a gente está preocupado ou assustado e porque confia em Jones e Jones e Henry jamais o magoaram ou fizeram troça nem dele nem de Pete e tampouco nenhum deles jamais magoou Dudges ou caçoaram dele Biver desatou a rir Dudges com a lancheira do Scooby-Doo Dudges deitado de bruço soprando as feupas dos dentes de leão Dudges correndo pelo quintal feliz feito passarinho na árvore sim e as pessoas que chamavam crianças como ele de excepcionais não sabiam nem meia verdade está certo ele fora excepcional o presente deles de um modo confuso que em geral caga montes para a gente Dudges fora para eles uma coisa excepcional e eles o adoravam sentam-se no canto ensolarado da cozinha as nuvens sumiram como se num passe de mágica bebendo o chá gelado e observando Dudges que bebeu os arex uma coisa alaranjada horrenda em três ou quatro enormes goles e depois correu para brincar Henry fala mais que os demais contando para a senhora Cavell que os marmanjos estavam apenas intimidando conta que se tornaram um tanto agressivos e lhe rasgaram a camisa o que assustou Dudges e o fez chorar não menciona que Rich Granadoi e seus companheiros lhe tiraram as calças não menciona a repulsiva merenda que queriam que Dudges comesse e quando a senhora Cavell pergunta se ele conhece os marmanjos Henry hesita um instante e depois responde que não só os garotos do colegial não conhecia nenhum deles não por nome ele olha para Beaver Jones e Pete todos eles balançam a cabeça negativamente pode ser errado e também perigoso para Dudges no final das contas mas não podem se afastar demais das normas que governam suas vidas Beaver já não compreendia onde encontraram coragem para intervir em primeiro lugar e mais tarde os demais dirão a mesma coisa espantam-se com sua coragem espantam-se também por não terem ido parar no hospital ela os fita com tristeza por um momento e Beaver percebe que sabe um bocado do que eles estão omitindo provavelmente o bastante para mantê-la acordada esta noite depois ela sorri bem para Beaver ela sorri e isso faz-se arrepiar da cabeça aos pés mas que monte de zíperes na sua jaqueta observa Beaver sorri é dona é a minha jaqueta do Fronze era do meu irmão esses caras aqui zombam dela mas eu gosto dela mesmo assim rapidez ela diz asterisco famoso seriado americano da década de 50 estrelado pelo comediante Harry Winter mais conhecido como Fronze fim da nota de rodapé nós também gostamos Duditz gosta talvez vocês apreciassem vir uma noite para assistir junto com a gente com ele o sorriso se torna melancólico como se soubesse que nada disso jamais acontecerá é uma boa ideia Beaver diz de fato Pete concorda ficam em silêncio por alguns instantes apenas observando o menino brincar no quintal há dois balanços Duditz corre atrás dele empurrando-os deixando-os balançar sozinho às vezes para cruza os braços sobre o peito ergue para o céu o rosto de relógio com mostrador sem ponteiros e ri eles parecem estar bem agora Janese diz e bebe o último gole de chá eu acho que já se esqueceu de tudo a senhora Cavell fizer um movimento de se levantar agora torna a sentar lançando-lhe um olhar quase sobressaltado ah não não de modo algum diz ele se lembra não como você ou eu talvez mas ele se lembra de coisas provavelmente terá pesadelos hoje à noite e quando entrarmos no quarto dele o pai dele e eu não saberá explicar para ele isso é o pior não saber explicar o que vê pensa e sente não tem o vocabulário suspira em todo caso aqueles meninos não se esquecerão dele e se estiverem à espera dele agora e se estiverem à espera de vocês nós sabemos tomar conta de nós mesmos Jones e retruca mas embora a voz saia bastante firme meus olhos estão inquietos talvez ela diz mas e quanto a Dud eu posso levá-lo para a escola eu costumava fazê-lo e acho que terei de voltar a fazê-lo pelo menos por enquanto mas ele gosta tanto de fazer o caminho de volta a pé com isso ele se sente mais adulto Pete diz ela estende o braço sobre a mesa e toca a mão de Pete fazendo o corar exatamente com isso ele se sente mais adulto sabe diz Harry nós poderíamos acompanhá-lo nós todos vamos juntos para a escola e seria fácil vir de Kansas Street para cá Roberta Cavell permanece em silêncio uma pequena mulher passarinho de vestido estampado olhando para Henry atentamente como quem espera a parte final de uma piada a senhora concordaria a senhora Cavell Beaver pergunta por que a gente pode fazer isso tranquilamente ou a senhora não concorda algo complicado se dá no rosto da senhora Cavell há uns breves espasmos sobretudo sob a pele um olho quase pisca e depois o outro pisca de fato ela tira um lenço do bolso e assou o nariz Beaver pensa está tentando não rir da gente quando disser para Harry que no caminho para casa Jonas e Pete já terão sumido Harry olhará para ele com espanto total chorar é o que ela está tentando não fazer ele dirá e então afetuosamente após uma pausa bobão fariam isso ela pergunta e quando Harry diz que sim com a cabeça em nome de todos ela modifica ligeiramente a pergunta por que fariam isso Henry corre olhar em redor como se dissesse alguém pode responder a esta por favor Pete diz gostamos dele dona Jonas e a nui com a cabeça gosto do jeito que ele carrega lancheira acima da cabeça é gozado pacas Pete diz Henry chuta o embaixo da mesa Pete revisa o que acabou de dizer dá para vê-lo fazer isso e começa a ficar vermelho como pimentão a senhora Cavell parece não notar está olhando para Henry com uma intensidade fixa ele tem de ir a 7h45 ela diz a gente está sempre perto daqui a essa hora Henry retruca não é mesmo companheiros embora 7h45 seja na verdade um tanto cedo para eles concordam com o movimento de cabeça e dizem sim sim é claro fariam isso ela pergunta de novo e dessa vez Beaver não tem dificuldade em entender o tom de voz ela é incrédula que é isso a palavra que significa não dá para acreditar em vocês claro Henry responde a não ser que a senhora acha que Duditz não a senhora sabe não queira que a gente o acompanhe conclui Jonesy vocês estão loucos ela pergunta Beaver acha que ela fala por si mesma tentando convencer a si mesma de que esses meninos estão sentados em sua cozinha e que de fato isso tudo está acontecendo ir para a escola com os garotos grandes garotos que vão para o que Duditz chama de escola de verdade ele acharia que está no paraíso pois bem diz Henry a gente vem às 7h45 e vai com ele até a escola e a gente o traz de volta para casa também ele sai às ah a gente sabe a hora que termina a academia dos retardados diz Beaver com alegria percebendo um segundo antes de ver a expressão de choque no rosto dos outros que disse uma coisa bem pior do que Pacas tampa a boca com as mãos acima delas os olhos se esbugalham Jones ele chuta a canela com tanta força embaixo da mesa que Bive quase cai para trás não ligue para ele dona diz Henry fala depressa que faz só com que ele se sente constrangido ele apenas não ligo ela retruca eu sei do apelido que as pessoas deram às vezes nós mesmos Alf e eu a chamamos assim esse assunto inacreditavelmente mal parece lhe despertar interesse por que pergunta de novo embora esteja olhando para Henry é Beaver quem responde apesar das faces rumorizadas porque ele é legal responde e os outros concordam com a cabeça levarão Dudgetes para a escola e o trarão de volta para casa durante os próximos cinco anos exceto quando ele adoecer ou quando eles foram para Hole in the Wall ao final desse período Dudgetes já não irá para Mary Snow também conhecida como Academia dos Retardados mas para Derry Vocational onde aprenderá a cozinhar biscoitos donhar testoitos em Dudgetes trocar bateria de carro trocar de roupa e dar o nó na própria gravata o nó sempre perfeito embora às vezes mais ou menos na altura da metade do peito da camisa aquela época o caso de Jussie Reckenhauer já terá acontecido e passado um prodígio com a breve duração de nove dias esquecido por todo mundo exceto os pais de Jussie que jamais o esquecerão naqueles anos quando caminharem com ele da escola para casa Dudgetes irá se espigar até se tornar o mais alto de todos eles um adolescente enturmado com um rosto de criança estranhamente belo aquela época eles já lhe terão ensinado como jogar parquese e uma versão simplificada de Monopólio aquela época terão inventado o jogo de Dudgetes e jogado exaustivamente às vezes rindo tanto que Alf Cable o mais alto do casal mas também com alguns traços de passarinho apareceria no patamar da escada da cozinha a que levava para a sala de recreação e gritaria de lá de cima querendo saber o que estava acontecendo o que era tão engraçado e talvez eles tentassem explicar que Dudgetes tinha marcado 14 com os pinos de Harry num jogo a dois ou que Dudgetes marcara para Pete 15 invertidos mas Alf aparentemente não entenderia ficaria parado no patamar com um caderno do jornal na mão sorrindo com perplexidade e por fim diria a mesma coisa de sempre vejam-se riem com menos barulho rapazes e fecharia a porta deixando-os fazer o que bem quisessem e de tudo o que faziam o jogo de Dudgetes era o melhor um barato total como Pete diria havia ocasiões em que Beaver achava que poderia de fato explodir de tanto rir e Dudgetes se sentava lá o tempo todo no tapete ao lado do enorme tabuleiro de Creek Bad Parkman sentado sobre os pés dobrados e sorrindo como um Buda que fodaréu tudo isso à frente deles mas agora apenas esta cozinha e o sol surpreendente e Dudgetes lá fora empurrando os balanços Dudgetes que lhes fizeram este grande favor de entrar em suas vidas Dudgetes que não é sabem disso desde o começo igual a qualquer outra pessoa que conhecem não entendo como puderam fazê-lo diz Pete de repente o jeito que ele estava chorando eu não sei como puderam maltratá-lo Roberta Cavill olha para ele com tristeza os garotos mais velhos não escutam da mesma forma diz eu espero que vocês jamais entendam Jonesy Beaver gritou ei Jonesy desta vez houve uma resposta fraca mas inconfundível o galpão onde ficava a motoneve era uma espécie de ático no nível do térreo e uma das coisas que lá guardavam era uma antiquada buzina com esfera de borracha do tipo que na década de 1920 ou 1930 um entregador teria montado no guidão de sua bicicleta agora Beaver ouviu fom 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 um ruído que sem dúvida teria feito Duddy chorar de rir um fanático por ruídos estridentes e suculentos assim era o velho Duddy a fina cortina azul do chuveiro farfalhou e os braços de Beaver serissaram num abundante arrepio de pele de galinha por um momento quase deu um pulo pensando que fosse uma carte depois se deu conta de que havia raspado na cortina com o próprio cotovelo tudo ali era apertado apertado sem dúvida e se recostou nada ainda vinha debaixo dele porém aquela coisa o que quer que fosse estava morto tinha ido embora com certeza bem quase com certeza o Beaver esticou a mão para trás nas costas tocou a alavanca de descarga por um instante e depois deixou a mão baixar aguente firme Jonesy dissera e Beaver continuava sentado mas por que Jonesy não voltava se não conseguia achar a fita por que não voltava sem ela já deviam ter passado pelo menos dez minutos não deviam e parecia uma hora enquanto isso ali estava ele sentado na latrina com um morto na banheira ao lado dele um cujo traseiro parecia ter sido aberto com dinamite e falar de ter de fazer um cocôzinho aperte a buzina de novo pelo menos Beaver murmurou toque essa coisa surpreendente deixa eu saber que você ainda está aqui mas Jonesy não tocou Jonesy não encontrou a fita procurar em toda parte não a encontrou em parte alguma sabia que estaria por ali mas não pendurada nos pregos nem na mesa de trabalho cheio de ferramentas não estava atrás das latas de tinta nem no gancho embaixo das velhas máscaras de tinta que pendiam nos elásticos amarelecidos olhou embaixo da mesa olhou nas caixas encostadas na parede do fundo depois no compartimento debaixo do banco de passageiro da Arctic Cat havia um farol dianteiro sobressalente ainda dentro da caixa e meio maço velho de look strike mas nada da droga da fita ele sentia os minutos passarem uma vez teve certeza de que o bívio chamara mas como não queria voltar para a cabana sem a fita apertou a buzina que estava jogada no chão apertando a esfera de borracha preta rachada e produzindo o som de fonfon que sem dúvida a Duditz teria adorado quanto mais procurava a fita e não a encontrava mais premente ela se tornava havia um rolo de barbante mas como amarrar uma tampa de privada com barbante Deus do céu havia a fita durex de uma gaveta da cozinha tinha quase certeza disso mas a coisa dentro da privada dava a impressão de ser bastante forte como um peixe de bom tamanho ou algo assim fita durex não daria conta do recado Jones e parou ao lado da Arctic Cat olhando em redor com os olhos bem abertos passando a mão pelo cabelo não tornara a calçar as luvas e estava ali havia um tempo suficiente para os dedos ficarem insensíveis exalando grandes esbaforadas brancas de vapor mas cadê essa merda? perguntou em voz alta esmurrando a mesa uma pilha de pequenas caixas de pregos e parafusos desmoronou quando esmurrou a mesa e lá atrás delas estava a fita isolante um rolo grande e grosso seus olhos deviam ter passado por ela uma dúzia de vezes agarrou-a meteu-a no bolso do agasalho lembra-se de vesti-lo pelo menos embora não tivesse se preocupado em fechá-lo e se virou para sair nesse instante Biver começou a gritar seus chamados mal chegavam até ali mas Jonesy não teve dificuldade em ouvir os gritos eram gritos ressonantes fortes impregnados de dor Jonesy correu veloz para a porta a mãe de Biver sempre dizia que os palitos o matariam mas jamais imaginara algo assim sentado na tampa fechada do vaso sanitário ele apalpou o bolso do peito do macacão à procura de um palito para mastigar mas não havia nenhum estavam todos espalhados no piso dois ou três deles caíram longe do sangue mas ele teria de se erguer um pouco da tampa para pegá-los erguer-se e curvar-se para a frente Biver ponderou aguente firme Jonesy dissera mas sem dúvida a coisa na privada tinha ido embora submergir 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 como dizem nos filmes de guerra de submarino mesmo que não tivesse ergueria o traseiro apenas por um ou dois segundos se a coisa saltasse ele deixaria cair o peso do corpo imediatamente talvez com isso lhe quebrasse o pescocinho escamoso sempre supondo-se que tivesse pescoço olhou com ansiedade para os palitos três ou quatro estavam bastante próximos de modo que era só esticar a mão e apanhá-los mas não poria palitos ensanguentados na boca sobretudo sabendo de onde vier o sangue havia outra coisa também aquela estranha substância peluda que germinava no sangue germinava também nos sulcos de argamassa entre os ladrilhos via com muito mais clareza agora estava num dos palitos também mas não nos que caíram longe do sangue estes estavam limpos e brancos e se alguma vez na vida ele precisou do conforto de algo na boca um pedacinho de madeira para mastigar era naquele momento foda-se Bive murmurou e se curvou estendendo a mão os dedos esticados por pouco não alcançaram o palito limpo mais próximo ele flexionou os músculos nas costas e as nádegas se ergueram da tampa os dedos prenderam o palito ah, peguei e nesse momento algo golpeou a tampa fechada do assento do vaso sanitário golpeou-a com a força aterradora fazendo-a colidir com os seus testículos desprotegidos e arremessando-o para a frente Biver se agarrou à cortina do chuveiro num esforço desesperado para manter o equilíbrio mas a cortina se desprendeu da barra de metal num metálico tilintar de argolas suas botas escorregaram no sangue e ele se estatelou no chão como que lançado de um assento ejetor ouviu atrás dele o assento do vaso sanitário ser arremessado no ar com uma violência suficiente para quebrar o depósito de água da privada algo molhado e pesado pousou nas costas de Biver algo que parecia uma cauda um verme ou um tentáculo muscular segmentado enrolou-se entre as suas pernas e se apossou dos testículos já doloridos numa contração de aperto de jiboia Biver berrou o queixo erguendo-se dos ladrilhos ensanguentados um desenho de linhas vermelhas entrecruzadas tatuado tenuamente no queixo os olhos saltando a coisa ficou molhada fria e pesada entre a nuca e o lombo como um tapete enrolado que respirava e então começou a emitir um ruído de trinado agudo e febril o som de um macaco enfurecido Biver tornou a gritar foi serpeando de bruços na direção da porta em seguida cambaleando pôs-se de quatro tentando safar-se da coisa a corda muscular entre suas pernas exerceu uma pressão maior e soou uma pequena explosão de algum lugar na névoa líquida de dor que era agora sua virilha Deus pensou bananas por Deus todo poderoso eu acho que foi um dos meus testículos guinchando suando a língua dançando para fora e para dentro da boca como se numa orgia demente Biver fez a única coisa que conseguiu pensar rolou sobre as costas procurando esmagar o que quer que fosse entre sua espinha e os ladrilhos a coisa trilou em seu ouvido quase ensurdecendo e começou a se contorcer freneticamente Biver se apoderou da cauda enrolada entre suas pernas lisa e sem pelo na parte de cima espinhosa como se revestida de ganchos feitos de pelos coagulados na parte de baixo e molhada água sangue ambos ah meu Deus me solte seu merda me solte a merda do meu saco Deus antes que Biver conseguisse colocar as duas mãos sob a cauda um punhado de agulhas lhe penetrou o lado do pescoço ele recuou rando e depois a coisa se foi Biver tentou ficar de pé teve de se impulsionar com as duas mãos porque já não havia força nas pernas e as mãos não paravam de escorregar além do sangue de macarte o piso do banheiro estava agora coberto da água turva entornada do depósito rachado da privada e a superfície ladrilhada era um rinque de patinação quando por fim se levantou viu algo aferrando-se a porta a meia distância lembrava uma fuinha mostrenga sem pernas porém com uma espessa cauda vermelho dourada não havia uma cabeça propriamente apenas uma espécie de nodo de aspecto lúbrico no qual dois febris olhos pretos olhavam a parte inferior do nodo se abrir ao meio revelando um ninho de dentes para Beaver a coisa parecia ser uma serpente o nodo açoitando para a frente a cauda sem pelo enrolada ao lado da ombreira da porta Beaver gritou e ergueu a mão diante do rosto nela três dos quatro dedos todos exceto o mindinho desapareceram não havia dor ou isso ou então a dor dos testículos rompidos a neutralizava inteiramente tentou recuar mas a parte anterior dos joelhos bateu no vaso da latrina destruída não havia onde ir estaria a coisa dentro dele Beaver pensou restou-lhe tempo para pensar isso estaria dentro dele então a coisa desenrolou a cauda ou tentáculo o que quer que fosse e saltou sobre ele a parte superior da cabeça rudimentar repleta com os olhos pretos estupidamente furiosos a parte inferior um pacote de agulhas de ossos longe dali em algum outro universo onde ainda havia vida sensata Jones estava chamando seu nome mas Jones chegaria tarde Jones chegaria tarde demais a coisa que estivera dentro de McCartney pousara no peito de Beaver com um odor cheirava como as ventosidades de McCartney um forte cheiro de petróleo étero e gás metano o açoite muscular que constituía a parte inferior do corpo enrolara-se em torno da cintura de Beaver a cabeça se projetou para a frente e os dentes se enterraram no dele gritando golpeando a coisa com os punhos cerrados Beaver caiu para trás sobre a latrina o assento e a tampa haviam se chocado contra o depósito de água quando a coisa saiu de dentro do vaso a tampa permanecer erguida mas o assento voltara a sua posição agora o Beaver caia sobre ele quebrava o traseiro desabando sobre o vaso sanitário com a coisa semelhante a uma fuinha prendendo em torno da cintura e mastigando o rosto Beaver Beaver o que? Beaver sentiu a coisa enrijecer contra ele literalmente enrijecer como um pênis enrijece a pressão do tentáculo em torno de sua cintura se intensificou depois afrouxou o rosto parvo de olhos pretos se virou num zás para a direção de onde vinha a voz de Jonesy e o Beaver enxergou o amigo através de uma névoa de sangue os olhos turvos Jonesy estupefato parado no limiar da porta um rolo de fita isolante não vai precisar dela agora Beaver pensou na mão prostrada Jonesy ficou parado totalmente indefeso tomado de um horror traumatizante a próxima refeição dessa coisa Jonesy some daqui Beaver gritou a voz molhada comprimida numa golfada de sangue sentiu a coisa se preparar para assaltar e prendeu com os braços aquele corpo que pulsava como se fosse uma amante só me fecha a porta queimia quis dizer tranque a tranque nós dois aqui queimia e queimia viva eu vou me sentar aqui com a bunda no fundo desta latrina com os braços em torno dela e se eu morrer sentindo o cheiro de coisa torrada vou morrer feliz mas a coisa relutava com ímpeto e o puto do Jonesy simplesmente continuava lá em pé com um rolo de fita isolante na mão de queixo caído e caramba como se parecia com o Dutch mudo como uma porta e jamais aprenderia a coisa então se virou para a bíver um nodo uma espécie de cabeça sem nariz e sem orelhas retraído e antes que a cabeça investisse para a frente e o mundo fosse detonado pela última vez a bíver ocorreu um parcial e derradeiro pensamento esses palitos mas que merda bem que a minha mãe sempre falava depois o vermelho explodindo e o preto engolfando em algum lugar remoto o som de seus próprios gritos os gritos derradeiros Jonesy viu bíver sentado no vaso sanitário com algo que parecia um gigantesco verme vermelho dourado agarrado nele chamou-o com um grito e a coisa se virou para ele nenhuma cabeça de verdade só os olhos pretos de um tubarão e um punhado de dentes algo nos dentes algo que não poderia ser os restos lacerados do nariz de bíver clarendon mas que provavelmente era some daqui berrou para si mesmo e em seguida salve salve bíver os dois imperativos tinham igual importância e como resultado ele se imobilizou no limiar da porta sentindo-se como se pesasse uma tonelada a coisa nos braços de bíver emitia um ruído um trilado alucinante que lhe penetrou a cabeça e o fez pensar numa coisa uma coisa muito antiga não sabia exatamente o que depois bíver desajeitadamente escarrapachado na latrina gritou para ele mandando ir embora fechar a porta e a coisa se virou para o som de sua voz como se chamada executar uma tarefa temporariamente esquecida e foram os olhos de bíver que a coisa abocanhou dessa vez a porra dos olhos dele bíver se contorcendo e urrando e tentando manter o controle enquanto a coisa trilava churrava mordia a cauda ou o que quer que fosse flexionando-se e comprimindo a cintura de bíver arrancando a camisa de bíver para fora do macacão e em seguida infiltrando-se na pele nua os pés de bíver estremecendo espasmodicamente sobre os ladrilhos os saltos das botas chapinhando na água ensanguentada em camadas finas sua sombra estrebuchando na parede e aquela coisa bolorenta espalhando-se por toda a parte crescendo tão depressa Jonesy viu bíver tombar para trás numa agonia derradeira viu a coisa afrouxar a garra e recuar no momento mesmo em que bíver despencou no vaso sanitário a parte superior do corpo caindo dentro da banheira em cima de uma carte o velho senhor eis que estou a porta e bato a coisa pousou no chão resvalou deus como era veloz e começou a avançar na direção dele Jonesy recuou um passo e fechou a porta do banheiro numa batida antes da coisa ir de encontro a ela produzindo um baque quase exatamente igual ao que produziu ao golpear a parte interna da tampa da privada chocou-se com uma força suficiente para sacudir a porta no batente a luz tremulava na fresta embaixo da porta como uma persiana sendo aberta e fechada enquanto a coisa se movimentava agitada nos ladrilhos e depois tornou a se lançar contra a porta o primeiro pensamento de Jonesy foi correr e buscar uma cadeira colocá-la sob a maçaneta mas que bobagem isso seria como seus filhos diziam mas que puta estupidez porque a porta se abria para dentro e não para fora a verdadeira questão era saber se a coisa compreendia a função da maçaneta e se conseguiria alcançá-la como se a coisa tivesse captado seu pensamento e quem saberia se isso era impossível ou houve um som de deslizamento no outro lado da porta e ele sentiu a maçaneta se mover o que quer que fosse a coisa era inacreditavelmente forte Jonesy estava segurando a maçaneta com a mão direita agora também buscava reforço com a mão esquerda houve um momento crítico em que a pressão sobre a maçaneta continuou a aumentar quando ele não duvidou de que a coisa lá dentro seria capaz de girar a maçaneta apesar dele segurá-la com as duas mãos e Jonesy quase cedeu ao pânico quase fez meia volta e saiu correndo o que o deteve foi a lembrança de quão veloz a coisa era teria me atropelado antes que eu chegasse ao meio da sala pensou perguntando a si mesmo por que a sala tinha de ser tão grande daquele jeito teria me atropelado subido pelas minhas pernas e entrado no meu Jonesy prendeu a maçaneta com força redobrada os nervos saltando no antebraço e nos lados do pescoço os lábios retraídos e repuxados mostrando os dentes o quadril também doía a merda do quadril se tentasse correr o quadril lhe diminuiria a velocidade ainda mais graças ao velho professor aposentado o puto do velho imbecil não deveria para começar ter estado dirigindo muitíssimo obrigado professor um montão de merda de obrigados e se ele não fosse capaz de manter a porta fechada e não fosse capaz de correr então o que mais o que acontecera com o Beaver claro a coisa estava com o nariz do Bive entre os dentes como se mordesse um churrasquinho gemendo Jonesy segurou a maçaneta por um momento a pressão aumentou ainda mais e depois cessou por trás da madeira fina da porta a coisa berrava com raiva Jonesy pôde sentir o cheiro de éter de fluido de arranque de motor como estaria a coisa agarrando a maçaneta era desprovida de membros pelo menos que Jonesy pudesse ver só um troço parecido com uma cauda avermelhada então como escutou o breve craque da madeira que rachava no outro lado da porta bem na altura de sua cabeça julgar pelo ruído e teve certeza a coisa se aferrava a maçaneta com os dentes a ideia espalhou um horror irracional pelo corpo de Jonesy a coisa estivera dentro de McCartney ele não tinha a menor dúvida disso dentro de McCartney crescendo como uma tênia gigantesca num filme de horror como um câncer como um câncer com dentes e assim que estivesse bastante grande assim que estivesse pronta para partir para coisas maiores e melhores como se poderia dizer ela simplesmente abriria caminho mastigando não cara não disse Jonesy com uma voz úmida e quase chorosa a maçaneta da porta do banheiro começou a querer girar do outro lado Jonesy conseguia ver a coisa lá no interior do banheiro devorando a madeira com os dentes como sanguessuga a cauda ou tentáculo enrolada em torno da maçaneta com uma laçada num nó corrediço de carrasco forçando forçando não 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 Jonesy arquejou agarrando-se a maçaneta com todas as forças estava a ponto de escapar de suas garras havia suor no rosto e também na palma das mãos ele sentia diante de seus olhos saltados e apavorados uma constelação de fraturas apareceu na madeira surgiam onde a coisa enterrava os dentes e os penetrava cada vez mais fundo logo as rachaduras explodiriam se ele ainda não perdesse o controle da maçaneta quer dizer e ele teria de ver as presas que deceparam o nariz do rosto do amigo isso o fez cair em si Beaver estava morto o velho amigo você o matou Jonesy berrou para a coisa do outro lado da porta a sua voz estremeceu com tristeza e terror você matou o Beaver suas faces estavam afogueadas as lágrimas que começavam a escorrer nelas ainda mais afogueadas Beaver com a jaqueta de couro preto mas que monte de zíperes a mãe de Duditz observar no dia em que eles a conheceram Beaver quase com cara de bunda no baile de formatura e dançando como um cossaco os braços cruzados no peito e os pés chutando Beaver na festa de casamento de Jonesy e Carla abraçando Jonesy sussurrando impetuosamente em seu ouvido seja feliz cara seja feliz por todos nós e fora nessa ocasião que ele soube pela primeira vez que Beaver não era feliz Helen e Peter claro quanto a eles nunca houvera dúvida mas o Beaver e agora Beaver estava morto Beaver com o corpo metade fora e metade dentro da banheira jazendo sem nariz em cima da bosta do senhor Richard eis que estou à porta e bato McCartney você o matou seu filho da puta urrou para as rachaduras da porta antes haviam seis dela e agora haviam nove merda uma dúzia como se surpreendia por sua ira a pressão da esquerda para a direita na maçaneta cessou mais uma vez Jonesy procurou desesperadamente em redor algo que o ajudasse nada viu e então baixou o olhar o rolo de fita isolante estava no chão poderia curvar-se e pegá-lo mas e depois precisaria das duas mãos para puxar a fita das duas mãos e dos dentes para parti-lo e mesmo supondo que a coisa lhe desse tempo de que serviria se mal conseguisse conter a maçaneta contra a pressão da coisa e então a maçaneta começou a girar de novo Jonesy agarrou mas já estava sentindo-se cansado a adrenalina nos músculos começando a baixar e virar chumbo as palmas mais escorregadias de que antes e aquele cheiro o cheiro de éter estava mais pronunciado e de algum modo mais puro não contaminado pelas excreções e pelos gases do corpo de McCartney e como podia ser tão forte no lado de fora da porta como podia ser a não ser que no meio segundo mais ou menos antes de quebrar-se a haste que conectava o lado de dentro da maçaneta e o lado de fora da porta do banheiro Jonesy notou que havia escurecido um pouco como se alguém tivesse se aproximado furtivamente de suas costas estivesse parado entre ele a luz entre ele a porta preta a haste arrebentou a maçaneta na mão de Jonesy se soltou e a porta do banheiro se entreabriu imediatamente puxada pelo peso da coisa em forma de enguia que a ela se agarrava Jonesy emitiu um grito estridente e largou a maçaneta ela caiu sobre o rolo de fita isolante e quicou de lado ele girou para correr e deu de cara com um homem cinzento ele a coisa era um estranho mas de algum modo nada estranho Jonesy vira representações dele numa centena de programas de tv de histórias extraordinárias nas primeiras páginas de milhares de tabloides do tipo que joga na cara da gente os horrores tragicômicos enquanto a gente está parado na fila do caixa do supermercado em filmes como o ET e o fogo no céu o senhor cinza que é uma matéria prima de arquivo X todas as imagens acertaram em relação aos olhos pelo menos aqueles olhos pretos grandes que eram exatamente iguais aos olhos da coisa que saíra de macarte mastigando-lhe o traseiro e a boca estava fechada um talho vestigial não mais do que isso mas a sua pele cinza caía em dobras e pregas frouxas como um elefante morrendo de velhice das rugas a porta dos fundos carregando na mão o inútil rolo de fita isolante ele não sabia sabia apenas que o senhor cinza estava agonizando e Jonesy tinha de passar por ele porque a coisa no banheiro havia acabado de cair no piso com um pesado baque e avançaria contra ele Marcy disse o senhor cinza falou com uma clareza perfeita embora o vestígio de boca não tivesse se movimentado Jonesy ouviu a palavra no centro de sua cabeça no mesmo e exato lugar em que sempre ouvir a Duditz chorar o que quer a coisa no banheiro resvalou por entre seus pés mas Jonesy mal percebeu mal percebeu que ela se enrolou entre os pés nus e sem dedos do homem cinza por favor pare disse o senhor cinza dentro da cabeça de Jonesy era o clique mas era a linha às vezes a gente vê a linha às vezes a gente a ouve como vira naquela vez o fluxo dos pensamentos de culpa de Defunek não suporto mais me deu uma dose onde está Marcy a morte estava à minha procura naquele dia Jonesy pensou desencontrou-se de mim na rua desencontrou-se de mim no hospital se ao menos por um ou dois quartos e tem me procurado desde então e enfim me encontrou e então a cabeça da coisa explodiu rebentou desprendendo uma nuvem vermelho alaranjada de partículas que cheiravam a éter Jonesy as respirou capítulo 8 Roberta o cabelo agora grisalho uma viúva de 58 anos de idade mas ainda uma mulher passarinho com gosto por vestidos estampados de flores essas coisas não mudaram a mãe de Dutts estava sentada na frente do aparelho de televisão no apartamento térreo de West Derry Akris em que morava com o filho vender a casa de Maple Lane após a morte de Alf teria tido condições para mantê-la Alf lhe deixara dinheiro em abundância o seguro de vida lhe pagara uma grande soma e além disso havia participação na firma de peças de automóvel importadas que ele fundara em 1975 mas era muito grande e havia muitas lembranças acima e abaixo da sala de estar onde ela e Dutts passavam a maior parte do tempo acima ficava o quarto onde ela e Alf dormiam e conversavam faziam planos e sexo abaixo ficava a sala onde Dutts e os amigos dele passaram tantas tardes e noites na opinião de Roberta eram amigos enviados pela providência anjos de bom coração e bocas sujas que na verdade esperavam que ela acreditasse que quando começou a fazer food Dutts estava procurando dizer Fudge que eles explicaram com seriedade era o nome do novo cachorrinho de Pete Elmer Fudge abreviado para Fudge e claro ela fingiu ter acreditado nisso muitas lembranças muitos fantasmas de tempos felizes e depois claro Dutts adoeceu fazia dois anos agora que estava doente e nenhum dos velhos amigos o sabia porque já não o visitavam mais e ela não tinha coragem de pegar o telefone e ligar para Biver que teria telefonado para os outros agora sentava-se na frente da televisão onde o pessoal do noticiário local finalmente deixou de dar apenas as manchetes da tarde e manteve no ar o noticiário completo Roberta ouvia com atenção receando o que estaria acontecendo no norte mas ao mesmo tempo fascinada a parte mais assustadora era que ninguém parecia saber com exatidão o que estava acontecendo qual era a notícia ou qual importante era havia caçadores desaparecidos talvez uma meia dúzia deles numa área remota do Maine cerca de 240 quilômetros ao norte de Derry esse detalhe parecia bastante claro Roberta não tinha certeza mas estava segura de que os repórteres se referiam a Jefferson Tracking onde os garotos costumavam ir caçar voltando com histórias sanguinárias que tanto fascinavam como assustavam dudits teriam os caçadores ficado simplesmente isolados por uma nevasca provocada pela zona de baixa pressão de Alberta e que passara pela área depositando 15 ou 20 centímetros de neve talvez ninguém sabia dizer ao certo mas um grupo de quatro homens que estivera caçando na área de Quineo parecia ter de fato desaparecido suas fotografias foram mostradas na tela os nomes pronunciados com solenidade Oris, Rupert, McCarty, Shoe o último era nome de mulher caçadores desaparecidos não constituíam um assunto tão importante ao ponto de interromper as novelas da tarde mas havia também um outro assunto pessoas avistaram no céu estranhas luzes multicoloridas dois caçadores de Millenock que estiveram na área de Quineo dois dias antes afirmavam ter visto um objeto em forma de charuto pairando sobre torres da rede elétrica na floresta não havia rotores no objeto disseram e nem um meio visível de força propulsora simplesmente pairavam 600 metros acima das torres elétricas emitindo um zumbido grave que vibrava nos ossos do corpo e nos dentes da boca o que parecia os dois caçadores afirmaram ter perdido dentes apesar de que eu abrirem a boca para mostrar as falhas Roberta achou que os dentes restantes também estavam prestes a cair os caçadores estavam dirigindo uma velha perua cheve e quando tentaram se aproximar para ter uma visão melhor o motor parou um dos homens tinha um relógio movido a pilha que andou para trás durante umas três horas depois do acontecimento e então parou de vez o relógio do outro caçador do tipo antigo com um mecanismo de corda funcionara normalmente segundo o repórter vários outros caçadores e moradores da área avistaram objetos voadores não identificados uns na forma de charuto outros na forma mais tradicional de disco nas últimas duas semanas mais ou menos a gíria militar para essa onda de aparições segundo o repórter era flap caçadores desaparecidos ufos sensacional e sem dúvida bastante bom para abrir o noticiário de Live at Six o jornal de última hora sua cidade o nosso estado mas agora havia mais havia coisa pior havia apenas rumores de certo e Roberta rezou para que não fossem fundados mas era horrível o suficiente para mantê-la ali sentada por quase duas horas tomando café em excesso e ficando cada vez mais nervosa os rumores mais apavorantes diziam respeito a relatos de algo que fizeram uma aterrissagem forçada na floresta não longe de onde os homens teriam avistado a espaçonave em forma de charuto pairar sobre as torres de eletricidade quase tão inquietantes eram os relatos de que uma área razoavelmente grande do município de Arostock talvez 320 km² em grande parte de propriedade de indústrias de papel do governo estava sob quarentena um homem pálido e alto com um olhar bastante fixo falou rapidamente para os repórteres na base da guarda aérea nacional de Bangor estava na frente de uma placa que proclamava morada dos maníacos e disse que nenhum dos rumores era verdadeiro mas que vários relatos conflitantes estavam sendo investigados a legenda abaixo deles dizia apenas Abraham Kurtz Roberta não foi capaz de identificar sua patente ou mesmo se era realmente um militar ele estava trajando um simples macacão verde com um zíper e nada mais se sentia frio era de se pensar que sentia pois apenas usava o macacão ele não o demonstrava havia algo nos olhos dele que eram bastante grandes e guarnecidos com pestanas brancas de que Roberta não gostou nem um pouco para ela eram olhos de um mentiroso o senhor pode pelo menos confirmar se a espaçonave que caiu não é estrangeira nem de origem extraterrestre perguntou um repórter parecia jovem ET telefonar para casa disse Kurtz e riu a maioria dos repórteres também riu e ninguém exceto Roberta vendo aquela imagem do departamento de West Derry Acres pareceu notar que não houve resposta alguma o senhor pode confirmar se há uma quarentena na área de Jefferson Tracht perguntou um outro repórter no momento não posso confirmar nem negar respondeu Kurtz estamos levando esse assunto bastante a sério hoje senhoras e senhores os dólares do seu governo estão sendo muito bem empregados em seguida afastou-se indo na direção de um dos helicópteros cujas hélices giravam devagar e em cuja lateral se lia em letras garrafais GNA essas imagens haviam sido gravadas em videotape às 9h45 da manhã de acordo com o âncora do noticiário as imagens seguintes uma gravação trêmula feita com uma câmera na mão haviam sido feitas a partir de um Cessna alugado pelo Channel 9 News para sobrevoar o Jefferson Tracht a atmosfera estava obviamente tomada por turbulências e caía uma grande quantidade de neve mas não o suficiente para obscurecer os dois helicópteros que apareceram e flanquearam o Cessna dos dois lados como duas enormes libélulas marrons houve uma transmissão pelo rádio tão inaudível que Roberta precisou ler as legendas da transcrição impressas em amarelo na parte inferior da tela da TV esta área está interditada ordenamos que retornem ao ponto de origem de seu voo repetindo esta área está interditada retornem interditada tinha o mesmo sentido que estar sob quarentena Roberta Cavell achou que provavelmente sim embora também achasse que sujeitos como aquele homem Kurtz podiam usar de subterfúgios as letras na lateral dos helicópteros eram bastante visíveis GNA um deles devia ter sido o mesmo que levou Abraham Kurtz para o norte o piloto do Cessna falou sob ordem de quem esta operação está sendo conduzida rádio retorne Cessna ou será forçado a retornar o Cessna teve de retornar o combustível estava chegando ao fim de qualquer maneira informou o âncora como se isso explicasse tudo depois disso o noticiário apenas reprisou o mesmo material e o chamou de atualização as redes mais poderosas haviam supostamente enviado correspondentes ela estava se levantando para desligar o aparelho de televisão começava a ficar nervosa assistindo aquilo quando Duditz gritou o coração de Roberta parou de bater dentro do peito e em seguida disparou numa velocidade redobrada ela girou o corpo batendo contra a mesa da Laza e Boy do lado que pertencera a Alf e agora era dela derrubando a xícara de café encharcou o TV Guide afogando o elenco de família soprano numa poça marrom ao grito seguiram-se soluços altos e histéricos os soluços de uma criança mas havia isso em relação a Duditz ele estava na casa dos 30 anos agora mas morreria como uma criança bem antes de chegar aos 40 por um momento tudo que ela pôde fazer foi ficar parada em pé por fim saiu do lugar desejando que Alfie estivesse ali ou melhor ainda um dos garotos não que algum deles fosse um garoto agora claro que não apenas Duditz ainda era um garoto a síndrome de Down o transformara num Peter Pan e logo morreria na terra do nunca estou indo Dud ela gritou e de fato estava mas se sentia velha enquanto corria as pressas pelo corredor até o quarto dos fundos o coração a bater contra as costelas como se quisesse escapar a artrite lhe agulhando o quadril nenhuma terra do nunca para ela estou indo a mamãe está indo soluçando e soluçando como se seu coração estivesse partido chorara na primeira vez que notou que as gengivas estavam sangrando depois de escovar os dentes mas nunca gritara e fazia anos que não gritava desse jeito o tipo de soluço desenfreado que entra na cabeça da gente e dilacera o cérebro bate e zumba bate e zumba e bate e zumba Dud o que foi? precipitou-se dentro do quarto e olhou para ele de olhos arregalados tão convencida de que ele estava com uma hemorragia que no início de fato viu sangue mas havia apenas Dud desbalançando-se para frente e para trás na cama de hospital provida de manivelas as faces molhadas de lágrimas os olhos exibiam o mesmo e velho verde brilhante mas o resto de sua cor havia desaparecido o cabelo também desaparecera o cabelo também desaparecera o belo cabelo loiro que a mãe lembrava a arte Garfunkel quando jovem a tênue luz invernal que entrava pela janela bruxuleava em seu crânio bruxuleava nas garras enfileiradas no criado mudo comprimidos contra a infecção comprimidos contra a dor mas nenhum comprimido que parasse o que estava acontecendo com ele ou mesmo o atenuasse bruxuleava no poste de soro intravenoso na frente do criado mudo mas nada havia de errado que ela pudesse ver nada que justificasse a expressão de dor quase grotesca em seu rosto ela se sentou ao lado dele segurou a cabeça agitada e a levou contra seu seio mesmo agora na inquietação a pele dele era fria seu sangue exaurido e agonizante era incapaz de lhe aquecer o rosto ela se lembrou de ter lido Drácula havia muito tempo no tempo do colegial o terror prazeroso que se tornava um tanto menos prazeroso quando se deitava para dormir a luz apagada o quarto repleto de sombras lembrava-se de ter ficado muito contente por não haver vampiros de verdade mas naquele momento tinha outra concepção havia pelo menos um e era bem mais aterrorizante de que qualquer conde da Transilvânia chamava-se não Drácula mas Leucemia e não havia estaca que lhe pudesse enterrar no coração Duditz Dud meu amor o que foi e ele gritava com a cabeça deitada no peito fazendo-a esquecer tudo o que poderia ou não estar acontecendo em Jefferson Tract congelando-lhe o couro cabeludo e fazendo a pele formigar e arrepiar Ierto Ierto Aman Ierto não havia necessidade de lhe pedir que repetisse ou que tornasse a dizer de maneira mais clara ouvir ao falar a vida inteira e sabia mais que o bastante Beaver está morto Beaver está morto Mãe Beaver está morto Capítulo 9 Pete e Beck Pete gritava deitado no sulco cheio de neve da estrada por onde tombara até que não teve mais forças para gritar e apenas ficou deitado por um tempo procurando suportar a dor e encontrar uma forma de condescender não conseguia não se tratava de dor a que pudesse se acostumar agonia de Brett Brick não tinha ideia de que havia uma dor assim no mundo se soubesse de certo não teria deixado a mulher com Marcy embora o nome dela não fosse Marcy quase sabia o nome dela mas o que importava era ele quem estava em apuros ali a dor subindo do joelho em espasmos crispados quentes e terríveis ficou deitado na estrada todo o trêmulo a sacola plástica ao lado obrigado pela preferência escrito na lateral Pitt estendeu a mão para pegá-la querendo verificar se haveria uma ou duas garrafas não quebradas e quando a perna enrijeceu um raio de agonia disparou do joelho fez os latejos anteriores parecerem meras pontadas Pitt gritou novamente e desmaiou quando voltou a si não soube dizer quanto tempo ficar inconsciente a luz sugeria que não fora muito tempo mas seus pés estavam dormentes e as mãos começavam também a ficar insensíveis apesar das luvas estava deitado parcialmente de lado a sacola de cerveja ao lado dele numa poça de lodo ambarino congelado o joelho doía um pouco menos provavelmente adormecera também e ele se deu conta de que era capaz de pensar de novo o que era bom porque estava metido num pipe papão tinha de retornar ao abrigo e à fogueira e tinha de fazê-lo sozinho se simplesmente permanecesse ali deitado à espera de Harry e da motoneve estaria suscetível a ser um bloco de gelo quando Harry chegasse um bloco de gelo tendo ao lado uma sacola de garrafas de cerveja quebradas obrigado pela preferência seu alcoólatra de merda muito obrigado a mulher poderia morrer também e tudo porque Pete Moore tinha porque tinha de ir atrás da loirinha olhou para a sacola com desgosto não podia jogá-la na floresta não podia correr o risco de tornar a despertar o joelho então cobriu-a com a neve como um cachorro cobre o próprio excremento e em seguida começou a rastejar o joelho não parecia dormente no final das contas Pete rastejou apoiando-se nos cotovelos e impulsionando-se com o pé são os dentes cerrados o cabelo caindo sobre os olhos nenhum animal agora a debandada cessara e havia apenas ele o som entrecortado de sua respiração e os gemidos abafados de dor cada vez que o joelho tocava no chão ele sentia o suor escorrer nos braços e nas costas mas os pés continuavam dormentes assim como as mãos teria desistido mas a meio caminho ao longo do trecho reto avistou a fogueira que ele e Harry acenderam consumira-se bastante mas ainda estava lá Pete começou a se arrastar na direção dela e cada vez que batia a perna e os raios de agonia eram produzidos procurava projetá-los nas centeiras alaranjadas da fogueira queria chegar lá doía como um inferno mais que perfeito mas ah como desejava chegar lá ele não queria morrer congelado na neve vou conseguir Beck murmurou vou conseguir Beck disse o nome uma dezena de vezes antes de se ouvir pronunciando ao se aproximar da fogueira deteve-se para consultar o relógio e franziu a testa o relógio marcava 11h40 mais ou menos e isso era loucura lembrava-se de ter olhado as horas antes de iniciar a volta até o escute eram 12h20 uma consulta um pouco mais demorada revelou a origem da confusão o relógio estava andando para trás o ponteiro dos segundos movendo-se da esquerda para a direita em saltos espasmódicos e irregulares observou isso sem muita pressa já não tinha capacidade para apreciar algo assim tão incomum como peculiaridade mesmo a perna já não era sua principal preocupação estava sentindo muito frio e fortes tremores começaram a lhe percorrer o corpo enquanto engatinhava com o cotovelo e se impulsionava com a perna boa que ia se cansando rapidamente avançando pelos últimos 50 metros até a fogueira mortiça a mulher não estava em cima da lona agora estava deitada no outro lado da fogueira como se tivesse se arrastado na direção da lenha que restava e depois se prostrasse oi coração cheguei ele disse com a voz ofegante tive um probleminha com o joelho mas agora eu estou de volta essa coisa no joelho Beck é culpa sua de qualquer maneira por isso vê se não reclama está certo Beck é este o seu nome talvez mas a mulher não respondeu apenas fitava fixamente ele ainda havia só um olho embora não soubesse se era o mesmo ou se era o outro não parecia tão horripilante agora mas talvez isso se devesse ao fato de que ele tinha outras coisas com que se preocupar a fogueira por exemplo estava sem lenha mas havia uma boa base de carvões e ele concluiu que chegar a tempo colocar uma boa lenha na queridinha armá-la de verdade e depois se deitar com sua garota Beck mas contra o vento pelo amor de Deus aqueles puns eram demais esperar Harry não seria a primeira vez que Harry teria oportunidade de assar castanhas numa fogueira Pete rastejou na direção da mulher e da pequena pilha de lenha atrás dela e quando chegou perto perto o bastante para começar a sentir de novo o cheiro químico de éter entendeu porque o olhar dela já não o incomodava o horripilante olhar de chacal estava ausente tudo estava ausente ela se arrastara meio caminho em volta da fogueira e morrera a crosta de neve em torno da cintura e do quadril se tornaram vermelho escuro Pete se deteve por um instante apoiando-se nos braços doloridos e observando-a mas o seu interesse nela morta ou viva não ia muito além do interesse passageiro que tivera no relógio que andava para trás o que pretendia era pôr um pouco de lenha na fogueira e se aquecer pensaria no problema da mulher mais tarde no mês seguinte talvez sentado em sua sala de estar com o joelho engessado e uma xícara de café na mão por fim chegou até a pilha de lenha havia apenas quatro pedaços mais grandes Henry talvez voltasse antes que a lenha queimasse e recolheria mais lenha antes de partir em busca de ajuda o velho e bom Henry ainda usando os ridículos óculos com aros de chifre mesmo numa época de lentes de contato e cirurgia laser mas com ele se podia contar a memória de Pete tentou retornar ao scute arrastando-se para dentro do scute e sentindo o cheiro de água de colônia que Henry na verdade não estava usando mas ele não deixou não vamos lá como dizem os garotos como se a memória fosse um destino basta de água de colônia fantasma basta de lembranças de dândites basta de sem animação basta de sem diversão já estava farto disso jogou um galho de cada vez dentro da fogueira segurando os pedaços desajeitadamente com o braço meio de viés semicerrando os olhos ao sentir a dor no joelho mas apreciando o modo como as centelhas se erguiam rosas numa nuvem espiralando sob a cobertura inclinada de zinco como pirilampos alucinados antes de se apagarem Henry estaria de volta logo ele se agarraria a isso simplesmente observe o fogo se avivar e agarre a esse pensamento não não voltará porque as coisas deram errado na hole in the wall algo a ver com Rick ele disse observando as chamas saborearem a lenha nova logo se nutririam e se tornariam grandes retirou as luvas com auxílio dos dentes e manteve a mão erguida no calor do fogo o corte perto da palma da mão direita onde o caco da garrafa penetrara era longo e profundo deixaria uma cicatriz mas e daí o que eram uma ou duas cicatrizes entre amigos e eram amigos não eram sim a velha gangue de Kansas Street os piratas sanguinários com as espadas de plástico e os bastões de raio de guerra nas estrelas acionados a pilha uma vez fizeram algo heróico duas contando a garota Rinhauer na ocasião a fotografia deles até saiu no jornal então e daí se tivessem algumas cicatrizes e daí se alguma vez talvez apenas talvez tivessem matado um sujeito porque se alguma vez existia um sujeito que merecia ser morto mas também não iria para lá de jeito nenhum coração viu a linha porém gostasse ou não viu a linha de uma forma mais clara do que em anos anteriores primeiro viu Biver depois o ouviu também bem no centro da cabeça Jones e você está aí cara não se levante Biver disse Pete observando as chamas estalando e se elevando o fogo agora estava quente lançando calor sobre o seu rosto deixando-o sonolento fique bem aí onde está só você sabe aguente firme o que exatamente isso significava o que é todo esse blá 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 como o próprio Biver às vezes dizia quando eles eram meninos uma frase que não se referia a nada em especial mas que a ela não resistiam Pete sentiu que conseguiria saber se o desejasse a linha estava tão luminosa vislumbrou ladrilhos azuis uma cortina de chuveiro azul transparente um boné laranja berrante o boné de Rick o boné de Macarty o boné do velho senhor eis que estou à porta e bato e sentiu que conseguiria captar todo o resto se o desejasse não sabia se isso era o futuro o passado ou o que estava acontecendo exatamente naquele minuto mas conseguiria saber se o desejasse se... não disse e afastou tudo isso havia alguns galhos e gravetos no chão Pete o jogou dentro da fogueira depois olhou para a mulher o olho aberto não oferecia ameaça agora estava empanado assim como ficam os olhos no servo depois que a gente atira nele todo aquele sangue em volta dela ele supôs que ela sofrer uma hemorragia algo dentro dela arrebentara uma tremenda explosão supôs que ela talvez sabendo que isso fosse ocorrer tivesse se sentado na estrada porque queria ter certeza de que alguém haveria ao passar por ali alguém passou mas veja só o que aconteceu coitada da vaca coitada da vaca azarada Pete esticou o corpo de leve para a esquerda até poder puxar a lona e depois começou a se mover em sua direção foi o trenó improvisado da mulher e agora seria sua mortalha improvisada sinto muito disse Beck ou seja lá qual for o seu nome eu sinto muito mesmo mas eu não poderia ter ajudado você ficando aqui sabe eu não sou médico eu sou um vendedor de carros de merda e você estava fodida desde o início era como queria concluir a frase mas as palavras secaram em sua garganta assim que viu a parte de trás dos pés dela essa parte só se tornou visível quando ele se aproximou porque ela morrera de frente para a fogueira os fundilhos da calça de Brim estavam arrebentados como se ela tivesse enfim acabado de soltar gases e passasse para dinamite pedaços rasgados de Brim tremulavam a brisa também tremulando estavam fragmentos das roupas de baixo pelo menos dois pares de malha uma de algodão branco grosso a outra de seda rosa e alguma coisa se desenvolvia nas duas pernas da calça e nas costas do casaco parecia bolouro ou algum tipo de fungo vermelho dourado ou talvez a cor resultasse apenas do reflexo da luz da fogueira algo saíra de dentro dela algo sim algo e está me observando neste exato momento Pete olhou para dentro da floresta nada a debandada dos animais havia acabado e estava sozinho só que não estou não não estava algo mais estava em algum lugar algo que não se dava bem no frio algo que preferia o calor lugares úmidos só que só que cresceu muito e está sem alimento você está aí Pete achou que chamar assim desse jeito o faria sentir-se um idiota mas não fê-lo sentir-se mais amedrontado do que nunca seus olhos se detiveram num rastro mais delineado daquele bolor partia do corpo de Beck sim era Beck sem dúvida tão Beck quanto Beck ela podia ser e seguia dando a volta na quina da cobertura inclinada do abrigo um momento depois Pete escutou o ruído de um raspar escamoso como se alguma coisa deslizasse pela chapa de zinco esticou o pescoço acompanhando o ruído com os olhos vai embora sussurrou vai embora e me deixa em paz eu estou fudido houve um outro breve deslizar no que a coisa se movimentava mais para cima no zinco sim estava fudido lamentavelmente também ele era alimento a coisa lá em cima tornou a deslizar Pete achava que ela não esperaria muito tempo talvez não pudesse esperar muito tempo não ali em cima seria igual uma lagartixa numa geladeira o que ela faria seria saltar sobre ele e ele então se deu conta de algo terrível estivera tão vidrado na cerveja que se esquecera da merda das armas o primeiro impulso foi ir mais para fundo na cobertura inclinada mas seria um erro como correr na direção de um beco sem saída em vez disso agarrou a extremidade saliente de um dos galhos que acabara de pôr na fogueira não o tirou de dentro da fogueira ainda não apenas o envolveu frouxamente com a mão a outra extremidade ardia incandescente vem disse na direção da chapa de zinco da cobertura gosta de uma coisa quentinha eu tenho uma coisa quente para você vem buscar que porcaria deliciosa nada não de cima da cobertura pelo menos houve um suave som de flampo de neve caindo de um dos pinheiros atrás dele quando os galhos mais baixos despejaram a sua carga a mão de pete segurou com mais força a tocha improvisada erguendo-a um pouco da fogueira em seguida tornou-a a sentá-la numa pequena ciranda de centelhas vem seu filho da puta eu sou quente eu sou apetitoso e estou te esperando nada mas estava lá não podia esperar muito tempo ele tinha certeza disso ele logo viria o tempo passou pete não sabia o certo quanto tempo o relógio parara de funcionar às vezes seus pensamentos pareciam se intensificar como às vezes acontecia quando ele e os outros se reuniam na casa de Duditz embora à medida que iam ficando adultos e Duditz permanecia o mesmo e isso acontecesse mesmo era como se o corpo e o cérebro deles em mudança gradual tivessem perdido a aptidão de captar os sinais estranhos de Duditz essa intensidade era igual àquela mas não exatamente igual àquela algo novo talvez talvez fosse algo relacionado às luzes no céu estava ciente que Beaver tinha morrido e que algo terrível tinha acontecido com Jones mas não sabia o que o que quer que tivesse acontecido pete achava que Henry também sabia embora sem clareza Henry estava imerso em sua própria cabeça e pensava em Bambury Cross Bambury Cross cavalgue um cavalo de pau até Bambury Cross o galho fora consumido mais pela chama mais perto de sua mão e Pete perguntou a si mesmo o que faria se fosse consumido a ponto de não poder usá-lo se a coisa em algum lugar esperasse mais tempo por ele então lhe ocorreu um outro pensamento claro como o dia e vermelho de pânico tomou conta de sua cabeça e ele começou a berrá-lo cobrindo o ruído da coisa na cobertura que deslizava com rapidez pelo zinco inclinado por favor não nos firam mas machucariam machucariam por quê o quê porque eles não são indefesos como pequenos ETs meninos esperando que alguém lhes dê um cartão de telefone da telefônica da nova Inglaterra para que possam ligar para casa eles são uma doença são câncer graças a Deus e meninos nós somos uma grande e quente dose radioativa de quimioterapia estão me ouvindo meninos Pete não sabia se estavam ouvindo os meninos a quem a voz se referia mas ele estava ouvindo estavam vindo os meninos estavam vindo os piratas sanguinários estavam vindo e não havia nada no mundo que os fizesse parar e no entanto pediam que parasse e Pete lhes pedia por favor não nos firam por favor por favor pelo amor de Deus nós somos indefesos em sua mente viu a mão o cocô seco de cachorro o garoto seminu que chorava e o tempo inteiro a coisa na cobertura ia deslizando agonizando mas não tão indefesa estúpida mas não totalmente estúpida chegando por trás de Pete enquanto ele gritava enquanto estava deitado de lado próximo a mulher escutando enquanto principiava um riso apocalíptico câncer disse o homem de pestanas brancas por favor ele gritou por favor nós somos indefesos mas mentira ou verdade era tarde demais a motoneve passou pelo esconderijo de Harry sem diminuir a velocidade e o ruído do motor agora ia se afastando para o oeste era seguro sair mas Henry não quis não podia sair a inteligência que substituir a Jonesy não o notara porque estava distraído ou porque Jonesy de algum modo poderia de algum modo estar mas não a ideia de que ainda haveria algo de Jonesy dentro daquela nuvem terrível era demasiado fantasiosa e agora que a coisa havia ido embora retirava-se pelo menos havia as vozes tomavam conta da cabeça de Harry fazendo-o sentir-se meio louco com sua tagarelice assim como o choro de Dudley sempre o fizera sentir-se meio louco pelo menos até que a puberdade pôs um fim a quase toda essa bobagem uma das vozes pertencia a um homem que dissera algo acerca de um fungo morre facilmente a menos que entre num hospedeiro vivo e depois algo acerca de um cartão de telefone da telefônica da Nova Inglaterra e quimioterapia sim uma grande e quente dose radiativa era a voz Henry pensou de um lunático tratar um bom número deles e tinha autoridade para julgar Deus sabia as outras vozes o faziam duvidar de sua própria sanidade não reconhecia todas elas mas reconhecia algumas Walter Cronkty perna longa Jack Webb Jimmy Carter uma mulher que ele achou que fosse Margaret Thatcher às vezes as vozes falavam inglês às vezes em francês Inepad infection Harry disse e se pôs a chorar estava apasmo e contente por constatar que ainda havia lágrimas no coração do qual ele achava que todas as lágrimas e todos os risos os risos verdadeiros haviam fugido lágrimas de horror lágrimas de piedade lágrimas que abriam o chão de pedra da obsessão egoísta e rebentavam a rocha embaixo aqui não há infecção por favor ó Deus basta não 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 depois o trovão humano principiou a oeste e Henry levou as mãos à cabeça achando que os gritos e a dor arrebentariam os putos estavam os putos estavam massacrando-os Pete estava sentado junto da fogueira desatento para os urros de dor de seu joelho deslocado sem perceber que agora segurava o galho da fogueira perto da têmpora os gritos dentro da cabeça não conseguiam abafar direito os sons da metralhadora que vinham do oeste metralhadoras de grande porte calibre 50 depois os gritos por favor não nos firam somos indefesos não há infecção se transformaram em pânico não surtiram efeito nada surtiria efeito o feito estava feito um movimento capturou os olhos de Pete e ele se virou no exato instante em que a coisa que estava na cobertura o atacou vislumbrou o volto difuso de um corpo delgado como de uma fuinha que parecia impulsionado por uma causa muscular e não por pernas e em seguida os dentes se cravaram no tornozelo o roll e ergueu a perna boa para a frente com tanta força e ímpeto que quase golpeou o próprio queixo com o joelho a coisa subiu com a perna agarrada feito sanguessuga eram essas as coisas que pediam misericórdia se eram que se fudessem que se fudessem estendeu a mão direita para agarrar a coisa a mão direita cortada com o caco da garrafa de Bud sem querer pensar a tocha improvisada ele continuou a segurar perto da têmpora com a mão esquerda não ferida agarrou algo que parecia uma fria geleia coberta de pelos a coisa soltou o tornozelo de imediato e Pete apenas teve um vislumbre de uns olhos pretos sem expressão olhos de tubarão olhos de águia antes da coisa fincar na mão que a agarrava os dentes que formavam um agulheiro rasgando ao longo da perfuração do corte anterior a agonia a agonia se assemelhou ao fim do mundo a cabeça da coisa se possuía uma enterrara-se em sua mão rasgando esfrangalhando cavando cada vez mais fundo o sangue jorrou em leques abundantes enquanto Pete tentava desvencilhar-se dela borrando a neve a lona coberta de serragem e o casaco da mulher morta gotas espiraram dentro da fogueira e chiaram como gordura numa frigideira quente agora a coisa emitia um feroz som de trinado a cauda espessa como o corpo de uma moreia enrolou-se em volta do braço surrado num esforço de paralisá-lo Pete não tomou uma decisão consciente de usar a tocha porque se esqueceu dela seu único pensamento era arrancar com a mão esquerda a terrível coisa que lhe mordia a mão direita no início quando ela pegou fogo e se cobriu de chamas tão quente e brilhante como um maço de jornal ele não tom grito em parte por sentir uma nova dor em parte por triunfo pôs-se de pé num salto por enquanto pelo menos o joelho inchado não doía nem um pouco e girou o braço direito atacado num grande arco impetuoso na direção de um dos postes de suporte do abrigo soou um baque e o trinado foi substituído por um abafado som de guincho por um instante interminável o agulheiro de dentes enterrado em sua mão se aprofundou ainda mais depois se afrouxou e a criatura prendeu e tombou no chão congelado Pete pisou nela sentiu a contorcer-se sob o tacão da bota e se encheu de um momento de puro e selvagem triunfo antes do joelho violentado ceder completamente e a perna se dobrar pelo avesso os tendões arrebentados caiu pesadamente de lado face a face com Beck a caroneira letal sem perceber que a cobertura de zinco começava a se deslocar o poste que ele golpeara com o braço curvando-se lentamente para fora por um momento o rudimento de rosto da coisa fuinha estava um palmo do rosto de Pete o corpo inflamado se agitava contra seu casaco os olhos pretos fervilhavam não havia nada tão requintado que se assemelhasse a uma boca mas quando o bojo na parte superior do corpo se desprendeu revelando os dentes Pete urrou não e a arremessou para dentro da fogueira onde ela estrebuchou e emitiu um frenético trinado feito um macaco seu pé esquerdo desenhou um pequeno arco ao empurrar a coisa ainda mais para dentro da fogueira a ponta da bota bateu no poste inclinado que acabara de decidir que suportaria a cobertura um pouco mais e isso foi um grande abuso e o poste cedeu derrubando metade do telhado de zinco um ou dois segundos depois o outro poste também cedeu o resto do telhado desabou sobre a fogueira espalhando um jorro de centelhas rodopiantes por um momento foi só isso depois a chapa de zinco enferrujado começou a se mover para cima e para baixo como se estivesse respirando um momento depois Pete rastejou embaixo dela seus olhos estavam embaciados sua pele estava lívida do choque o punho esquerdo do casaco em chamas olhou para ele por um instante com as pernas ainda sob a cobertura caída do joelho para baixo depois ergueu o braço na frente do rosto respirou fundo e soprou as chamas no casaco como se fossem uma gigantesca vela de aniversário vindo do leste soou o zumbido do motor de uma motoneve de ônese ou o que restara dele a nuvem Pete não achou que lhe demonstraria qualquer gesto de misericórdia aquele não era um dia para misericórdia em Jefferson Tract tinha de se esconder mas a voz que o aconselhava a fazê-lo era distante e sem importância uma coisa era boa tinha impressão de que finalmente deixara de beber ergueu a mão direita mordida na frente do rosto faltava um dedo provavelmente engolido pela coisa outros dois pendiam de tendões rompidos viu a substância vermelho-dourada já crescendo ao longo dos cortes mais profundos os que o monstro infligira e o que ele mesmo causara ao se arrastar para dentro do escute à procura da cerveja sentia uma espécie de sensação efervescente enquanto a substância fosse o que fosse nutria-se de sua carne e de seu sangue Pete de repente sentiu que não poderia morrer tão cedo o som das metralhadoras ao oeste havia cessado mas ainda não havia acabado absolutamente não e como se esse pensamento a invocasse uma tremenda explosão sacudiu o dia eliminando o zumbido da motoneve que se aproximava e tudo mais tudo menos a incessante efervescência em sua mão quer dizer em sua mão a substância se alimentava da mesma forma que o câncer que matara seu pai se alimentara do estômago e dos pulmões do velho homem Pete passou a língua nos dentes sentiu brechas onde alguns deles antes estiveram fechou os olhos e aguardou o porco o o e é o o A CIDADE NO BRASIL